Mas que beleza de prédio você tem aqui, Leucátia, tudo tão limpinho. Graças à minha administração, porque aqui tem que ter pulso firme, senão vira um chiqueiro. É, imagino que dê muito trabalho pra tomar conta disso tudo. Muito, mas aí eu venho pra cá, pro meu jardim de ver relaxar. Não é maravilhoso? O único problema são essas pracas que teimam em infestar o meu jardim. Ué, não vai apresentar a gente, dona Leucátia? É claro que não. Eu sou o Max e ele é o Zeca. Fora daqui. Sumam daqui, seus fedelhos enxeridos. Anda, circulando, circulando. Ah, não fala assim, Leucátia. Eles lembram tanto o meu... Hum, hum. Eita, o que é isso? Eita, o que é isso? Ah, Leucátia, você tinha razão. Eu estava mesmo precisando sair de casa, ver gente, depois de tanto tempo, né? Ah, estou até respirando melhor. Meu jardim é terapêutico. Querida, pode me devolver o cordão? Eu já estou mais calma. Cordão? Ué, mas não estava com você? Eu dei na sua mão. Não lembra? Ah, eu coloquei em cima da mesa. Aqui não está. Onde está o meu cordão? Vovó, a senhora viu alguma coisa? Vovó? O que foi? O que houve? Vovó, a senhora viu alguém entrando aqui? O cordão dormindo ainda desapareceu. Não, desapareceu. Não vi nada, não. Assim que vocês saíram, eu comecei a dormir. Ai, o cordão do meu Martim. Eu já sei quem foi. Isso é coisa daqueles pestinhas. Ah, com licença, eu preciso checar uma coisa. Pestes, pulgas, pirralhos. Agora vocês abusaram, vocês me pagam seus verruguentos, nojentos. Ai, o que que é isso no seu nariz? Eu não sei, mas tem uma viúga bem bizarra na sua testa. E vão ficar assim até o cordão dormindo aparecer. Entenderam? Eu não vou me olhar no espelho nunca mais. Esquece isso agora, Zeca. É. Precisamos nos concentrar. E esse cordão que sumiu, será que ele é mágico? É uma boa pergunta pra gente fazer pra tal dormindo. E uma boa desculpa pra chegarmos mais perto dela. E essa é mais uma missão para os imensíveis. Os imensíveis. Os verrugantes. Detetives do prédio azul. O que é isso? Que abuso? Vão entrando assim, sem serem convidados? Vocês acham o quê? E o que que vocês vieram fazer? Hein? Seus fedelhos sem coração. Devolver o cordão, foi isso? Estamos trabalhando nisso. A senhora que ama o que que a gente encontra o tal cordão. Mas vocês têm como achar o ladrão? Sim. Mas antes, precisamos fazer algumas perguntas. O cordão é mágico? Não, não. Tem valor sentimental. Meu filho Martim usava o tempo todo. Não tirava pra nada. Um rapaz que desapareceu na biblioteca pública de onde? Como é que vocês sabem disso, seus bisbilhoteiros? Mas que mania de ficar escutando as minhas conversas! O cordão foi a única coisa que encontraram dele na biblioteca. Onde foi a última vez que vocês viram o cordão? Eu coloquei o cordão ali em cima da mesa antes da gente sair pra tomar chá lá no jardim. Oh, dona Leucádia. É? Aquela mancha roxa já estava ali? Mancha roxa? Você está insinuando o quê? Entargue não! Minha casa é limpíssima! Ei, eu conheço esse cheiro. É igual o creme de calêndula da minha mãe. Está parecendo mais a poção curacorte. Detetive Max, acho que encontramos nossa primeira pista. O rastro continua aqui. Acho melhor irmos falar com o teu Waldo. Parece o tipo de poção que as feitas heróficas fariam. É. Vamos. Vamos. Parece que o teu Waldo saiu. É. E deixou uma bagunça danada. Estranho. Ele costuma ser tão organizado. Olha, tem mais gotas roxas aqui. Quem será que se machucou? Vamos checar se o teu Waldo está no 336 com a Brisa e com a Berê. Bora. Vem. Detetives? Estão investigando o quê? Posso ajudar? Oi, Brisa. Você viu o teu Waldo? Saiu daqui agora a pouco. Vem checar se o portal ainda estava temporariamente fechado. Olha! Olha! O que é que os pirralhos do prédio azul estão fazendo aqui no meio do dia? Já a gente de infância não abriu hoje, é? Ha, ha, ha. Como você é engraçada, né, Berenice? Eu sei. Engraçados estão vocês, com essas verrugas na cara. Andaram irritando a tia Leucádia, foi? Não tão rápido. Que mancha roxa é essa na sua mão? Isso aqui? É de uma poção cura-corte que o Jutel me emprestou. Como você se cortou? O que aconteceu? Não era pra mim. Era pra um amigo. O Cavalheiro Lançaforte. Por quem ela tá apaixonada. Afeita! Você precisa aprender a guardar segredo, garota. Mas o que ele tá fazendo aqui? E como ele saiu do livro? Ela que trouxe foi buscar ele no meio de uma batalha depois que ele foi ferido. Ué, mas o seu Waldo não disse que não se deve interferir nas histórias dos livros? Gente, isso não é da conta de vocês, tá bom? Imagina se eu ia deixar o Lança ferido e sozinho? Bom, então deve ser ele que tá espalhando manchas roxas pelo chão. E pode ter sido ele que pegou o cordão da Orminda. Para de falar besteira, garoto. O Lança é um cavaleiro honrado. Ele nunca pegaria algo que não é dele. É o que vamos descobrir. Onde ele tá agora? Pra no armazém. Deixei ele lá quietinho descansando. A gente acabou de vir do armazém e não tinha ninguém lá. O quê? Como não? Para onde o Lança foi? Eu preciso procurar por ele. Dá licença. Vou com você. Mas, Orminda, espera mais um pouco. O cordão vai aparecer. Não. Eu não devia ter saído de casa. Eu vou me trancar pra sempre. Orminda, eu não posso deixar você ir embora do meu prédio assim, com essa má impressão. Melhor eu ir. E aí, seu bem-vindão? Posidão? Eita. Você viu alguma mancha roxa aqui pelo chão? Mancha roxa? Vi. Vi sim. Lá perto do elevador. Mas já limpei, né? Sabe como é que é? Sujeira aqui na minha portaria. Não tem vez. Ih, tô investigando, é? Olha, tem outra mancha roxa ali na escada. Vamos seguir essa pista. Ai, minha santinha, eu vou lá pegar um pano pra limpar isso aí. Quanto mais eu limpo, mais aparece sujeira. Tudo eu, tudo eu. Vem. Ahá! Sabia que já era coisa sua. O que esse cordão tá fazendo na sua mão? Pode devolver. Vem. Aqui, tô dormindo. O lança forte tem uma coisa pra entregar pra senhora. Seu delinquente. Pegando as coisas dos outros. Se você fosse meu filho, eu... Essa cicatrincha... É... A-pa-pa-pum! Fala, criatura. O que aconteceu pra você chorar assim do nada? Meu filho, tinha uma cicatriz igual a daquele cavaleiro. Cavaleiro? Do que que você tá falando? O lança forte? Lança forte? Quem é lança forte? É... É um amigo da BD. Depois eu explico. Vem, Matz. Esse lança forte parece estar escondendo algum segredo. Por que será que ele pegou o cordão dormindo? Temos que interrogá-lo. E você não achou estranha essa história de duas pessoas com a mesma cicatriz? É, se bem que eu conheço duas pessoas que têm verrugas iguais. Aliás, agora que o mistério foi resolvido, tá na hora da síndica tirar esses... enfeites da gente. Como pode, Leucádia? Aquele cavaleiro tem a cicatriz e coma do meu Martim. Calma. Calma, querida. Você tá muito nervosa. Não dormiu quase nada. Você precisa descansar. Atatou! Como? Eu não consigo parar de pensar naquele rapaz. Toma isso aqui. Toma. Toma tudinho. O que é isso? É uma água doçada com barba de unicórnio, só pra acalmar os nervos. Leucádio, o que você deu pra ela? Uma poção com erva dormideira e pelo de me espreguiça. Eu precisava acalmar ela, né? E... Será que eu exagerei na dose? Mas será que esse cavaleiro é mesmo o filho perdido dormida? Não, não. Eu não vejo como. Por que você tem tanta certeza assim? Bem, é que... Sir Lançaforte é um personagem de livro que a Béret salvou depois que ele foi ferido numa batalha violenta. Personagem? Onde? De um romance de cavalaria dela. A Berenice, ela está fascinada por ele. Mas o que essa menina tem na cabeça? Ah, coisas da bruxolescência, querida. Vai dizer que você nunca se apaixonou por um personagem? Claro que sim. Leucádio, você se lembra quando você ficou objetada por aquele cantor mascarado? Isso não vem ao caso agora, vovó? E que memória a senhora tem, hein? Mas eu fico pensando é por que a Ormenda disse com muita certeza que a cicatriz é idêntica? Ah, uma coincidência, Leucádia. A Ormenda, ela ficou muito abalada com o sumiço do colar. Vai ver, ela se confundiu. Não sei, não. Sinto que aí tem coisa. Eu também fiquei cismada com essa história de cicatriz. Você acha que realmente tem chance do Antaforte ser o filho da Ormenda? E se tratando do prédio azul, tudo é possível. Mas precisamos de provas precisas. Esse caso está cada vez mais confuso. A gente precisa revisar as pistas. Vamos chamar o Max e depois ir para... Você sabe onde? Sabemos que o Lançaforte veio de um romance de cavalaria que a Bireia adora e não empresta para ninguém. Certo. E que tem um inimigo na história, que é o Cavaleiro Delfonso. E que é super misterioso. Ninguém nunca viu seu rosto. E tem a questão da cicatriz na mão, que a Ormenda garante ser igualzinha a do Martim. Precisamos descobrir como ela surgiu. É, e o Lançaforte ainda tem que explicar para a gente por que ele pegou o cordão da Ormenda. Ai, que emocionante. Parece até coisa de novela. É, galera. Eu acho que o primeiro passo é interrogar o Lançaforte. E essa é mais uma missão para os imensíveis. Os imensíveis. Os novelescos detetives do Braco Azul. Querida Berenice, já pedi que não insista. Não posso tirar o elmo. Não pode, não pode. Mas por quê? Por conta de um erro que cometi. Algo vergonhoso. Entenda, eu... Agora! Não. Atacar um cavaleiro pelas costas. Que golpe baixo. Não, moça. Espera. Ai, viu o que você fez? Irritou o meu... namorado? Quer saber de uma coisa? Sai da minha frente antes que eu transforme você em seu copéia. Vai! Oi, Brisa. O Lançaforte está por aí? Precisamos falar com ele. É. Olho no olho. Ih, boa sorte com isso aí. Ele é Berenice um danado comigo. E o que você aprontou dessa vez, Brisa? Eu só tentei tirar o elmo dele. Mas por que você fez isso, Brisa? Ué, a Berenice queria ver o rosto dele. Mas o Lançaforte disse que não podia mostrar. Então, eu tentei ajudar. Muito estranho essa resistência do Lançaforte em tirar o elmo. O que será que ele deve estar tentando esconder? Esse caso está bem complicado. Tem muitas pistas para em mim chegar. Que tal a gente se dividir? Bom, Max, eu fico aqui e procuro romance de cavalaria. Eu ajudo você, Flor. Podem contar com a detetive Brisa. E eu vou interrogar a dona Orminda. Se ela já estiver acordada, eu vou atrás do teu baldo. Qualquer coisa, nos falamos pelo Alkutonk. Tá bom. Lançaforte. Que bom encontrar você. Eu estava mesmo querendo falar contigo. Então, como é que está o ferimento? Melhor. Mas não estou para a conversa. E viu? Aconteceu alguma coisa? A Berenice insiste que eu tire o elmo. E por que você não tira? Eu receio que ela nunca mais queira me ver. Ou pior, me ache ridículo, desprezível. Isso, mas eu conheço a Berenice. Ela tem um bom coração. Confio em ela. Mas e se ela deixar de gostar de mim por causa do meu... Espera, espera. Se a Berenice, ela gosta mesmo de você, ela vai gostar do jeito que for. Pense nisso. Não está aquela senhora do cordão. Eu não sabia que era um objeto tão importante. A dorminha dela está descansando. Ela ficou muito abalada com tudo o que aconteceu ontem. Minhas sinceras desculpas. A Orminda está acordando. Que bom. Está tudo bem? Não consegui relaxar. Tive pesadelos terríveis. Mas o que é isso? Quem deixou você entrar assim? Aqui tem algumas perguntas para fazer para a bruxa. Dona Orminda. Olá. Fiquei tão nervosa ontem que não agradecia a você e seus amigos por terem recuperado o meu cordão. Em que posso ajudar? Eu queria saber mais sobre a cicatriz do seu filho. O que é isso, Zeca? Esse é um assunto delicado. Não tem porquê você ficar remexendo nisso. O que eu queria saber é como o Martim ganhou a cicatriz na mão. Foi um acidente. Ele tinha três anos. Eu usava uma roca de fiar e Martim era alucinado por aquilo. Um dia o fuso atingiu sua mão. Por sorte, eu estava perto. Agora chega. Fora daqui. Chega de importunar a minha amiga. Anda. Fora. Espera aí. Eu ainda tenho outras perguntas para fazer. Não tem pergunta nenhuma. Anda. Fora daqui. Show. E fecha a porta. Então, você sabe onde está o livro? Não exatamente. Mas o que a brisa idealiza, a brisa realiza. Ahá. Achei. Boa. Eu vou avisar para o Max e para o Zeca. Detetives, na escuta, me encontrem no pátio. Eu tenho uma novidade mais quente que pão de queijo. Cão que eu desligo. As artimanhas de um cavaleiro mágico. Foi daqui que o nosso forte veio. Se a Bery souber que a gente pegou esse livro, ela vai ficar má feia. E vocês? Descobriram alguma coisa? Sim. A cicatriz na mão do Martim foi causada por um acidente com uma roca. E você, Max? Eu consegui essa foto aqui da cicatriz. Boa. Vamos mostrar a foto para a Orminda. Assim, ela pode dizer com certeza se é a mesma cicatriz. Tem alguma pista nesse livro, Flor? É o que nós vamos ver. Aqui não. Aqui também não. Não. Talvez de final. Ei, o que é isso? Está meio apagado, mas é um carimbo. Um carimbo da Biblioteca Pública de Ondion. Então quer dizer que... Esse livro é da Biblioteca Banida. Eu achava que era da Bery. E o que é isso aí? Bom, na biblioteca da minha escola, quando a gente pega o livro emprestado, o bibliotecário anota nessas fichas os nossos nomes e quando a gente tem que devolver. É isso. O Sussuaro não registrou as saídas. E a última pessoa que pegou o livro foi o... o Martim. Se o Lança Forte é um personagem da Biblioteca Banida, por que ele não consegue sair do livro sozinho como os outros? É verdade. É o que precisamos descobrir. E como a gente pode ter certeza de que essa é mesmo a história do Lança Forte? quem será que conhece bem esse livro? Eu acho que eu sei de alguém. Se eu conheço esse livro, claro, ele é tão antigo do tempo da minha adolescência. Mas quando foi lançado não teve muito sucesso. Mas o meu amado Bartô adorava esse livro. E eu também, porque eu já li mais de 20 vezes. E sobre o que era o livro? Ah, é sobre a história do cavaleiro e o defonso na luta contra o mal. Ué? Mas esse defonso não é o vilão? Não. O vilão é outro personagem. Quem? O seu Lança Forte? Não, não. O amiguinho da Berê deve ser de outro livro. O vilão é o cruel mago Aldebaran. Mas o nome do Lança Forte está aí no livro. A senhora não está se confundindo? Não, não. Que estranho. Isso não estava escrito assim. Parece que alguém alterou o livro. Sim, claro que eu lembro. o Alde velho tinha umas orelhas compridíssimas. Com licença, com licença. Dona Orminda, eu queria te mostrar uma foto. Como ousa atrapalhar nosso sossego, seu fedelho? Espera. Dá uma olhada, por favor. Repara bem na cicatriz. Ah, tá, tá, vai ser idêntica ao meu martim. Calma, Orminda. Está vendo? Só que você fez com ela. Aonde você conseguiu essa foto? Calma, eu vou explicar. Querida Berenice, queria me desculpar pelo meu comportamento. É que tenho medo. Medo? De mim? Mas você é tão corajoso. Já enfrentou exércitos, dragões. Mas eu tenho medo de que fuja de mim. ou ria como outros fizeram. Olha, Lança, eu não quero te impressionar nem nada, mas... Eu prometo que eu não vou rir ou correr de você. Palavra de feiticeira. Aham, finalmente eu achei vocês. Ai, eu não acredito. Calma, eu só queria mostrar para o Lança Forte essa maravilha do mundo moderno. É a evolução das rocas. Minha mãe usa para customizar as roupas. Aqui, ó. Uma roca. Tira isso de perto de mim. Enlouqueceu, Zeca? Quer que eu te transforme numa ameba? Que ideia é essa de ameaçar o Lança com uma máquina de costura? Desculpa, não foi a intenção. Eu só queria saber se o nosso Forte tinha trauma de agulha. E pelo visto, ele tem. Sim, eu... já me feri com uma. Eu não estou entendendo. Venham comigo. Estamos muito perto de solucionar um grande mistério. Vem, vem. O que está acontecendo aqui? Quem deixou vocês pegarem o meu livro? Eu, mas foi por um bom motivo. Afinal, do que se trata? Senhor Lança Forte, nós analisamos todos os ângulos possíveis e tudo leva a crer que o seu nome verdadeiro é Martin. Certo? Então é verdade? O seu verdadeiro nome é Martin. Vocês não sabem de nada. Calma, a gente só quer ajudar. Sabemos que esse livro pertence à Biblioteca de Ondion e a última pessoa a pegá-lo foi o Martin. Um aluno que desapareceu dentro da Biblioteca Pública de Ondion que depois foi banida. Filho da unida que tem uma cicatriz causada por uma roca. Confessa, você é o Martin? Sim. Sou eu. Então, você ficou preso no livro? foi sequestrado pelo Hideo Fonso? Não. Eu entrei no livro porque quis. Mas por que você entrou num livro velho e cheio de ácaros? Um dia, eu peguei um livro de poções raras da minha mãe e levei pro laboratório pra experimentar um feitiço ousado. e... essa cicatriz não é a única marca que carrego. Aconteceu alguma coisa com o seu rosto. Por isso, você não tirou elmo? Todos na escola riram de mim. Então, eu saí de lá correndo e me escondi na Biblioteca. Tinha acabado de ler esse livro e pensei... Aqui dentro posso ser quem eu quiser. Um cavaleiro, o mais bravo de todos. E foi o que eu fiz. Só que... Nunca mais eu consegui sair. Até você me encontrar, Berenice. Ei! Mas fui eu que tirei você do livro pela primeira vez. Lisa! Tudo bem que foi sem querer, né? Mas todo mundo ficou preocupado com você. Principalmente a sua mãe, que acha que você sumiu pra sempre. isso me deixa ainda mais envergonhado. Aposto que agora você me odeia, né, Berenice? Claro que não. Você foi muito corajoso em contar o seu segredo. Martin, vem. Vamos te fazer essa confusão. Mais um caso do lucinado. A gente precisa arrumar um jeito de desvincular essa biblioteca banida do meu prédio. Ai, nem me fale, Tia Leocádia, porque é cada pesadelo assustadoramente horripilante que eu tenho com aqueles personagens soltos por lá. Eu acho que a melhor chance para fecharmos o portal é procurar pistas sobre o paradeiro do Sussuaruno, o guardião da biblioteca. Mas, Teu Baldo, nós já estivemos nessa biblioteca dezenas de vezes e nunca nem sinal. Pelo visto, eu fui a última a saber, não é? Mas, a essa altura, o Sussuaruno deve estar longe daqui, Teu Baldo. Nós precisamos testar novas portões. Olha, o meu estoque de ideias está vazio. Eu já testei todas. Deve ter algo impedido o fechamento do portal. Só pode ser. Olha, eu estive pensando em algumas possibilidades. E, Teu Baldo, acho que temos que ir lá para o seu armazém e começar a trabalhar. Lá teremos mais privacidade. É, claro, Berta, você tem razão. É, é, é... Podem ir na frente. É, eu tenho umas coisinhas para resolver. Deveres de síndica, sabem como é, né? Eu encontro vocês daqui a pouco. Podem ir, podem ir, podem ir. Podem ir. Mas não demore. Você sabe que nesse momento toda ajuda é importante. Então vamos. Vocês ouviram o Teu Baldo falar em procurar pistas? Ele quer encontrar o Sussuaruno. Isso parece uma tarefa para a gente. Mas do lado de lá, e se não, galera, pode ser perigoso. Bom, melhor irmos para... Vocês sabem. Bom, se nós vamos mesmo entrar naquela biblioteca em busca do Sussuaruno, precisamos listar tudo o que nós sabemos sobre ele. Ainda acho que reverar aquele lugar é uma péssima ideia. Vocês têm noção do perigo. Correr riscos faz parte do trabalho de um detetive, Zé. O que sabemos até agora? Bom, além de bibliotecário, o Sussuaruno era também o guardião da biblioteca. E sumiu pouco antes da biblioteca ser banida. Logo depois que o Martinho desapareceu. O Teu Baldo sempre diz que ele era muito culto e uma boa pessoa. Aí ficou com a vista cansada. Por isso, acordou os personagens. É. E o Martinho, que frequentava a biblioteca quase todos os dias, também fala bem dele. Por falar em Martinho, vocês não sabem o que eu descobri. O quê? O quê? Ele tem um terceiro olho atrás da cabeça. Que da hora! É sério? Você viu? Na verdade, eu ouvi uma conversa dele com a Berenice. E o que vocês acham de chamarmos o Martinho para ir até a biblioteca investigar com a gente? Ótima ideia, detetive Max. Vai ser muito útil ter alguém que conhece bem aquele lugar do nosso lado. E mais seguro. Com certeza. E então, lá vamos nós. E essa é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os ratos de biblioteca, detetives do Prédio Azul! Queremos ouvir tudo o que você sabe sobre o Sussurum. Tudo o quê? Gosto literário? É. Do que ele mais gostava? Você tinha família? Alguma mania esquisita? Família ele não tinha. A biblioteca era a casa dele. Ele conhecia todos os livros. Sabia de cor em que prateleira ficavam. E tinha um carinho especial por cada um deles. E você lembra se ele tinha algum setor favorito? A sessão de biologia mágica. Sussuaruno era apaixonado por insetos. E na época que eu entrei no livro, ele achava que tinha descoberto uma nova espécie. Gente, mas por que tantas perguntas? O seu baldo acha que a melhor forma de conseguir fechar o portal é encontrando o Sussuaruno. Faz sentido. Ele era brilhante, tinha um conhecimento vastíssimo sobre feitiços e poções. Você topa ajudar a gente a procurar pistas sobre o paradeiro dele na biblioteca? De jeito nenhum. Perderam a noção do perigo, seus destrambelhados. Mas, Berê, o Martim é a pessoa que mais conhece a biblioteca aqui. Eles têm razão, Berê. E eu quero ajudar. Martim, da última vez em que você pisou naquele lugar, ficou preso dentro de um livro por anos. Ou você esqueceu? Você sabe que eu entrei no livro por vontade própria. Tá, mas podia muito bem ter sido devorado por um personagem, como acreditaram na época. Berê, eu também não gosto da ideia de ter que ir lá, mas parece que é nossa única chance. Detetives, se vocês querem tanto entrar na biblioteca, podem ir. Mas nós não vamos a lugar nenhum. Ah, então era aqui que você estava? Tá perguntando o que, hein, Brisa? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô aqui quietinha lendo. Sozinha, nessa biblioteca. Agora que todo mundo já sabe do novo portal, não vai demorar muito pra que ele seja fechado. Então, eu quero aproveitar pra ler o máximo dessas maravilhas. Antes de ter que dar tchau pra biblioteca. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Nós estamos procurando pistas sobre o paradeiro do Sussuaru. Ai, desculpa! Tô dentro. Quem chama o... E por onde a gente começa? Eu não sei como eu não pensei nisso antes. Com essa história, não vai ter pra ninguém o prêmio do concurso da Academia de Letras de onde um será meu. Já estou até vendo o meu nome em letras douradas na capa do meu livro. Ai, eu sou uma gênia, eu sou uma gênia! Hum, interessante. Ai, essa biblioteca é muito grande. Se a gente for olhar livro por livro, a gente vai ficar aqui até eu ficar mais velha que a gente já leu mal. E bem que alguém podia dar uma limpadinha aqui de vez em quando, né? Esse lugar apresenta riscos por todos os cantos. E nunca se esqueçam, o pior perigo é aquele que a gente não vê. O pior pra mim é não ter ideia do que procurar. Qualquer coisa estranha é que pareça fora do lugar. Max, olha bem em volta. Tudo aqui é estranho. É. Pfff. Ups. Foi mal. Eita! Isso sim, é uma pista mais quente que pão de queijo. Polícia, pode me agradecer depois. Eu encontrei a primeira pista. Hum. Uau! Que estrondoso! É um diário! Será que pertence ao Sussu Aruna? Vejam, é uma libélula. Vocês lembram que o Martim disse que o Sussu Aruna adorava insetos? Claro! Vamos procurar pistas na sessão de... Biologia Mágica! Boa! Mas onde é que será que fica? A gente vai ter que procurar, né? Pode. Aqui. Está na frente. Boa. Mátia. 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 Aqui! Biologia Mágica. Ups. Que livro interessante. Galera, olha esse livro aqui que eu achei. Desculpa. A grande enciclopédia mágica de seres voadores e rastejantes. Parece importante. Como você acha? Vamos ver o que ele tem para mostrar. Não, cuidado! Cris, Cris! 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 Porra, Berê. Gente, o que é isso? Nada nos braços e nas pernas também não. Bom, eu acho que eu escapei ileso, né? Mas eu não entro lá de novo nem amarrado. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Nós estávamos investigando a biblioteca, procurando pistas sobre o Sussarum. Aí a Brisa abriu uma enciclopédia, um bando de insetos veio atrás da gente. Brisa! Onde você estava com a cabeça? Saia abrindo assim um livro chio de insetos? Que perigo! Perigo? Que perigo! Isso tudo é tão divertido! O quê? O quê? Ah, tá bom. Desculpa. Eu me empolguei. Por que acaso alguém lembrou de trazer o diário? Está aqui comigo. Boa, Flor! Ao menos eu não arrisquei minha vida à toa, né? Diário? Do que vocês estão falando? É esse daqui. caiu de uma prateleira enquanto nós estávamos investigando. Esperem. Essa letra eu conheço. É do Sussuaruno. Esse desenho... Eu tenho certeza que já vi a celebélula em algum lugar. Só não consigo me lembrar onde. E do que adianta lembrar? É impossível voltar para aquele lugar infestado de insetos. É mesmo. Eu tenho uma ideia. Sério? Uhum. Vocês gostam de mel, né? Coração asquerosa, me obedeça sem rodeio. Desfaça a confusão e volte para o lugar de onde veio. Você é uma feiticeira incrível. Está tudo bem? Eles picaram você? Eu não sei como fui deixar o Max me convencer desse plano ridículo. Calma, Berê. Estou bem. Essa biblioteca era um dos meus lugares favoritos em onde. Sempre fui muito tímido e não tinha muitos amigos. Mas aqui, lendo, eu podia ser quem eu quisesse. Eu teria sido sua amiga se nós tivéssemos nos conhecidos na escola. Martim, você não lembra mesmo de ver essa libélula? Eu tenho o trauma desse bicho desde que eu li um livro de mistério quando eu era criança. e a pista principal era um alfinete em forma de libélula. É isso! Estamos procurando na seção errada. Essa imagem é de uma coleção de livros de detetives. Então, temos que procurar na seção de mistério. Ali. Aqui! Achei! O enigma da libélula. Galera, não tem nada aqui, não. Nenhuma marca, nenhuma anotação, nenhuma folha solta, nada. Bom, será que os outros pirralhos encontraram mais alguma informação naquele diário? Vamos descobrir. Na escuta, detetives. Na escuta, detetive Max. Encontraram o livro com a libélula? Achávamos que sim, mas reviramos o livro de cabeça para baixo e não encontramos nada nele. Ok. Esses símbolos em volta do desenho da libélula devem significar alguma coisa. tem duas setas para cima e três setas para a esquerda. E se essas setas indicarem, por exemplo, duas prateleiras para cima e três livros para a esquerda? Max, acho que encontrei uma pista. Duas prateleiras para cima e três livros para a esquerda. peraí. Seguindo duas prateleiras acima. Uma, duas e três livros para a esquerda. Um, dois, três. Chegamos a esse livro aqui. O segredo do diamante roubado. Fica tranquilo, Martinho. Se algum personagem escapar, eu paro nisso. não vejo nada de especial. E o que será que esse V aqui quer dizer? E se não for um V? E se for o número 5 e algarismos romanos? Algarismos o quê? Algarismos romanos, desbrisa. Max, na escuta? Sim. Abre o livro do diamante na página 5. Detetives, vocês precisam ver isso. É uma ilustração de um cômodo escondido atrás de uma estante. Vocês acham que pode ter uma passagem secreta por aqui? Ai, que emocionante. Eu adoro histórias de mistério. O que diz aí, Max? Não há mais nada. Espera aí. Deixa eu examinar esse livro. Uau! Como você fez isso, Berê? Será que esse diamante se encaixa em algum lugar? precisamos encontrar uma imagem como essa aqui na biblioteca. Ô, Martim, você lembra pra que lado fica a sessão de mineralogia? Vocês inventam cada nome. Não é a gente que inventa, Brisa. Mineralogia é a ciência que estuda os minerais, tipo o diamante. Tá bom. Silêncio, galera. Estou captando algum som com a minha bola. O que é, Max? Um som abafado. Parece um ronco. Um ronco? Ô, Martim, por acaso sessuouro no roncavo. Roncavo é... e muito. E vem dali, ó. Aqui. Na estante, atrás dos livros. É perfeito. É exatamente o formato do diamante do livro. Estão prontos? É melhor eu ir na frente. Cuidado, Berê. Pode ser perigoso. Eu vou com você, Berê. Tá muito escuro lá dentro. Alguém quer minha lanterna? Eu tenho uma coisa muito melhor. varinha de perejeira que nunca me deixa na mão. Acabe com esse breu produzindo um belo clarão. Tem um velho dormindo ali. O que? É ele. É o sussuronho. Então, esse é o tal do sussuronho? Sim. É ele mesmo. Acorda, sussuronho. Sou eu, Martino. Deixa comigo. Acorda já, sussuronho barbudo. Acorda desse sono profundo. Minha vez de tentar. Hora de despertar desse longo isolamento. Hora de voltar a ter entendimento. E agora, o que a gente faz? A gente precisa pedir ajuda. Vamos chamar o teu baldo, rápido. É, mas alguém devia ficar aqui pro caso dele acordar ou de algum personagem maluco aparecer. Eu fico. Pode deixar. Nós ficamos. Se é assim, eu também fico. Nada disso, Brisa. Você precisa avisar, aberta. Vai? Ah, então vamos lá. Vem comigo, flor. O quê? Vem, Max. Bora. Rubia, Rubia, Teobaldo, que bom que vocês estão aqui. Mas, mas, o que vocês estão fazendo aqui? Aí aconteceu alguma coisa. Eu sabia que esse lugar era perigoso. E aquelas duas feiticeirinhas teimosas? Cadê? Calma, Rubia, tá tudo bem. Nós encontramos um cômodo secreto. E o Sussuaruno tá dormindo lá dentro. O quê? Vocês, vocês, vocês encontraram o Sussuaruno? Sim. Boa, detetives. Então, avisei, aberta a Leucardia, rápido. A Flor e a Brisa já foram lá pra casa da dona Leucardia. Ai, que aflição. Onde fica esse tal cômodo secreto? Por aqui, por aqui, tem visita. Ai, que bom que vocês chegaram. Já adiantamos de tudo, mas o Sussuaruno não acorda de jeito nenhum. Oh, meu amigo, o que aconteceu com você? Afasta-se, afasta-se, afasta-se. Zimla Kazan, Zimla Kazun, trate de acordar quando contar até um. Três, dois, um. Minhas. E agora, Tomaldo, o que a gente faz? Não podemos ficar aqui esperando que ele acorde. Tem razão, Max. Enquanto os personagens da biblioteca estiverem vivos, a gente nunca sabe quem pode aparecer por aqui. Então, é melhor a gente levar o Sussuaruno lá pra casa. Pra nossa casa, filha. Ela tem razão, Rubia, é mais seguro. Eu ajudo. Tá, vamos. Ah, vovó. Mas o que é isso? Biceberta, Tia Leocádia, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Mas que furdunço é esse aqui na minha casa? Acham que podem ir aparecendo assim? É uma emergência, dona Leocádia. A Rubia e o Baldo conseguiram fechar o portal? Espero que não. Como assim, espero que não? O que você está falando, eu peste? Quer que meu prédio fique ligado pra sempre aquele lugar assombroso, é? Não, Tia Leocádia. É que nós achamos o Sussuaru. Como é que é? Como? Onde? Nós encontramos uma passagem secreta atrás de uma estante na biblioteca e ele está lá dormindo. É, nós viemos avisar vocês. Raberê e o Marquinhos ficaram lá com ele. Pelas barbas de Merlin. Ah, aí estão vocês. Que demora, hein? É que a Tia Leocádia avisa que fizeram detalhes de toda investigação. Uhum. E vocês, chamaram o teu baldo? O Barbudo acordou? Chamamos. Mas nem ele conseguiu despertar o Sussuaru. O teu baldo e o Martinho levaram o Dormioco para o 363. Então vamos pra lá. Vamos lá. Espero que funcione. Eu tinha tanta esperança de que essa funcionasse. E agora, teu baldo? Vamos continuar tentando. A Berta, a Ruby e a Leocádia ficaram no armazém procurando outras porções para o caso dessa não funcionar. Olhem! Tá funcionando! Onde estou? Quem são vocês? Como vim parar aqui? Detetives de pressa, avisem a Berta que a poção levanta de fundo. Funcionou! Com mil feitiços, o que está acontecendo? É, calma, calma. Se o Sussuaru, sou eu, teu baldo Trons. Ah, sim. Claro, claro, teu baldo. Como vai, teu baldo? Mas como eu vim parar aqui? Onde estou? Bem, você está no mundo dos ordinários aqui no prédio azul. Espere, espere. Espere, minha cabeça está rodando. Estou confuso. A última coisa que me lembro... Sim, a última coisa que me lembro foi ter tomado uma poção de sono profundo de... Depois que Martim... Não se preocupe, ele está bem. Martim foi encontrado. É uma longa história. Sussuaru, Sussuaru, você acordou. Martim. Por favor, me perdoe por toda a confusão que causei. Sinto muito. Perdoar você? Ah, meu amigo. É uma alegria enorme revê-lo. Oh, e tudo isso aconteceu enquanto eu dormia? Hibernava, né, querido? Porque você não sabe o pânico que eu fiquei quando eu descobri que o meu apartamento estava ligado à biblioteca. E foi cada personagem maluco que apareceu por aqui. Ah, peço imensas desculpas. Nunca pretendi fazer mal a ninguém. O que passou, passou. O que temos que fazer agora é reverter o feitiço e acabar com essa confusão. Isso mesmo. Eu estava trabalhando nisso quando a biblioteca foi banida. Então você sabe como devolver os personagens para os livros de vez? Quando Martim desapareceu, eu entendi que manter alguns personagens vivos era um erro. Então comecei a trabalhar num feitiço de reversão. E por que você decidiu se esconder e dormir na biblioteca? Não consegui imaginar ficar longe dos meus livros. Tinha esperança de que com o tempo as coisas pudessem voltar ao normal e que alguém me encontrasse. Eu espero que ele consiga devolver os personagens para os livros. Eu acho uma pena. Tão tantas histórias maravilhosas por descobrir. É, mas pode não ser tão simples. Essa magia não deve ser fácil. É. E temos que ficar de olho, mas temos certeza de que tudo deu certo. Estou vendo. Estou lendo como antes, Teobaldo. Eu não sei nem como agradecer. Eu é que fico feliz que tenha funcionado. Que maravilha. Mas, Sussor Uno, e quanto ao feitiço para devolver os personagens para os livros? Ah, sim. É claro. Deve funcionar. Só um instante. Histórias que dançam ligeiras diante de olhos cansados. Mistérios se contam ao longe por ouvidos interessados. Retomem agora a beleza das páginas dos livros ilustrados. Isso ainda vai acabar comigo. Você acha que funcionou? Só uma maneira de saber. conseguimos. Galera, eu acabei de ouvir que os livros voltaram ao normal. que os personagens não podem mais invadir o prédio. Eu nem acredito. Estamos salvos. E então? A poção funcionou? Nada. Bom, pelo menos eu e o Sussor Uno resolvemos o problema dos personagens. E onde ele está agora? Ele ficou lá na biblioteca arrumando os livros. E agora, vovó? O que a gente faz? Não podemos esperar mais. Temos que informar ao conselho de Sábio de Onde tudo o que está acontecendo aqui. Você tem certeza, merda? Absoluta. Não quis falar nada antes de resolver o problema dos personagens. A hora é essa. Eita! Não fecharam o portal. Que péssima notícia. Quer saber? Eu vou aproveitar a biblioteca enquanto eu ainda posso. O quê? Tá doida, brisa. Duma atrás dela. Não, brisa. Alô, Rubão? Oi, mona mu. Ai, que bom que você atendeu. Eu também tô roxa de saudades. Mas eu tenho tanta coisa pra te contar. Uau! Parece ter outro lugar. Ora, sejam muito bem-vindos. Eita! Precisa de ajuda? Muito obrigado, meu jovem. Mas eu só estou organizando os livros. Faço isso de olhos fechados. E o que você me recomenda pra ler? Pelo visto, a biblioteca não vai a lugar nenhum tão cedo. É, nós ouvimos... Sem querer. O Teobaldo falando que a poção que vocês testaram não funcionou. Talvez eu possa ajudar. Acho que sei por que a poção não funcionou. Ah, é? Então conta pra gente. Está faltando um livro aqui. Enquanto ele não for devolvido, a biblioteca não poderá ser fechada. O livro que a Biri pegou! Brisa! Você parece aliviado. É, eu estou. Saber que o Sussuaru não vai ficar bem me tira um peso enorme das costas. E... Credo! Isso é jeito de entrar aqui? Não vê que estamos conversando? Ai, desculpe. Eu preciso do livro Arteimanha de um Cavaleiro Mágico. O Sussuaru não disse que só pode fechar o portal quando todos os livros estiverem de volta. Tá bom. Pega esse livro e some. Ué, cadê o livro? Então, Brisa, cadê o livro? Sumiu. O quê? Quando foi a última vez que vocês lembram de ter visto o livro? Foi lá no pátio quando nós descobrimos que o Lança Forte era o Martim. E onde ele estava antes disso? Embaixo do colchão da Berê. Grande esconderijo secreto. É, mas na verdade não. Foi quando a gente levou ele lá na Berta, se lembra? Que ela ficou toda mexida porque ela disse que era um dos preferidos do Bartô. Ai, claro. Vamos lá falar com ela. Vamos, vem. Admita, dona Berta. A senhora ficou emocionada quando viu o livro. Muito mesmo. Ai, me lembrei tanto do meu Bartô. E por isso a senhora resolveu ficar com ele. Eu achei que a Berenice não ia precisar mais dele. E onde ele está agora? Nós precisamos dele para fechar a biblioteca. É. Não sei. Desapareceu. Vamos continuar investigando, galera. Vamos. Detetives, ouçam isso. Alonso se embrenhou pela floresta à espreita do inimigo. E quando ele surgiu em seu dragão amarelo, Zaz cortou-lhe a cabeça. Eita. Parece que a dona Leocárdia está escrevendo um romance de cavalaria. Mas que bagunça é essa? O que vocês pensam que estou fazendo aqui, hein? Olá, tia Leocárdia. Devolve o livro da Berenice. É, quer dizer, da biblioteca. Está falando o quê, ô soprim de gente? Nós sabemos que a senhora pegou a timanha de um cavaleiro mágico para copiar. Copiar? Eu? Imagina se eu preciso disso. Eu apenas me inspirei na história para escrever. E onde o livro está agora? Ah, sei lá. Vamos procurar por aí. Detetives, olhem. Uma pena roxa. Eu conheço essa pena. É do broche da minha mãe. E onde ela está agora? Normazém do que padrinho. Teobaldo, você acha que a tia Leocárdia vai concordar com esse novo empreendimento aqui no prédio? Conversa com ela, Lúbia. A Leocárdia parece durona, mas ela adora novidades. Mãe, você pegou o livro Artimanha de um Cavaleiro Mágico na casa da tia Leocárdia? É, de onde você tirou essa ideia? Não adianta negar, mãe. Achamos uma pena do seu broche na mesa onde o livro estava. Ah, quer saber? Eu peguei sim. Eu não queria correr o risco desse tal de Delfonso aparecer aqui pra atacar a berê. Mas isso não vai mais acontecer. Os personagens voltaram todos pros livros. Que o Sussuaru não precisa do livro pra fechar o portal. Ah, é? Bom, se é assim... Aqui está. Obrigada. Então foi por isso que a porção não funcionou. Tá aqui, Sussuaru, o livro que faltava. Ah, sim, claro. Você tem mesmo que ir? Melhor assim, minha querida Brisa. Nunca se sabe que o conselho de onde eu pode fazer se decidir vir até aqui. Fique tranquilo. Eu farei tudo que estiver ao meu alcance para esclarecer a situação. Eu prometo. Bem, mas agora você borrifa de lá que eu borrifo daqui. Combinado. Até a próxima, meus caros amigos. Quem sabe um dia, depois que toda essa confusão acabar, vocês possam vir me visitar em Ondion. Será uma imensa alegria. Uma imensa alegria. Desata portal. Desata laço. Que cada um volte para o seu lugar no espaço. Conseguimos. Este padrinho é o maior? Calma, imagina. Finalmente. Uma pena que você tem aqui, Martin. Você tem bons instintos para detetive. É mesmo. Eu não sei como agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Você volta para visitar a gente, né? Mas da próxima vez, vê como Martin mesmo nada de cavaleiro medieval. Pode deixar. Agora, preciso ir. tchau, Martin. Tchau. Vai fazer falta. É muito legal. Ai, detesto despedidas. Detesto. Tem certeza que você não quer ficar um pouquinho mais? Não posso. Depois de tudo que aconteceu, preciso passar um tempo com a minha mãe. filhas, filhas. Eu tenho uma novidade devastadoramente maravilhosa. Eu e o seu pai resolvemos abrir um negócio aqui no prédio azul. Ai, chega de viagem que trabalhe isso. Pelo visto, vão precisar mesmo de você aqui. Até breve, Martin. Até breve, Berê. Até breve, Berê. Oi. Oi. E aí, galera? E aí? Que livros são esses, Flá? É. Bom, com esses casos todos envolvendo a biblioteca banida, eu tive uma ideia. E se a gente montar uma biblioteca aqui no clubinho pra gente trocar livros de mistério? Eu tive uma ideia, Flá. Até porque agora a gente tem certeza de que os personagens não vão escapar e sair aprontando pelo prédio. Ah, Zeca, pensa bem. Essa poderia ser a nossa chance de trocar uma ideia com alguns dos detetives mais famosos do mundo. Não, 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 não. Nem pensar de jeito nenhum. Tô fora, nem vem. Não. Calma, Zeca, é só brincadeira. É, fica tranquilo. Agora, galera, olha que legal esse livro que eu montei. Maneiro. Por causa da gelatina. É. Com evidências. Papel machê. Maluco dos parafusos. É. O dos pesadinhos. Não, não, não. Passa, Flá. Não, passa, Flá. Não gosto nem de lembrar. O do papagaio. Flá, você tinha que ver. Foi incrível. Ele era tão fofinho, mas tão irritado. Um luminixo luminoso. Esse caso foi bem legal. Ele é trizante. É verdade. Nébola e núbia. Ah, saudade delas. É mesmo. E fim. Agora vamos aos próximos casos. mais uma voltinha aqui. Eita. Tá meio torto, né? É. Eu vou tentar ajeitar. Ai, eu adorei a aula de primeiros socorros que a sua mãe deu pra gente hoje, Max. É, deu pra ver. Acho que você se empolgou um pouquinho, Flor. A ideia era imobilizar o polegar do Max. E você empolgou o braço dele todo até o cotovelo, Flor. É verdade, né? É que no início a atadura tava ficando meio torta. E eu fui ajeitando, ajeitando. Eu acho que eu posso dizer que sei como a múmia se sente. Eita. Eu acho que vem uma tempestade sinistra por aí. A múmia vai pegar vocês. Pode me meter. Não tenho medo de você. Ah, mas não me pego nem. Ois, que alcazarra é essa aqui no meu pátio? Calma, dona Leocard. A gente só tá brincando. O Max é uma múmia que quer pegar a gente. Eu nunca vi múmia fazer tanto barulho. Eu preciso de silêncio pra me concentrar. Agora fora daqui. Show. Todo mundo. Circulando, circulando, circulando. Galera, é melhor a gente entrar mesmo. Vai começar a chover daqui a pouco. A gente pode continuar a brincadeira lá na portaria. Será que o Silvoreno deixa? Gente, que cheiro ruim é esse? Não tô sentindo, não. Cheiro de quê, flor? Não sei. É um cheiro tipo de coisa estragada, sabe? De coisa podre. Será que alguém soltou um pum por aqui? Ô, Severino, foi você que soltou um pum? Eita. Severino, tá tudo bem com você? Gente, o cheiro perto dele tá ficando mais forte. Agora tô sentindo também. Que futu, hein? com uma coisa fora da hora. Vamos pra... Vocês sabem onde... Galera, o que que foi aquilo? O que tá acontecendo com o Severino? E que cheiro horrível era aquele? Será que tem relação? Ele parece enfeitiçado. Vocês acham que tem magia nessa história? Precisamos de provas precisas. Será que mais um personagem maluco escapou da biblioteca? Só tem um jeito de descobrir. E essa é mais uma missão para os embatidos. Os imensis trafumados detentidos do Grande Azul. para os embatidos. Para os embatidos do Grande Azul. Galera, ele continua andando de um lado pro outro e fazendo aqueles barulhos esquisitos. Precisamos examinar o Severino em busca de pistas. Tá maluco, Max? Eu que não chego perto dele. Calma, Zeca. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Ei! Estava me procurando? Eu tô bem aqui. Agora! Agora é só eu dar um noite e... Tenho certeza que ele tá contido. Pode confiar. Galera, tem uma marca estranha na mão do Severino. Parece marca de dentes. Você tá querendo dizer que o Severino levou uma mordida? E de uma boca bem grande. Olha! Que pedaço de pano. E tem o mesmo cheiro de carne podre. Ele tentou me morder. Detetives, tem minhoca nessa alface. Precisamos falar com as irmãs feitas serófscas. E o que a gente faz com o Severino? Ele vai ter que vir com a gente. A porta tá aberta. Perê! Brisa! Tem alguém em casa? Parece que tá vazio. Olhem! Tem fita isolante partida na entrada do portal. E um pedaço de pano grudado nela. Segura aí, Flor. É igual ao que encontramos na portaria. Será que mais um personagem escapou da biblioteca? Essa não. Precisamos falar com o teu baldo rápido. Mas isso é ser. A gente não pode ficar andando pelo prédio com ele nesse estado. Tem razão, Flor. Melhor vocês ficarem aqui com ele enquanto eu vou buscar ajuda. Aqui? Um Severino desse jeito? E naquele portal aberto? Bom, você prefere ir sozinho atrás do teu baldo? Com o personagem solto pelo prédio? Por mim, tudo bem. Não. Esperem, detetives. Cheiro de carne podre, roupa esfarrapada e mordida. Eu acho que a gente tá procurando... Um zumbi! Agora é só mexer mais um pouquinho. Pronto, está prontinho. Você acha que dessa vez vai funcionar? Eu espero que sim. Eu já estou ficando sem ideias. Credo? O que você tá fazendo aqui, pirralho? Teu baldo, precisamos da sua ajuda. Mas o que aconteceu, Max? Achamos que tem um zumbi a soltar pelo prédio. Um zumbi? Ai, que máximo! Onde? Nós sabemos. Encontramos o Severino andando sem rumo pela portaria. Fazendo barulhos estranhos e com uma marca de mordida na mão. Mas isso não quer dizer nada. Não. Mas sentimos cheiro de carne podre perto dele. E quando fomos chegar ao portal, encontramos fita isolante partida. Mas que perigo! Mais um personagem solto pelo prédio. Mas... Peraí. Vocês entraram lá em casa? Qual a autorização de que? A Berenice, não temos tempo pra isso. Tivemos que amarrar o Severino porque ele ficava tentando morder a gente. Vocês têm certeza? Pelas barbas de Merlin? Um zumbi no prédio azul? É o que tudo indica. Onde será que ele tá? Eu quero ver. Sossega aí, ó. Sem noção. Espera. Eu acho que eu tenho a receita de um antídoto pra mordida de zumbi. Eu só não sei onde é que tá. Tá em algum lugar. Teu baldo. Enquanto você prepara o antídoto, o que a gente faz? Vocês têm que descobrir aonde ele está. Mas olha, não cheguem perto. Mantenham distância. Não se aproximem. Eu vou com vocês. Mas... É muito perigoso, Brisa. Olha só, você e Berenice vão pra casa. Fiquem com o Severino e mantenham a segurança do portal. Não podemos perder tempo. Ou... Ou... Pode ser tarde demais pra reverter os efeitos da mordida. Vai, vamos, Brisa. Rápido, vem. Amiga, você arrasou na fantasia. Não vai ter pra ninguém nesse Halloween. O que que tá acontecendo? Peraí, gente. Para com essa brincadeira. O que que é isso? Para de brincar, gente. Para, gente. Para. Galera, ouviu um grito. Zeca, acho que era da sua mãe. Essa não. Vamos pro segundo andar. Rápido. Calma, vai ficar tudo bem. Vamos, vamos, vamos. Dombardo, você precisa vir com a gente. Mas o que aconteceu? Por que que vocês estão assim tão assustados? A minha mãe também foi mordida. E parece que o prédio inteiro tá virando um apocalipse zumbi. Ela tava no segundo andar. Indo em direção às escadas. Essa não. Precisamos correr. Ainda bem que eu teimei o antídoto. Vamos, vamos, vamos. Valeu, Zeca. Valeu. Minha prometida. Essa é uma das visões mais terríveis que eu já tive. Por todos os magos do universo. É pro seu bem. Eu preciso levar o zumbi de volta pra biblioteca o quanto antes. Vocês, vocês, vocês pegam o antídoto? Deixa com a gente. E precisamos ser rápidos. Já já começa a chover. Você tem certeza que vai funcionar? Mas é claro que sim. Foi eu que fiz. E o CV? Guardem um pouquinho do antídoto pra ele também. Tá. Ok. Pode deixar. Você tem certeza que você não tá sentindo nada, mãe? Tenho, Zeca. O que que deu em você? Você não quer nem tomar um banhozinho, não, se limpar. Só se for de chuva. Quem anima? Eu. Eu topo. Eu adoro. Lá na fazenda a gente sempre tomava banho de chuva. Ó, com essa quantidade de raios eu acho perigoso, galera. Eu também acho. Mas se a gente aproveitar esse clima de tempestade pra contar umas histórias de terror. Não, mãe, não. Nem pensar. De jeito maneira. Tá bom. Então a gente pode sempre cantar. O que que vocês acham? Quem topa? Bora cantar aquela música lá, Jardim? Vamos ver. Isso, seu amor. Então vamos lá. Vamos falar. Um, dois, três e... Eu não quero um mundo sem jardins Acabando o gelo para os pinguins No meio do mar de plástico Só um movimento drástico E com essas ondas de calor Parece um filme de terror As abelhas tão ordenadas Estão ficando desnorteadas Apenas juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar Não dá pra empurrar com a barriga Estamos no mesmo barco, se liga Não tem um plano B Nem pra mim, nem pra você Apenas juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar Essa música é muito boa Verdade Amigos, tem zumbido nessa história Verdade Ou a gente descobre quem tá gastando água Ou vamos ficar sem água E vai ser muito complicado Ai, Zeca, relaxa Vamos focar aqui no nosso mistério Será que tem alguém desperdição do água no prédio? Olha, uma pia pingando pode parecer pouca coisa Mas gasta muita água Talvez o teu baldo esteja fazendo mais poções do que o normal Já viram o vapor que sai dali? Pode ser também um problema no encanamento Vamos investigar cano por cano E essa é mais uma missão para os imbatíveis Os imensíveis Os banhadíssimos Detetives do Prédio Azul Oi, dona Laila Desculpa o incômodo Mas eu garanto pra senhora Que essa vistoria é pro bem de todo mundo Imagina, Severino Fica relaxa Eu achei ótima a ideia de você checar os apartamentos Vai que você consegue descobrir o vazamento em algum deles E a gente se livra dessa ideia maluca da síntica De cortar água É, no meu apartamento No apartamento da Dra. Tina Tá tudo certinho E me parece que no 333 Também não tem vazamento de água nenhum Tá tudo nos trinques Ai, será que não vai ter jeito, então? É, se não achar vazamento nenhum Eu vou ter que fazer o que a dona Leocágio falou, né? Cortar água Sabe como é que é, né? Ordens são ordens, né, amiga? Ai, o Zeca vai ter um treco Tá puxado pra todo mundo Essa investigação tá mais urgente do que a gente pensava Não podemos perder tempo Melhor a gente se dividir Tem razão, Zeca Max Você vai lá falar com as feiticeiroscas E eu e o Zeca vamos investigar melhor Essa história de racionamento da água Você venceu Mãe, estamos sem água Sem água? É, eu abri a pia da cozinha e do banheiro E nem um pingo Como vamos fazer porções assim? O quê? Sem água? Ah, não Eu preciso tomar banho Eu preciso Ah, calma, querida Também nem é tão péssimo assim Um diazinho sem banho Não faz mal a ninguém Mas passa um perfuminho Justo hoje que eu tenho plano Aqui Tá quente Calor, né? Oh Achei quente Engraçado Eu tô vendo um chiado que parece de um riacho Mas elas tão dizendo que o apartamento tá sem água Tá fazendo o que aqui, pirralho? Tô tentando descobrir quem anda gastando muita água no prédio E por que a conta do Bruno em um mês E nós somos suspeitas Como? Se nem água tem aqui em casa Justamente A dona Leucard mandou cortar água no prédio inteiro Por conta do aumento do gasto Bom, o Severino verificou o encarnamento aqui E não encontrou nada de errado E vocês andaram fazendo muitos feitiços usando água, Berenice Nada diferente de sempre, tá bom? Agora me deixa em paz Porque eu tenho questões pessoais pra resolver Tá bom? Tchau Bom Detetives Na escuta Severino Pois não Estamos investigando esse suspeitíssimo aumento do gasto da água no prédio Pois é, Detetives Isso tá causando um problema danado Até porque não achei vazamento nenhum Você verificou o prédio todo? Até o armazinho do teu baldo? Ih, lá não fui Ah, lá tem água? Imagino que sim Precisamos checar todos os lugares E você fechou a mesma água Geral Fechei? Que jeito? Então o Max tinha razão É por isso que tá sem água no 333 Sinto cheiro de problema no ar Eu também Tá puxando Eu não sei se o teu baldo tá gastando água nas poções Mas parece que ele anda regando bem as plantas Quantos regadores Empatear Eu tenho uns esquemas de rede de abastecimento de água moderna Max, mas o que você está fazendo aqui no meu armazinho? Tava só checando se você usa muita água pra regar as plantas Ah, eu não, Max Eu uso esses regadores pra fazer minhas poções, entendeu? Agora, se você está preocupado com a questão da água, fique tranquilo Porque o Severino já está instalando os hidrômetros Que é a minha amiga Empatear E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Inventor? A senhora é inventora? Sou, sou inventora Sou matemática também Sou filósofa também Astrono... Gente, eu sou muita coisa, né? Uau, que irado E como você tem ideias pra fazer suas invenções? Então, deixa eu te falar Eu sempre gostei muito de resolver problemas de matemática, sabe? Aí eu resolvi usar o raciocínio matemático Pra resolver os problemas da vida, entendeu? Achei que era melhor Ah, e como você faz isso? Olha só, Max Eu acho que a gente precisa estar sempre atento, sabe? Atento a cada detalhe Assim, a gente tem que ver A gente tem que... Tem que observar Escutar Cada detalhe Aí depois eu tento usar a minha criatividade Pra enxergar algo que ninguém viu antes Enxergar algo que ninguém viu antes Fascinante! Não falei que era fascinante? É fascinante! Eu acho que agora nós precisamos ir descobrir Da onde vem esse gasto de água fora do comum Vamos, vamos, vamos Você vem com a gente? Sim Ih, garoto, gostei Vamos junto, então Então, Severino Tudo instalado? Ó, Sato Baldo Me deu uma trabalheira danada Mas tá tudo instaladinho Tudo prontinho, direitinho Ah, que bom Bora religar a água Vamos lá Religar a água? Agora sim Não é melhor falar que eu dou a lugar de antes? Confia, Severino Com os hidrômetros instalados? Logo, logo saberemos quem é o gastador Tá bom, tá bom Só um instantinho Só um instantinho Pronto Água ligada Maravilha Agora a gente precisa saber o que cada hidrômetro tá falando, né? Ih, pode deixar que eu e meus amigos cuidamos disso Ah, isso é bom Isso é bom Isso é legal Porque chega Eu sempre falo isso pro meu pessoal Chega uma hora que o aprendiz tem que saber andar com os copos de pé E aí, gostei Mandou bem, dona hepática Detetives, na escuta Vou precisar da ajuda de vocês agora Tá falando por quê? E aí, galera? É Pelo visto não tem nada fora do normal por aqui É Vamos ver se o Max descobriu alguma coisa Boa Na escuta, detetive Max Não achamos nada de anormal em nenhum apartamento Então tá tudo certo aí no segundo andar? Ótimo Aqui só falta checar o hidrômetro do 333 Galera Vocês não vão acreditar O consumo de água tá disparado Tem ruído forte aqui E olha que o Severino garantiu Que não tinha detectado nenhum vazamento O pior perigo é aquele que a gente não vê Tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui O hidrômetro que o Severino instalou aí fora Tá disparado Mas não tem água correndo em lugar nenhum Galera Eu continuo ouvindo um barulho forte de água corrente Vindo... Daquela direção Eu não tô vendo nada Nem eu Esperem Se o Max tá dizendo Que tem barulho de água ali Mistério invisível Que leva a nossa água embora Obedeça ao meu comando E revele-se agora Achamos o suspeito E tá vindo lá de dentro Do banheiro ou da cozinha E tá indo direto pro portal O que vocês acham que é isso? Um monstro Ou um personagem sedento Com certeza vindo do portal Ai que perigo E tá sugando toda a nossa água E vamos acabar com ele Vamos E aí Lança Tá pronto pra experimentar a minha especialidade? Espere Querida Berenice Infelizmente terei que cancelar a visita de hoje Cancelar? Sim Apesar Da minha curiosidade intensa Sobre a guloseima Que você preparou Pro nosso encontro A verdade é que Eu não gosto de comer em público Mas Já tá tudo pronto Quer dizer Eu já tô Assim Não que eu tenha me arrumado Pra receber você Mas... Desculpe, minha querida Berenice Voltamos a marcar o encontro Que tolice Faltar um compromisso com a Berenice O meu contato é três Você puxa a mangueira Tá? Um Dois Três E... Atacar! Isso! Bate aqui Agora Esse danado não vai mais sugar água do prédio E você é uma gênia, Brisa Obrigada Parabéns, detetives Mais um mistério resolvido E, Pátia Muito obrigado pela sua ajuda preciosa Ai, Teobal Tão bom ajudar um amigo, né? Ai, dá um alívio na gente Coisa boa E eu adorei Ver esses pequenos aprendizes em ação Essa parte foi boa Essa parte foi demais Amor bem E eu fiquei muito feliz em conhecer uma inventora de verdade Anotei todas as suas dicas E já colocou em prática, né? Porque você é desses Você vai longe, jovem mais Muito obrigada mesmo, Pátia Imagina Eu acho que o conhecimento e a ciência Tão aí Pra resolver os problemas Anota essa Anota essa Bom, eu espero que a gente não leve tanto tempo Pra se encontrar de novo Ah, não Não, não, não Não, não Não gosto de ficar muito tempo sem ver Bom, tô de volta Vamos lá Fui! Tchau! Ainda bem que você e a Hipátia conseguiram convencer a dona Leocardia a religar a água do prédio, né? Ah, sim E agora que o mistério foi resolvido, eu vou aproveitar e tomar o meu banhinho da tarde Fui, galera! Tchau! Ai, tio Céssia, eu tô com tanta fome E a tia Céssia já disse que não tem nada lá em casa, nem ovo E na nossa também não Tá puxado, né, galerinha? Mas, ó, fiquem tranquilos Fiquem tranquilos que eu já arrumei a solução pros nossos problemas Esse aqui é o Justino Bom dia, crianças Alguém com fome por aí? Eu! Aqui! Ó, o Justino vai preparar uma sopa daquelas pessoal do prédio, não é não, Justa? Sim E você tem algum ingrediente aí? Porque todos os mercados estão fechados Essa é uma sopa de pedra É uma sopa mágica Sopa de pedra mágica? Eu só não sei se meus dentes vão aguentar mastigar essa magia toda Aguentam, aguentam sim Mas pra funcionar eu vou precisar da contribuição de todos Como assim? Basta cada um trazer um ingrediente de casa Uma cenoura, uma batata, um tomate, o que for E a pedra faz o resto da mágica Eu não falei, galerinha, que o Justino era um cabra retado na peste? Ô, Justa, vem comigo que eu vou te levar nos apartamentos moradores Pra eles conseguirem tudo o que a gente precisa Vambora, vambora Vamos, Justa Quem tem fome tem pressa Vambora, vambora, vem Que cara Indiferente E essa história de pedra mágica? Será que ele é um bruxo? Ele pode ter entrado pelo portal É melhor a gente ir lá pra checar Bora E aí, detetives, tudo bem? Oi Nossa, Teobaldo, o que que aconteceu? Tá precisando de um banho, hein? É, tô precisando de um banho sim, mas olha só Foi por uma boa causa O que que houve com o portal? Está trancado, aliás, trancadíssimo Usei uma poção que não deixa passar nem pensamento Uau Então, quer dizer que ninguém passou por ele recentemente? 100% garantido Sendo o teu mal do tronço de qualidade Ufa Ô, Justino Que bom que você vai salvar o rão com essa sopa maravilhosa Ô, eu tô zureta de fome Será um prazer ajudar, seu... É... O que que houve, gente? Meu caldeirão Desapareceu A sopa, galerinha Olha a santinha A nossa sopa de pedra foi pro Belalé Mas como assim desapareceu? Sumiu A gente foi buscar ingrediente com os moradores E quando voltou não tava mais aqui Muito suspeito Tem minhoca nessa alface Ai, eu já tava sentindo o gostinho dela Mas o que que... O que que está acontecendo aqui? O Justino tá fazendo uma sopa Já que ninguém tá com comida em casa Quer dizer, ele tava, né? É, e aí o caldeirão dele sumiu Do nada Ninguém sabe onde foi parar Sumiu E sumiu muito bem sumido Porque meu pátio não é lugar de caldeirão E o próximo a desaparecer será o senhor Se não parar com essa história de ficar cozinhando aqui Sem minha autorização, entendeu? Agora chispa daqui fora Mas eu não posso ir embora daqui sem o meu caldeirão Então trate de encontrar E rápido Porque senão eu sumo com você Severina, é agora Esse caldeirão é tudo que eu tenho? Calma, Justa Calma que eu vou te ajudar a procurar Vem comigo, vem comigo Os detetives vão resolver isso Aqui é assim mesmo Aqui sonam umas coisas, mas é difícil Vão procurar, vão procurar Que situação Acho que tá na hora de ir pra... Vocês sabem onde? Vai Ai, detetives, desvendar mistério já é difícil Com fome, então Galera, gente, vai ter que ser rápido Minha barriga já tá roncando Mas quem iria querer roubar um caldeirão com uma pedra? O prédio inteiro tá sem comida Essa supia salvar o almoço de todo mundo É, mas a dona Leucardia não ficou nada satisfeita Com aquela cozinha montada no pátio Não sei não Por que ela iria sumir com o caldeirão? Ela poderia simplesmente expulsar o destino do prédio Transformar ele num bricho Ah, sei lá É, daquela ali a gente pode esperar qualquer coisa É verdade Bom, só tem um jeito de descobrir E essa é mais uma missão para os imbatíveis Os invencíveis Caminhos Detetives do prédio azul Mas o que vocês querem, ô pestis? Não tem comida pra vocês aqui, não Nem aqui, nem em lugar nenhum, né, dona Leucardia? Porque alguém pegou o caldeirão do Justino, né? E eu sou mulher de pegar a panela dos outros O meu caldeirão é muito melhor do que o dele É, mas a senhora não gostou nadinha de ver ele cozinhando lá no pátio, né, dona Leucardia? Aposto que aproveitou que ele tinha saído e, ó Deu um chato sumiço no caldeirão Eu? Vê se te enxerga, pirralho atrevido Se eu quiser que ele suma, eu faço assim, ó Sem nem sair do lugar Se é assim, a senhora não se importa da gente dar uma olhada por aqui, né? Abre aí, ó, meteu Que atace Mas que abuço Vamos rápido com isso, que eu tenho mais o que fazer É, galera, eu acho que não tá aqui, não É, eu só encontrei o caldeirão velho da dona Leucardia Velho é A, 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 A Fora daqui Anda, estão convencidos agora? Então, show, fora! Galera, vamos continuar investigando Ah, rápido! Será? Pelo visto, você tinha razão, Zeca. Não foi a dona Leocardia que pegou o caldeirão. Mas eu preferia não ter razão e estar de barriga cheia. Tem alguma coisa no ar? Não, nada. Sabia. É pimenta. Pode ter caído dos temperos do Justino na hora que ele colocou no caldeirão. É verdade. E não é só aqui. Nós vamos seguir aquela pista. Vamos. E aí? Nada do caldeirão? Nada. Nada, hein? A Severino está andando pelo prédio para ver se encontra alguma coisa. Mas se você está aqui, isso explica o rastro de pimenta que eu senti. Os seus temperos devem estar vazando, Justino. Não, mas eles não estão comigo. Eles ficaram junto com o caldeirão. Ué? Então quem levou o caldeirão deixou a pimenta cair pelo caminho? Bom, o rastro continua em direção ao elevador. Olha, eu não sei quem foi que pegou, mas foi alguém bem desastrado. Deixou a pimenta cair para tudo que é lado. Vocês ouviram isso? Parecia uma explosão. E veio lá de baixo. O arrastei! Onde há fumaça, há fogo. E onde tem brisa, tem confusão. E esse caldeirão aí não é do teu baldo. Né, brisa? Esse? Não. É novo. Eu ganhei. Ah, ganhou ou pegou emprestado sem pedir? Ai, vocês sempre descobrem tudo. Eu só queria fazer um feitiço para a Berê ficar feliz. Ela estava tão chateada. Ai, brisa, você apronta tanto que a gente até esquece que você é fofinha. Bom, mais um mistério desvedado. É. Bate aqui. Mas a fome continua sem solução. Vamos levar logo esse caldeirão para o destino para ver se ele resolve o nosso problema. Melhor eu devolver o livro. Antes que a Berê perceba que eu peguei. Cuidado, Zeca. Ai, foi. Tchau. Puxa, brisa, acabou com a nossa brincadeira. Sobrou uma moeda. Que eu vou cortar para mais tarde. Ela levou o tesouro e o papagaio. Para onde vocês levaram a vovó? O que aconteceu, dona Leucádia? A minha avó sumiu. Encontrei um punhal e um pedido de resgate no lugar do quadro. Vamos, confessem. Sinto muito, dona Leucádia. Mas é isso que sequestrou a dona Berta. Não fomos nós. Isso não foram vocês? Quem levou a vovó? Vovó! Max, tem alguma coisa fora da ordem por aqui. Vamos para... Você sabe onde. Bora. A dona Berta sumiu e pode estar em perigo. Será que algum personagem malvado saiu do portal? Não se esqueça que no lugar do quadro tinha um punhal cravado e um bilhete. Sinistro. Além disso, um papagaio malcriado apareceu no pátio. Será que essas duas coisas têm relação? Precisamos investigar. Essa é mais uma missão para os empatiavos. Os invencíveis. Os desbravadores detetives do prédio azul. Anda logo com essa poção, teu baldo. Eu nunca vi a Berenice tão aflita. Mas eu estou indo o mais rápido que posso. Eu tenho que ficar atento a todos os detalhes. Se queremos ajudar o rapaz, eu não posso cometer nenhum erro. Ou então, pode ser tarde demais. Ai, que agonia alucinante. Até agora, eu não posso acreditar que a minha casa foi invadida por cavaleiros e você não me contou nada. Essas armas medievais são assustadoramente perigosas. Eu sinto muito, Lúbia. Mas eram personagens de um livro da Berenice que a Brisa libertou por acidente. Eu acho que a Berenice está ficando encantada por esse Sir Lançaforte. Oh, não. A minha Berenice apaixonadinha por personagem de romance de cavalaria. Eu também passei por essa fase. Me apaixonei por personagens de livros, de filmes. Isso é terrivelmente romântico. Romântico? Eu só quero ver quando a Leucádia descobrir que a Berenice está trazendo personagens de livros para o prédio. Ela vai ficar uma fera. Ai, você tem razão. É melhor mantermos isso em sigilo. Somente entre nós, por enquanto. Sabe-se lá o que ela é capaz de fazer, não é? É, precisamos correr. A porção está pronta. Espera, Teu Baldo. É melhor você ir na frente, enquanto eu fico e distraio a Tia Leucádia. Não, por aí não. Demora muito. Use o Magular. Olha, Max. O chão está cheio de areia. E essa areia é vindo do mar. Tem até concha. Olha, tem uma bandeira pirata desenhada no bilhete que está preso pelo punhal. E o cabo tem formato de caveira. E o que diz no bilhete, Zeca? Entreguem o tesouro ou nunca mais verão a velha do quadro. Você acha que entrou um pirata de verdade aqui? Tem zumbido nessa história. Precisamos encontrar mais pistas. Oi, Bruno. Oi, cadê o Severino? Ah, eu contei pra ele que eu tinha encontrado um papagaio no pátio e ele se mandou procurar o dono pela vizinhança. Você ainda não destransformou o papagaio, Brisa? Ah, eu só estou me divertindo um pouquinho. Daqui a pouco eu destransformo ele, prometo. Querem ver o que ele faz? Pode ser, tá. Maturiana! Maturiana? O que que é isso? Eu também não sei. Mas é divertido, não é? É foco, detetive Zeca. Temos uma investigação em andamento. Brisa, você viu a dona Leucádia por aí? Não, por quê? É que a dona Berta sumiu. Pelo visto, foi sequestrada. Como assim a Berta sumiu? Eu preciso ajudar vocês nesse caso. Nossa, o chão tá cheio de areia. Max, você lembra que na casa da síntica também tinha areia? Só pode ser uma pista. E parece que vem dali, ó. O rastro de areia vem da escada que vai pro terceiro andar. Vocês acham que vem da minha casa? Eu só consigo pensar em uma explicação. O portal! Tia? Tia Leucádia? Dá licença. Tia Leucádia? Tia Leucádia, a senhora tá aí dentro? Onde será que ela se meteu? Essa não. Ai, vem mesmo do portal. Vejam, regadas na areia. Alguém saiu do portal e passou por aquela porta. Melhor a gente se dividir. Zeca, você e a Brisa vão pra biblioteca. Precisamos descobrir de onde vem essa areia. Enquanto vocês investigam por lá, eu sigo as pegadas da areia. Eu? Porque justo eu tenho que entrar naquele lugar sinistro. Você prefere ir atrás da pessoa que invadiu o prédio? Não. Pensando bem? É, eu vou com a Brisa. Bom, qualquer coisa nos falamos pelo Ok Talk. Ok. Pode ir, Zeca? Não, ajudamos primeiro. Pode ir. Ai, nem sinal da Brisa aberta. Mas a areia tá saindo desse livro aqui. As teníveis de aventuras da pirata Maturiana. Espera, não era isso que o papagaio de pelúcia ficava repetindo? Maturiana! Maturiana! É isso. Ele tá chamando a dona. Será que ele veio desse livro? Tem uma pena bem aqui no meio. Detetive Max, na escuta, temos novidades. Pode falar, Detetive Zeca. A areia tá saindo de um livro. E adivinha o nome da pirata da história? Maturiana. O papagaio tava repetindo esse nome. E algum sinal da dona aberta? Ainda não. Mas descobrimos que o papagaio também saiu do livro. Estrondoso! Tudo indica que tem uma pirata solta por um prédio. Eu acho que ela passou por aqui. Tem areia no chão do elevador. Toma cuidado, Max. O capitão não vozes com a minha bola. Escutem. Me falta! Não tá comigo! É a voz da pisa aberta. Como se fosse? Você escondeu nesse burão, não foi? Elas estão... aqui embaixo. Onde está o tesouro? E o lorival? Eu não sei do que você tá falando. Diga logo, ou vai andar na prancha e virar comida de tubarão. Se não me disser onde está o tesouro, jogo você para os tubarões. Mas eu não sei que tesouro é esse. Me solta daqui, tua maluca! Sendo assim, você não tem utilidade alguma para mim. A dona Leucati parece desacordada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Solta ela! Roberta não sabe de nada. Fui eu que peguei o tesouro. Você? Maxi, fuja! Essa mulher é perigosa! E essa porta tirou todos os meus poderes! A dona Leucati tá bem? Digamos que ela está tirando um soninho de beleza. Daqui a pouco ela acorda. Devolve o quadro e eu te mostro onde o tesouro tá escondido. Tá vendo essa moeda de ouro aqui? Eu não tô mentindo não, ó. Ora, ora, ora! Ou então eu simplesmente capturo você e você me mostra onde está o tesouro. Se você machucar alguém, nunca saberá onde está seu papagaio! Morival! Morival! Você pegou o Morival! Sim! Eu só levo você até ele se prometendo fazer mal a ninguém! Palavra de pirata! Mas sem truques, entendeu? Zeca, Brisa, prestem atenção. Eu preciso da ajuda de vocês. É, naquela porta ali, ó. Naveguei por 700 mares atrás desse tesouro. Nunca estive tão perto. Brisa, rápido! Se esconde na biblioteca. E não se esquece que quando eu falar num papagaio, você aperta a barriga do boneco pra ele falar. Ok. Então, cadê? Onde está meu tesouro? Está do outro lado do portal, junto com o seu papagaio. A Toriana! A Toriana! Meu rival! Meu companheiro! Achei que já tinha virado almoço. Ah, tá, tá, tá. Agora devolve, dona Berta. Nada disso. Ué, mas você prometeu. Eu nunca confie na palavra de uma pirata, garoto. Só devolvo a velha quando me entregarem meu tesouro e meu lorival. Pra isso, você vai ter que atravessar o portal. Portal? Não, portal não! Calma, dona Berta. Não é o portal pra onde ou não. É esse portal. Ai, não. Caramba. Finalmente! Depois de séculos é meu! O rubro é meu! Puro, puro! Quê? Chocolate? Que isso? Morival! O que você faz com ele? Pirata maturiano! Me obedeça sem rodeio. Desfaça essa confusão e volte para o lugar de onde vem! Que alívio. Acabou tudo bem. Nem tudo. Nós precisamos ter uma conversa muito séria, Brisa. Desculpa, Brisa. É, foi mal. Tá tudo bem mesmo, Tina? Parece que sim, Zeca. Foi só um susto, tá? Fica tranquilo. Que susto! Deu uma pane na energia e... Ela tomou o maior choque. E a tomada? Já era. Tá toda queimada. Ah, o Zeca se preocupa demais. Eu já tô pronta pra próxima. Não, mas hoje é bom você descansar um pouquinho. Deixa que eu ouvir. Oi, Severino. Ô, galerinha. Ô, doutora Tina. Que bom que a senhora tá por aqui também. Assim eu aproveito e já tô recado pras duas amigas. Olha só. É só pra avisar que a dona Leocágia convocou uma reunião na casa dela com urgência pra agora. Algum problema, Severino? Ela acha que tem algum morador sobrecarregando a rede elétrica aqui do prédio. Sabe como é que ela é, né? Ah, eu infelizmente tô de saída pro hospital. Isso deu bem. Depois você me conta qual foi a última do síntese. Conto com certeza. Zeca, eu tô achando que tem zumbido nessa história. Vamos falar com a flor. É, vamos pela escada e o último a chegar vai com o metrô nas porcarias do mundo! Tchau, hein! A partir de hoje, está proibido o uso de ar-condicionado nesse prédio. Com esse calorão, dona Leocádia, é impossível. E está havendo uma sobrecarga de energia no prédio. Então é preciso que todos poupem até que a situação esteja estabilizada. Aliás, o uso de guitarras também fica proibido. Como assim, Cindy? Eu vivo do meu som. Eu preciso ensaiar. Leocadinha, você não acha que tá exagerando um pouquinho? Exagerando? Exagerando? Olha pra mim, Thelma, olha o choque que eu levei aqui, o que aconteceu aqui? Eita, dona Leocádia, que a senhora não foi a única. O Severino me deu o maior susto hoje lá na portaria. É, eu também levei um choque hoje. A gente, pelo menos, sabe se o problema é na rua toda? Olha, eu andei perguntando na vizinhança, me parece que tá tudo normal aqui em volta. É, então, ao que tudo indica, é um problema na rede elétrica aqui do prédio. É melhor chamar um técnico. É impossível! A fiação é toda nova? Eu mandei trocar ano passado, tem alguém gastando energia demais aqui! Leocadinha, a gente precisa, hein? Encontrar uma solução pra isso. Eu já achei a solução, Teobaldo! Todo mundo vai reduzir o consumo de energia até a segunda ordem. Agora, pra saber, pode sair. Bora aí, anda, show! Vai! Vai, vai, sai! Você também, você também! Ah, fora! Show! Show! Galera, vocês ouviam isso? Tem minhoca nessa alface. Por que será que só no prédio azul faltou luz? A desculpa perfeita pra dona Leocadio controlar todo o consumo de energia e economizar. Mas ela também levou choque. Melhor irmos pra... Vocês sabem onde. Bora. Cuidado. Vai. Galera, a energia do prédio já era. E antes disso, tiveram os choques que deixaram a minha mãe, o Severino e a dona Leocádia... De cabelo em pé. Vocês acham que tem magia nessa história? Ou o envolvimento de algum personagem da biblioteca? Pode ser gato também. Alguém pode estar roubando a energia do prédio. Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imensíveis. Os iluminados. Detetives do prédio azul. Os imensíveis do prédio azul. Se alguém tinha dúvida, o caldeirão da dona Leocádia tá vazio. E parece que ninguém faz magia ali há um bom tempo. Rony, essa tomada tá toda chamuscada. Igual aconteceu lá em casa. E... Vejam esse abajur. Parece que o fio foi arrancado. Amigos, tem zumbido nessa história. Uhum. Agora tá cadastrado, seu elefante felizinho. Seberino! É postão! Você notou alguma movimentação diferente no prédio hoje mais cedo? Não, não, não. Diferente não. Fora a luz piscando, tava tudo normal. Até eu levar aquele choque danado, né? Quase que meu coração pifa, gente. Mas agora você tá bem, né? Tô, tô, tô. Tô bem melhor, florzinha. Mas ó, foi um susto danado de arretado, viu? Muito forte. Ô, Seberino, você reparou se a tomada que você tava usando ficou queimada? Não, não reparei. Mas a gente pode ver isso agora. Agora. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ih, rapaz, olha aí, ó. A tomada tá toda queimadinha. Nem tinha reparado, Zeca. Será que os fios por dentro estão queimados? O pior perigo é aquele que a gente não vê? Pois é. Melhor dar uma olhada. Não, 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 Max. Deixa que eu faço isso. Deixa que eu faço isso. Vai que a energia volta. Pelo amor da minha santinha, não quero mais ninguém tomando choque aqui nesse prédio. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo, peraí. Deixa que a gente ilumina. Peraí. Peraí. Ilumina. Foi. Boa. Foi. Ih, peraí. É o telefone. Deve ser o técnico. Deixa o recado que ele me ligar. Peraí. Deixa eu falar com ele. Ô, Sr. Eliseu. Ô, Sr. Eliseu, que bom que o senhor retornou. Ó, eu tô com um problemão aqui no prédio azul, viu? É. Aham. Galera, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Na verdade, o que você não tá vendo, né, Max? É. Roubaram os fios. Oi, crianças. E aí, novidade sobre o problema de eletricidade do prédio? Não, mas estamos investigando. E o Severino já ligou pro técnico. Ai, tomara que resolva logo, né? Por enquanto eu fico aqui, ó, com o meu violãozinho desplugado. Mãe, precisamos dar uma olhada nas chamadas. Ih, Zeca, essa coisa de mexer com eletricidade é coisa séria. Não é pra criança, não. Deixa que eu faço isso. Tá bom. Bota uma luzinha ali pra mim, vai. Ali? Boa. Isso aí. Peraí. Peraí. Vamos resolver isso aqui. Deixe que a gente ilumine a tomada, mãe. Ai, valeu, filho. Ué, o que aconteceu aqui, crianças? Não era pra ter uns fios aí? É o que estamos investigando, mãe. Galera, tem algo ou alguém roubando os fios do prédio. Vocês acham que a ameaça pode estar vindo da biblioteca? Só tem um jeito de saber. Próxima parada, 3x3. Vamos descobrir o que as feites eróricas têm a dizer sobre o assunto. Bora. Tchau, mãe. Obrigada. Valeu, mãe. Muito obrigada. Vai, mãe. Devertibes, olha. Parece que tem alguém puxando os fios. Mas vamos atrás. Parece que eles estão indo pro terceiro andar. Esperem, pode ser perigoso. Socorro! A minha ajuda! Socorro! Ajudem a gente! Esses fios estão apertando muito. O que houve? Quem prendeu vocês? É. Mas o que está acontecendo aqui? A Brisa roubou a minha varinha pra fazer mais um dos seus feitiços atrapalhados e acabou criando um monstro que prendeu a gente nesses fios. Eu só queria resolver o problema de energia no prédio. Não era pra criar monstro nenhum. Tá bom, mas primeiro eu vou tirar vocês daí. Ufa. Obrigada, Tio Tel. Agora essa bebezilda me paga. Eu vou te transformar numa barata de borracha. Calma, Brisa, calma. A Brisa pode não ter criado monstro nenhum. Eu acho que vocês tiveram um encontro com o Luminix Luminoso. Hã? É personagem de um livro. Um vilão que suga energia e rouba fios por onde passa. E ele só pode ter vindo... Da biblioteca. Que estrondoso. Pelo jeito, a poção efeito rolha não funcionou. E onde ele está agora? Lá dentro. Como eu desconfiava. Vamos lá acabar com ele. Espera, Brisa, espere. Os choques do Luminix são terríveis. E a voltagem vai aumentando cada vez mais. A gente precisa fazer alguma coisa. Esse fominha de energia pode acabar destruindo o nosso planeta. Eu sei, Flor, mas nós precisamos de um plano. Na história, ele fica tão forte que apaga uma cidade inteira. Temos que mandar ele de volta pro livro o quanto antes. Mas como? Pelo que o Tio Tal falou, ele é muito perigoso. Eu acho que eu tenho uma ideia. Muito bem. Vocês já sabem o que tem que fazer. Belém, você acha que vai dar certo? Eu espero que sim. Ou a gente vai virar churrasquinho. Prontas? Berê, acenda a sua varinha com a luz mais intensa que você puder. Varinha de cerejeira que nunca me deixa na mão. Atrai a criatura faminta, produzindo um belo clavão. Olhem, é o sinal. Vamos abrir a porta em três, dois, um e... As duas atrás de mim. As duas atrás de mim. Agora! Luminou! Se obedeça, se eu voltei. Desfaça essa confusão e volte para o lugar que eu tive. Esse aí não escapa nunca mais. Muito obrigado, hein, seu Eliseu? Muito obrigado por ter vindo, hein? Manda beijo nas crianças. Nem acredito. Tudo resolvido. Agora a luz voltou. Severino! Pois não, Dona Lucádia! E então, tudo resolvido? Tudo certinho. Tudo resolvido. O seu Eliseu investigou o prédio todinho, mas não achou nenhum problema, não. Se ele não achou problema nenhum, melhor não ter cobrado a visita. De qualquer forma, o melhor de tudo é que a luz voltou. Aposto que foi um daqueles moradores abusando da energia. Mas, nada como uma bronca matinal. Eu já posso avisar os moradores que eles podem voltar a usar a energia normalmente? Pode. Porque depois dessa tarde maravilhosa que eu passei no salão, eu voltei benevolente. Mas, avise para não exagerarem ou eu proíbo tudo de um lugar. E o que é isso? Não precisa disso. Calma. 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 Alô? Ô, Dona China, tudo bem? Doutora, já pode voltar a usar normal, tá? Eu nem imagino o perigo que o prédio correu. Foi o ser mais perigoso que já escapou daquela biblioteca. Mais perigoso até agora, né? Imagina o que ainda pode aparecer. É verdade. Galera, vocês precisam ver essas fotos dos meus bisavões. A moda de antigamente era muito engraçada. Eu acho elegante os homens de cartola. Isso deve estar cheio de poeira. Só de olhar que eu já fico com a legia. Que nada. Eu peguei esse álbum quando meu pai estava limpando a caixa de recordações da família. Imagina como devia ser chato ter que esperar para as fotos ficarem prontas. Como assim? É que antigamente as fotos eram feitas em um filme que tinha que ser revelado em laboratório. E levava dias e dias para as fotos ficarem prontas. Nossa, eu ia morrer de curiosidade. Mas até que eu gosto das fotos em preto e branco. Sabem que eu encontrei uma câmera antiga e vários filmes na caixa? Eu tive uma ideia. Por que a gente não brinca de antigamente? A gente podia arrumar umas roupas antigas e fazer umas fotos em preto e branco. O que vocês acham? Pode ser divertido. É. Bora produzir essa sessão fotográfica? Bora. Vamos nessa. Tá, Max, agora faz cara de gente importante. Bem sério. Vai, gente. Mais uma. Isso. Eu aposto que as nossas fotos de época vão ficar incríveis. Eu tô doida pra ver. Só depois que a gente revelar. Agora vamos tirar uma selfie. Toma aqui, Flor. Toma a sobremela, Seca. Valeu. Vai. Agora vamos fazer uma pose bem antiga, vai. Roubaram. Roubaram. Roubaram o que, Brisa? Explica direito. As cores. As cores do mundo. Foram todas roubadas. Como é que é? Calma, Brisa. A gente só tava brincando de tirar fotos em preto e branco. Mas eu não tô falando das fotos. Tô falando de vocês. Das plantas. Do prédio. Tá tudo sem cor. Ih, essa daí pirou de vez. Sabia. Eu sabia que tinha magia dessa soprinho de gente envolvida nessa história. O que vocês fizeram, hein? Se uniram a essa pirralha menor pra enfeitiçar? Do que a senhora tá falando? Eu vi vocês tirando essas fotos preto e branco hoje. Mas eu não fiz netiço nenhum hoje. Então como é que vocês explicam a gente tá enxergando tudo sem cor? Roubaram as cores dos seus olhos também. Por quê? Não foi comigo só, não? Será que isso é uma doença? Ó, fiquem longe de mim. Uma doença que só atinge bruxas? Não. A visão da Voberta tá normalíssima. Será que mais alguém tá com esse problema aqui no prédio? Vamos agora mesmo falar com o teu baldo. E quanto a vocês, tratem de desvendar esse mistério se não quiserem ficar desbotados para sempre. Vem brisar. Galera, que ruído forte. O que será que aconteceu com a Brisa e com a dona Leocádia? Já pensou ser por contagioso? Imagina que tristeza. Não vê o azul do céu, as cores das flores. É, precisamos impedir que... Esse, essa. Que isso, Cícara? Pra isso a gente precisa saber como o problema começou. E essa é mais uma missão para o Zim Batista. Zim, Zim, Zim. Os multi-coloridos detetives do Prédio Azul. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Socorro, minha santinha. Socorro, socorro. O que houve, Severino? O que aconteceu? Fala com a gente. Apagou tudo, galerinha. A vista embaçou. As cores. As cores do prédio sumiram, sumiram. Assim, no meio do nada? Foi, no meio do nada. Eu estava aqui fazendo minha palavrinha cruzada. Quando eu levantei a cabeça, já estava tudo desbotado. As cores tinham sumido. E as paredes, ó. As paredes. Então, talvez sim, velho. Acontece alguma coisa estranha antes disso? Não, não. Estava tudo tranquilo. Estava tudo ótimo. Eu estava aqui, ó. Até chazinho da dona Rúbia eu ganhei. Muito suspeito. De que era o chá, Severino? Eu não sei. Eu só sei que ele era insuportavelmente amargo, do meu gosto. Mas ela foi tão gentil em oferecer que eu aceitei, né? Precisamos falar com a Rúbia para saber o que tinha nesse chão. E no caminho podemos checar como estão os outros moradores. E eu? E eu? O que eu faço? Fica tranquilo, Severino. A gente vai dar um jeito nisso. Tá bom. Bora. Boa sorte, Antetimes. Obrigada, Severino. Boa sorte. Não demorem. Não demorem. Eu não consigo ver nem a capa dele. Entra. O que vocês querem, Pirralhos? Eu estou ocupada. Viemos falar com a sua mãe. Acho que ela está lá na casa da tia Leucádia. Precisamos fazer umas perguntas sobre o chá que ela serviu para o Severino hoje mais cedo. Vocês vieram até aqui me perturbar por causa de uma receita de chá. Ah, com licença, né? Eu tenho mais o que fazer. Não, Berê. Sério. Precisamos saber se foi o chá que afetou a visão do Severino. Afetou? Como assim? Não me digam que ele está vendo coisas. Se liga, Berê. Tem alguma coisa fora da ordem aqui no prédio. Primeiro foi a brisa que parou de enxergar as cores. Minha irmã? Uhum. Depois o Severino e a dona Leucádia reclamaram de estarem vendo tudo em preto e branco. Gente, como assim? Isso é mesmo anormal. É por isso que nós estamos investigando. Mas o que o chá da minha mãe tem a ver com isso? Nós não sabemos ao certo. Mas parece que o Severino ficou assim depois de beber o chá. Você sabe do que é o chá? Não, mas agora eu até fiquei curiosa. Precisamos ir atrás da Rúbia. Valeu, Berê. Entra! Ô, Rúbia, o que tinha no chá que você serviu para o Severino? Nada demais. Apenas ervas amargamente deliciosas. Mas a visão do Severino também está alterada. E ele disse que a única coisa diferente que aconteceu hoje foi o chá que você ofereceu. O que vocês estavam fazendo quando começaram a ver o muda em preto e branco? Eu estava lendo uma revista. Eu tinha acabado de levar o chá para o teu baldo. A senhora também tomou o chá, dona Leucádia? Tomei. Ah, eu não tomei, não. Dava muito calor para tomar um chá quente. Muito suspeito. Tens um medo nessa história, detetives? As pistas continuam a apontar para o chá. E onde está o bule agora? Eu deixei lá no armazém do teu baldo. Amigos, precisamos examinar. Afastem-se. Muito cuidado. Eu vou examinar no meu micromicroscópio e... E aí, dá para ver alguma coisa além de chá? Eca, tem micróbio aqui. Sério? Vamos mostrar para o teu baldo. Valeu, filho. Valeu. Está aqui, de padrinha. Foi esse papel que caiu no chá. Mas esse pergaminho é raríssimo. É uma relíquia. É melhor vocês prepararem o antídoto enquanto eu tento recuperar o pergaminho. Deixa com a gente, tio. Vamos. Mas que interessante isso. Seu baldo, acabamos de ver o micróbio nojento no bule da Rúbia. Micróbio? Então foi mesmo isso? Ele deve ter impregnado o pergaminho que a brisa deixou cair no chá. De onde veio esse pergaminho? É, ela trouxe da biblioteca. Achou que por ser antigo poderia ter informações sobre o portal. E agora? Bom, elas estão preparando o antídoto. O tio Severino e a tia Cincy também vão precisar de uma dose. Mais uma atrapalhada da feitice Heróvis Camerim. E mais um mistério resolvido. É. Eu não estou aguentando mais. Então pisca. Credo, Max. Que porquinho. Ha! Caíram é minha estratégia. Enganei vocês e ganhei. Assim não vale. Isso é trapaça. É mesmo. Mas eu adorei. Deixa eu brincar um pouco. Tá. Valeu. Como é que brinca? Enche o ar. E aperta. Que legal. Você que fez. Que da hora. Galera, vamos ver como a dona Leocade reagiria a esse som de pum? Vamos. Agora. A biblioteca banida de onde? Por que a curiosidade agora, Rubia? É por nada. É porque outro dia eu estava me lembrando dessa história tenebrosa e emocionante. E me dei conta de que não sei os detalhes mais parvorosos. E pensei que seria uma boa história pra contar pras meninas antes de dormir. Já eu prefiro esquecer. Eu me lembro como foi horrível. Orminda, a mãe do Martim, aquele menino que desapareceu, era minha amiga. E até hoje, nunca mais ela se recuperou daquele trauma. Ai, aquela biblioteca era maravilhosa. Tinha livros que não existiam em lugar nenhum. E ela era mesmo perigosa, Bisa? Não. Quer dizer, nós achávamos que não. Até o garoto desaparecer, nós. Ai, mas eu adorava as histórias que o bibliotecário do Suarum contava. Era um bruxo tão inteligente. Ele era fantástico. Vamos parar? Essa conversa me deixa nervosa. Você já não tem outro assunto pra falar, não? Eu vou fazer um suco. Mas, Rúbia, por que você começou a se lembrar da biblioteca bonita? Porque eu tenho passado mais tempo em casa com as meninas. E eu pensei que seria muito bom ler livros com elas. Foi aí que eu me lembrei da biblioteca. Mas me diga, Bisa, qual é realmente o perigo dessa biblioteca? O que eu ouvi na época foi que Sussu Aruno deu vida a todos os personagens dos livros porque não estava enxergando bem. Vista cansada? Exausta. Mas, logo depois, o menino desapareceu. O reino de Ondion entrou em pânico. Então, os monstros e os vilões dos livros foram considerados os principais suspeitos do sumiço. E o menino nunca mais apareceu. Vocês ouviram isso? Eu acho que a Rúbia já sabe sobre o portal. Tem razão. Muito suspeito ela perguntar sobre a biblioteca banida logo agora. Andei pensando. A gente bem que podia colocar uma armadilha na saída do portal. O que vocês acham? Seria uma boa pra evitar... novas surpresas. É, é verdade. E essa rede vai... Aqui. Alicate, por favor, Flor. Aqui. Obrigado. Vocês acham que a nossa armadilha vai funcionar? Se os meus cálculos estiverem certos, sim. Parafusos... Aqui. Obrigada. Esses sensores de movimento vão detectar qualquer coisa que passe pelo portal. E esses sensores vão acionar essa mola que vai lançar essa rede zap. Prenemos o invasor. Exato. Chave de fenda, por favor, Max. Aqui. Vou apertar mais esse parafuso aqui. Apertem bem. Pronto. Agora só precisamos arranjar um jeito de colocar essa armadilha dentro do 333, perto do portal. É. Ah, não. 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 A barra está limpa. Rápido. Onde será que estão as feitiçerópsicas? Devem estar no quarto. Temos que ser rápidos. Me ajuda a colocar a armadilha sem fazer barulho. Tá. Ajuda aqui, Max. Cuidado com o pé seco. Opa. Eita. Parece que tem alguém de olho na gente. Ué. Não tem ninguém aqui não, Flor. Eu sei, mas é que... Não. O que foi? Aquele olho piscou. Ué, mas não é possível. São só quadros que alguém p... Vamos sair daqui. Rápido. Vamos pra... Vocês sabem onde... Vamos, vamos, corre. Ufa. O que foi aquilo? Eu nunca vi quadro que pisca. Tirando a dona aberta, é claro. Bom, não encontramos nenhum quadro que pisca. Além dos que estavam no 333. Será que algum personagem olhudo... Saiu do portal? Por que um personagem iria espalhar quadros que piscam por aí? Temos que descobrir o que está acontecendo. Ia ser mais uma missão para os invencíveis. Os invencíveis. Os observadíssimos detetives do Crédio Azul. Olha, Santi, eu não acredito que esse olho está olhando pra mim. Eu vou fingir que eu não estou vendo. O que é isso? Sai pra lá, coisa ruim. Não pisca pra mim, não. Ah, que perturbação, gente. Que perturbação é essa? O que foi, Cécer? Ainda bem que vocês chegaram detetives. Olha só, vocês podem até não acreditar. Mas eu juro, eu juro que esse quadro... Quer dizer, que esse olho piscou pra mim. Eu juro. Rolim, mais quadros que piscam. Vimos parecidos, Sibirino. Então quer dizer que eu não estou ficando doido? Não. E isso é exatamente o que nós estamos investigando. Proço esquisito, rapaz. Parece que eles estão me vigiando. Vem cá, será que a dona Leucágia não criou uma forma nova de ficar de olho em mim? A síndica? Será que foi ela? Sibirino, você viu alguém ou alguma coisa estranha passar pela portaria hoje? Não, 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 não. Tirando esses quadros doidos, o dia estava até bem tranquilo. E quando os quadros apareceram? Foi hoje. Eu só não sei dizer a hora certinha porque eu estava... Eu estava muito ocupado. Ou seja, dormindo, né? Só um pouquinho. Mas não contem pra dona Leucágia nada não, por favor. E quando eu acordei, os quadros apareceram aqui na parede. As molduras têm uma tinta dourada, que ainda está fresca. Parece que foram pintadas há pouco tempo. Talvez os quadros não estejam olhando só pro CC. Não? Se não estão olhando pra mim, estão olhando então pra quem? Alguns deles estão olhando pra porta do prédio. Como se estivessem vigiando a entrada. Viu observado, detetive? Bom, temos uma suspeita. A síndica. Vamos falar com ela. Vamos. Obrigada, senhor. Boa sorte, detetives. Muito boa sorte, viu? Muito boa sorte. Sai pra lá, coisa ruim. Sai pra lá, perturbação. Ai, 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 ai. O que vocês querem agora? Viemos perguntar se a senhora sabe alguma coisa sobre os novos quadros da portaria. Quadros? Que quadros? Então não foi a senhora? Eu não sei do que vocês estão falando. Teobaldo? O que aconteceu? Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Ah, é, foi só uma porção que não deu muito certo. Teobaldo, você por acaso andou espalhando quadros pelo prédio? Eu? Não, claro que não. E você não notou nada de estranho no seu armazém? Tipo quadros que... piscam? Eu acabei de vir de lá agora. Tá tudo normal. Satisfeitos? Então agora... E você, pra dentro. Mas, Teobaldo, mais alguma coisa... Bom, dois suspeitos a menos. Vamos dar uma geral no prédio pra ver se encontramos mais quadros olhudos por aí. Ah, vamos, moleque. Vamos. Vocês têm certeza que querem entrar de novo no 333? Sim. Precisamos ver se a nossa armadilha pegou alguma coisa. Já olhamos no prédio inteiro e não vimos quadros como aqueles em lugar nenhum. Deve ter alguma pista lá dentro. Tá, mas eu acho bom a gente dar uma olhada bem de perto naqueles quadros. E eu tenho um plano. Venham comigo. A armadilha tá intacta. Parece que nenhum personagem saiu do portal. Vamos precisar disso. Virem de costas pros quadros. Qual é o plano? Vamos usar essa rede pra capturar um dos quadros pra gente investigar melhor. Tá, mas não deixem que os olhos percebam. Disfarçam. Aqui. No 3. 1, 2, 3... Ah! Ah! Que isso? Me solte! Me solte! Quem são vocês? Ah! Socorro! Sai pra lá, seu olhudo! Foi você que despertou os olhos do esquadro, né? Confessa! O que vocês estão fazendo? Estamos inventando esse, isso... Ah, essa coisa aí! Oi? Mas eu tô maluco, espirralho! Solta isso! Solta isso! O quê? Esse é o sorlon, tá forte! Ai, tá tudo bem? Ah, eu acho que a gente já viu você antes. É claro que já viram. Foi ele que me defendeu quando o cavaleiro de Alfonso me atacou. É, galera. Eu acho que ele não é tão perigoso assim. Mas o que ele tá fazendo aqui? A pergunta deveria ser... O que vocês estão fazendo na minha casa? Estamos investigando o caso dos quadros que piscam. Você, por acaso, sabe como aqueles quadros ficaram assim? Não tenho a mínima ideia. Senhorita Berenice, pelo visto não há nenhuma ameaça por aqui. Preciso retornar ao meu reino. Não, lança! Fica! Se desemprega, fica com isso. Ai, tá bom! Já tô saindo! Não precisa me expulsar! Eu ouvi vocês falarem em quadros piscando. Adorei! Detetive Brisa se apresentando. Eu vou ajudar vocês nesse caso. É claro que você vai. Ai, era só o que faltava. Ai, esses quadros com olhos começaram a piscar do nada. É. E a gente encontrou vários parecidos na portaria. Todos com as molduras pintadas com tinta dourada. Ah, e você esteve na biblioteca, Brisa? Nem eu, nem a Berê. Deixa a mamãe descobrir o novo portal. Eu sabia! Não falei, mas eu posso dar uma olhada por lá pra ver se eu descubro alguma coisa. se você acha. O que que tá acontecendo aqui? Que caixinha é essa, Ruby? Caixinha? Uhum. Ah, isso aqui é o meu escritório. Eu fiz um que eu possa levar pra qualquer canto. E por que seu rosto tá todo chá moscado igual o do Teobaldo? Tem a ver com a porção do escritório? Ah, não. A do escritório foi muito fácil. A fuligem é por conta de uma... De uma receita que Teobaldo e eu estamos tentando fazer pra fechar esse portal. Mas não deu certo. E essa tinta dourada nos dedos? Por acaso andou fazendo quadros que piscam? Como sabem disso? Elementar, minha cara ruda. Seus dedos estão sujos de tinta dourada. A mesma cor das molduras que encontramos na portaria. Foi você? É claro que fui eu. Estou preocupadíssima com esse novo portal. E se um personagem perigoso aparece na minha ausência? Preciso ficar de olho. Aliás, eu vi vocês bisbilhotando a minha casa. Seus enxeridos. Foi mal. Era parte da investigação. É. Ah, mas caso resolvido, detetives. E dessa vez não teve personagem nenhum. Só uma mãe zelosa. Agora que eu já estou aqui, os quadros já podem voltar ao normal. Eu acho que alguém devia avisar a Brisa que o mistério já foi solucionado. É verdade. Ela desapareceu dizendo que ia examinar a biblioteca. O quê? A minha caçulinha sozinha naquela biblioteca assustadora? Sim. Essa não. Eu preciso ir atrás dela. Para de ficar me olhando. Chega de me olhar. Agora o Cegulhame vai ficar mais tranquilo. Dá até pra dormir. É, e eu fiquei aliviada de saber que não tem nenhum monstro por aí. Por enquanto, né? Não podemos bobear com esse novo portal. Olhos abertos, detetives. Ai, é hoje que eu não desgrudo do meu telefone. A minha mãe vai fazer uma chamada de vídeo comigo. Eu estou roxa de saudades. Morar longe dela não deve ser fácil. Galera, vocês vão amar a minha nova intenção. O que é isso? É o leitor de raios gama. Se funcionar como esperado, vamos conseguir ver pelo lado de fora tudo o que acontece dentro da biblioteca. Uau, que incrível. Mostra pra gente como funciona. Por exemplo, nessa lixeira temos... Um chinelo velho, uma garrafa e um boné. Entre outras coisas. Vamos conferir, né? Vamos. Na mosca, Max. Sensacional. Ai, que flor. Valeu, Zeca. E qual a diferença desse aparelho pra um raio-x? Esse aparelho consegue captar movimentos. Já o raio-x só consegue captar imagens paradas. E a que distância o aparelho precisa estar da parede ou do objeto pra transmitir pra tela? Esse aparelho funciona com o auxílio da internet. Então depende da qualidade do sinal. Adorei. Vamos fazer uns testes? Claro. Precisamos ter certeza de que funciona. Vamos lá. Você precisa colocar meu telefone pra carregar. Podem indo que eu encontro com vocês depois. Beleza. Vamos, Max. Bora. E aí, Max? O que as feitas aeróbicas estão aprontando? Deixa eu ver. Parece que elas estão dançando. Dá uma olhada. Começou a travar. Peraí. Vê se foi. É, melhorou um pouco. Será que isso é um problema do aparelho? Talvez. Mas pode muito bem ser um problema de conexão. Olha, a Ruby apareceu ali no canto. Verdade. E o que eles disseram? Eles disseram que tá tudo normal. Fazer o quê? Gente, o que que deu na dona Leucádia hoje? Ela tá atacada. Eu vi ela furiosa falando com minha mãe. É que a internet do prédio parou de funcionar. E ela tá uma fera. Mas o Severino já ligou pro provedor. Eles disseram que tá tudo normal. Ninguém sabe o que aconteceu. Pois é, tá tudo normal. Até o meu amor da síndica. Que tal uma arara? Ah, minha santinha. E eu fiquei sem celular sem antes ter acabado de pagar as prestações, gente. Deve ter muita gente usando ao mesmo tempo. Severino, eu tenho que ligar pro técnico pra aumentar a banda de internet do prédio. Acho bom vocês esquecerem isso, hein? Se tem uma palavra que ela desconhece, é aumentar. Só que não é serviço pra mim, né? Galera, esse problema da internet afeta todo mundo. Vamos pra... Vocês sabem onde. Bora. Ah, vive ocupado. Vem ocupado, vive ocupado. Amigos, precisamos descobrir o que tá acontecendo com a internet do prédio. Se o fornecimento tá normal, não faz sentido parar de funcionar de uma hora pra outra. Quem ter interesse em deixar o prédio desconectado? Talvez seja o oposto. Alguém pode estar usando toda a internet do prédio sem dividir com ninguém. Vocês acham? Tem que ser muito fominha pra não querer compartilhar a internet com os vizinhos. A gente vai ter que falar com todos os moradores do prédio. E como são muito suspeitos, é melhor a gente se dividir. E essa é mais uma missão para os vim batidos, vim batidos, conectadíssimos, decretivos do prédio azul. Severino? Pois não? Raciste disse que você tava super conectado numa série sobre porteiros na hora que a internet pôde funcionar. É verdade? Sim, tava. E vou te dizer, hein? Um dia o mundo inteiro ainda vai reconhecer que os porteiros são os verdadeiros heróis dessa cidade. Eles vêm salvando todo mundo, rapaz. E você tava usando o Wi-Fi do prédio? Sim, tava. Sabe como é que é, né? Meu pacote de dados do meu celular não funciona muito bem com os vídeos. Ele trava de vez em quando o tempo todo. É verdade. Vídeos puxam muito a internet. Ai, mas eu confesso que eu fiquei até aliviada que essa internet caiu, sabe? O CC tá viciado nessa série. Não quer saber de fazer mais nada. E você sabe como é que é a dona Leocádia, né? Corre até o risco dele perder o emprego. Que risco que ele... Severino? Sim? O que foi exatamente que o pessoal do provedor falou? Bom, eles disseram que o fornecimento de internet aqui da região tá normal. Mas que vão mandar alguém pra fazer uma avaliação local. Agora, isso só vai acontecer amanhã ou depois, sei lá quando. E não tem chance deles enviar alguém hoje, não? Eles disseram que não. Mãe, a internet tava funcionando bem antes? Sim, tava tudo ótimo. A minha aula tava correndo super bem. A Tina chegou a bater aqui pedindo pra eu diminuir um pouco o volume. Ah, é? Interessante. Ah, sabe como é aluno novo, né? Se empolga, mas ainda desafina. Aí a Tina tinha chegado do plantão e queria tentar dormir, né? Estranho. O vídeo chamada não sobrecarrega tanto assim a internet. Preciso continuar investigando, mãe. Tá bom. Te amo. Oi, Tina. O que você fez depois que você bateu aqui em casa? Olha, a sua mãe é uma ótima vizinha. Ela baixou o volume da aula na hora. Eu vim pra casa e fui pra cama. E você não chegou a ir lá embaixo mexendo na conexão da internet? Eu não, eu nem sei onde fica isso. Eu voltei pra minha cama. Eu acho que não foi você, Tina. Tá com uma cara de quem acabou de acordar. Suspeita dispensada. O que foi agora? O Max e o Zeca viram você e a Brisa dançando conectadas no bruxo tube mais cedo. Viram? Mas como? Não vai me dizer que vocês estão espionando a gente agora. Eles não têm vergonha de ficar olhando pelo buraco da fechadura da casa dos outros, não? Isso não vem ao caso agora, Berê. O que eu quero saber é, como é o consumo de internet do bruxo tube? É muito alto? É normal, eu acho. E nós sabemos que o sinal aqui no terceiro andar é mais fraco. Vocês, por acaso, fizeram alguma coisa pra desviar mais bandas de internet aqui pra cima? Quem dera. A internet caiu e a mamãe colocou a gente pra ficar pesquisando porções a tarde inteira. E onde a Rubia tava na hora que a internet caiu? Aqui na sala, comigo e com a Brisa. Tá fria, detetive. Aqui em casa, ninguém mexeu na internet. Obrigada, Berenice. Detetives da Escuta. Dona Leocárdia, a senhora foi a primeira a perceber que a internet acabou de vez, certo? Só faltava agora eu virar suspeita. Nós três estávamos assistindo o noticiário quando, de repente, a internet travou. Vocês acham que o decodificador novo da Leocárdia tem alguma coisa a ver com isso? Decodificador novo? Um aparelho que eu comprei pra podermos assistir os programas de TV de onde vão. Mas isso não tem nada a ver. Eu aposto que foi um morador do prédio desviando a internet. Tipo, uma conexão clandestina? É uma possibilidade. Mas quem? O Dona Leocárdia. Que cabe são aqueles saindo do armário? Muito bem observado, detetive Zeca. Verdade. Podemos fazer uma inspeção? Claro que não. Que absurdo! Vocês não vão fuchicar no meu armário. Max, usa o seu leitor de raios gama e vê o que tem ali dentro. Melhor não. Por que não? É a melhor pista que encontramos até agora. Vai, passa pra cá. E aí, galera? Alarme falso. Que bagunça, hein, Dona Leocárdia? Bom, pelo visto, o responsável pelo fim da internet também não passou por aqui. Sou. Galera, precisamos examinar melhor as pistas que nós temos. Vamos pra... Vocês sabem não. Anda. Tchau. Chata. Droga, já tá quase na hora da videochamada com a minha mãe e até agora nada de internet. Esse caso tá muito estranho. Vamos recapitular. A Cisse achou bom que a internet estivesse caído, porque o Ciberino não tava se concentrando no trabalho. E a Rubia também gostou da ajuda das filhas pra pesquisar poções. E na casa da Daniel Cari... Epa! Pera aí. Como é que o leitor de raios gama funcionou se o prédio está sem internet? Pode se explicando, Max. É que talvez o meu leitor de raios gama precise de muita banda de internet pra funcionar bem. Deixa eu examinar? Tá. O sinal tá fortíssimo, Nelly. E que luz é aquela piscando ali? Parece um roteador novo. Fala a verdade, Max. Foi você que desviou a internet do prédio azul? Ai, desculpa, galera. Eu precisava aprimorar o invento. Fazer uns ajustes finais e com todo mundo usando a internet. O sinal caía toda hora. A gente não precisava tirar a internet do prédio todo. É que a rede tava sobrecarregada e o sinal do terceiro andar era muito ruim. É que eu tinha que ter certeza que ia funcionar pra ver dentro da biblioteca. Quando vimos a casa das feiticeiroviscas do corredor, desviei a internet do prédio pra esse roteador. Quanto egoísmo, hein, Max. Ai, desculpa, galera. É que eu queria monitorar a biblioteca. Era pra segurança de todos. Pode até ser. Mas eu acho bom você devolver a internet pro prédio agora, porque eu quero falar com a minha mãe. Tá. Oi, mãe. Tudo bem? Ai, que saudades. Como é que tá o filhotinho da Gertrudes? Me conta tudo o que tá acontecendo aí na fazenda. Quando é que você vem me visitar, hein? Dá oi pros meus amigos. Dá oi, galera. Oi. Vai. Ah, Max. Droga, perdi minha bola. Tá presa lá em cima. É mesmo. A flor que é boa nessas coisas aí de subir em árvore. É, mas ela tá falando com a mãe, né? Já sei. Ô, Bigi, ajuda pro Siberino. Boa. Eu não sei como, mãe, mas eles tiraram a bola cair lá em cima. Ali, o Severino. Já vi, já vi. Ali, ó. Vamos resolver isso agora, hein? Peraí, mãe, eu já te ligo. Eu vou filmar o Severino resgatando a bola do Max lá de cima da árvore. Beijo, te amo. Pronto, pronto. Trouxe aqui a minha parceira. Eu vou filmar esse momento, tá, Severino? Filma tudo, folhinha. Filma tudo que nós vamos mandar lá pra série dos superporteiros. Vai que eles gostam, né? É. Tá filmando, tá filmando? Então, ó, se preparem, galera. Abra um espaço, porque a partir de agora, a partir deste momento, deste momento, o super Severino vai resolver esta encrenca. Vai, Severino! Vai, Severino! Porque todo superporteiro tem que ter coragem, tem que ter astúcia, tem que ter muito equilíbrio, muito... Severino! Corta! Corta! Eu nunca vou ser um super-herói. Ei! O que a senhora tá fazendo com o nosso cenário? Seus irresponsáveis! Eu quero saber quem foi que tentou espetar a vovó! Hã? Espetar? A dona aberta? Quem atirou a lança no quadro da vovó? Caramba! Uma lança de verdade! Não se façam de sonsos, pois eu vou agora mesmo chamar os pais de vocês! O quê? Mas a gente nem tava aqui! E a partir de agora, todas as brincadeiras estão proibidas! Proibidas aqui no pátio! Entenderam? Eu vou cobrar o custo da restauração do meu quadro na próxima conta do condomínio. Não, meu Deus! 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 Chega de discussão! Amigos, será que a gente nunca mais vai poder brincar no pátio? Será que alguém quer atingir a dona aberta? Vamos atrás de pistas! Bora! Esse prédio tá um perigo! De quem será isso? Não sei. Primeiro uma lança e agora uma espada. São armas medievais! De onde será que elas vieram? Eu tô achando o mesmo que tem dedo da brisa nessa história. Calma, Flor. Antes de acusar, precisamos de provas precisas. Vamos continuar investigando. Vamos. Que atrocidade! Que fez isso? Será que o prédio foi invadido? Eu jurava que o feitiço que eu fiz hoje mais cedo tinha selado temporadamente o portal? Mas fique tranquilo, meu querido gato ferocatos. Eu vou descobrir quem é o culpado ou eu não me chamo de roubar no tronço. Severino? Pois não? Você viu se alguém entrou ou saiu do prédio hoje? Negativo. Por aqui não passou ninguém. Estou atento e operante. Ah, e vi alguém carregando um objeto pontudo e longo. Tipo uma lança. Uma lança? Claro que não. Vamos falar com a brisa, galera. Obrigada, Severino. É boa sorte, atentive. Estou atento. Abram! Abram! Eu sei que você está aí, Sam. Lança forte. Hoje você não me escapa. Ai, será que fui eu que fiz isso? Dessa vez a Belê vai confiscar minha presilha de vez. Melhor pedir ajuda. Abram! Abram! Abram essa porta! O que que está acontecendo aqui? Então os cavaleiros não escaparam pelo portal? Ah, não. Isso foi uma confusão da brisa, que derrubou uma poção do tio Tell no meu livro. Que livro é esse, Beren? Fiquei curioso. Posso dar uma olhada? É só um livro. Só um livro. Quer olhar pra quê, Verdinho? Ué, Berenice, se é só um livro, qual o problema do Zeca dá uma olhada? Nenhum. Nenhum. É que eu tenho muitos ciúmes dos livros. E eu ainda não terminei de ler essa história. Não está mais aqui quem pediu. Na verdade, acho melhor vocês todos não estarem mais aqui agora. Eu preciso terminar de me arrumar. Isso. Passar bem. Jo, agora! Vai! Anda! Galera, fui só eu que achei a reação da Beren muito suspeita? Não foi não, Max. Tem minhoca nessa alface. Precisamos ficar de olho nela e naquele livro misterioso. Sim. Agora só falta florescer pra começarmos a jogar. Como é que faz pra jogar? Eu nunca joguei xadrez. É igual a damas? A ideia é a mesma. Eliminar as peças do adversário. Mas tem algumas diferenças. Tipo, a única peça que pode pular o inimigo é o cavalo. E ela sempre se move em ele. E essa aqui? Essa daqui é a rainha. Ela se move pra onde ela quiser. É a peça mais poderosa do xadrez. E como faz pra ganhar? O objetivo é derrotar o rei. E quando isso acontece, é checkmate. Que quer dizer, o rei está morto. Ah, agora eu entendi. Maneiro. Agora só volta esperar a flor pra gente jogar. É. Essa torre ficou muito maneira. Ficou mesmo. Parou. Ufa. O que será que aconteceu? Nossa. Parecia um abalo sísmico. Amigos. Cadê os prédios em volta? E por que as nuvens parecem estar tão baixas? Galera, são as nuvens que estão muito baixas? Ou... A gente tá voando? Ai, não. Curioso. Bom, deixa eu tomar coragem de levar esse lixo lá pra fora, porque o caminhão vai passar daqui a pouco. Ai, não. Cuidado, formigão. Essa tremedeira pode ter derrubado árvores, pode ter muito lixo lá fora, né? É, você menina assiste e tem razão. É melhor olhar bem antes de sair. Aliás, deixa que eu levo o lixo lá fora pra você. Tem certeza, doutor Baldo? Claro. Moxa, muito obrigado. Tem muita coisa pra arrumar aqui. É, essa bagunça toda. Uh! Essa não. O que que foi, doutor Baldo? Severino, Cícia. Fiquem longe dessa porta. Parece que o... O fenômeno... Abriu um buraco aqui na frente. Não deixem ninguém sair. Ouviram? Está muito perigoso. Um buraco. Está perigoso. Vocês ouviram? Tem um buraco na frente do prédio. Será que a gente está mesmo voando? Aqui no Prédio Azul, tudo pode acontecer. Precisamos investigar. Vamos pra... Vocês sabem onde. Amigos, ao que tudo indica, o prédio Azul está nas alturas. Calma, Flor. Precisamos de provas precisas. Não tem lógica o prédio sair voando por aí. Né, gente? Não. Mas pode ser magia. E se um bruxo novo saiu de algum livro? Verdade. Precisamos descobrir o que está acontecendo. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os nebulosos. Detetíveis do Prédio Azul. Dessa vez vai ser difícil achar as pistas. Por onde começamos? Tem minhoca nessa alface. Eu estou sentindo um cheiro de doce. Cheiro de doce? Como assim? Na ligueira confirma. É cheiro de algodão doce. E o cheiro vem... Daqui! Será que é algodão doce mesmo? Eu vou fazer o teste final. Ah, não, Flor. Você não vai comer, não, né? Ela comeu. Que nojo! É algodão doce, com certeza. Mas tem alguma coisa diferente no gosto que eu ainda não sei o que é. Será que tem alguma ligação com o fato do prédio estar no ar? Talvez os bruxos saibam de alguma coisa. Vamos nos dividir. Não, Cádia! Cadê a Tina, Tobaldo? Esquece a Tina. Como esquecer, Teobaldo? Meu pezinho está doendo. E se eu nunca mais conseguir andar? Me escuta, Leocádia, me escuta. Nós estamos nas nuvens. O prédio está voando. Foi por isso que tudo ficou balançando. Como isso é possível, Teobaldo? Você falou com o Severino? Eu falei. Ele disse que ninguém entrou no prédio. Isso só pode ser coisa daquelas duas irmãs lá de cima. Que tipo de aula você tem dado para aquelas suas sobrinhas pirralhas, hein, Teobaldo? Não, Leocádia. Elas não fariam isso. Fariam? Você confia demais naquelas duas. E você implica demais com aquelas duas. Oh, a Berta tem razão. A Berenha e a Brisa são ótimas alunas. Muito estudiosas. Muito dedicadas. Não, por quê? Por quê? Elas tirariam o prédio do chão? Porque são duas pestes e vivem aprontando. Principalmente aquela feiticeira mirim. Bem, talvez. Não, não, eu duvido. Mas, de qualquer forma, eu vou lá falar com ela. E dessa vez não esquece da Tina, tá? Ah, calma, tá. Não, então quer dizer que é verdade mesmo. O prédio tá voando. Verde o Jogodão Doce tá indo em direção ao 333. Indo ou vindo, né? E se quem deixou esse rastro de Jogodão Doce, na verdade, saiu de lá. Bem pensado, detetive. Será que as feites heróficas têm alguma coisa a ver com isso? É o que vamos descobrir. O que está acontecendo aqui, Brisa? Vocês estão falando das nuvens? E da trilha de algodão doce que seguimos o pátio até aqui? Confirmado, detetive Max. Estamos voando. A cidade está lá embaixo. Surreal. Confessa, Brisa. Tem magia nessa história. Tá, eu confesso. Eu fiz uma poção doce com pena de algodão pra tentar fechar o portal. E foi isso que fez o prédio voar? Sim. Ou não. Bom, não sei. Não era pra ter acontecido. Mas a Béria e o Padrinho estão lá dentro examinando o caldeirinho pra ver se eu fiz alguma coisa errada. Você viu algum bruxo passar pelo portal? Não. Rony, tem mais algodão doce ali. Bem que a poção parecia algodão doce. Dessa vez você tá enganado, Max. Pelas minhas análises, isso daqui é lã. É estranho. Eu não usei lã. Rolim, tem mais um tufo de lã ali perto da porta. Melhor a gente continuar investigando pra ver se encontramos mais pedaços de lã pelo prédio. Ah, vamos avisar pra Flor. Verdade. Na escuta, detetive Flor. Olha, Max. Olha, Max. E aí, encontraram alguma coisa? O rastro de lã que seguimos pela escada vem lá do terceiro andar e termina ali. Severino. Pois não. Você viu quem deixou esse rastro de lã por aqui? Ih, galerinha, eu não vi não. É que eu cheguei aqui agora. Eu fui dar um pulinho lá em casa pra tomar um cafezinho. Ah, brincadeira, né? Eu já vi que essa sujeirada vai ficar por minha conta, né? Tudo eu, tudo eu. Esse radinho que não pega. Só nos restos do elevador? Quer dizer, o armazém do teu baldo, né? Porque o segundo e o terceiro andar nós já checamos. Eu acho que você tem razão, detetive Zeca. Detetives, o teu capitão não sou um suspeito. Eu vou pôr no viva-voz. Nossa, que estranho. Muito suspeito. Duas bruxinhas nebulosas Unidas num são sem igual Cantam juntas as maravilhas De um mundo celestial Onde nuvens de algodão Produzem raios e trovão O sol é uma roda gigante A lua é um balanço constante No alto onde ninguém alcança Nébola e Núbia fazem sua dança Criam melodias brilhantes Pra gente que vive distante Uau, que vozes lindas Que canto celestial Ah, lá vem delas Quem são vocês? Ei, nós que fazemos as perguntas por aqui Eu sou a Nébola e ela é a Núbia Somos as bruxas das nuvens Vocês conhecem a nossa história? Desculpa, mas não Era uma vez As bruxas das nuvens De canto celestial Nem no céu nem na terra Havia um canto igual Elas moravam nas nuvens E cantavam sem parar Mas nunca tinha alguém por perto Que pudesse escutar Um dia Elas tiveram uma ideia E levaram pro céu A sua plateia Ah, então é por isso Que vocês trouxeram o prédio aqui pra cima Pra gente ouvir vocês cantando E como vocês vieram parar aqui? Alguém colocou no portal Um pouco de algodão doce Nós adoramos tanto Que achamos que um convite fosse Pelo visto A poção da brisa Tirou vocês do livro Mas e agora? Como fazemos pro prédio Voltar lá pra baixo? Só existe uma maneira Desse feitiço terminar Nossa música celestial Vocês terão que escutar Ah, vocês cantam bem Então Vambora Duas buchinhas nebulosas Unidas num som sem igual Cantam juntas as maravilhas De um mundo celestial Onde nuvens de algodão Produzem raios e trovão O sol é uma roda gigante E a lua um balanço constante No alto onde ninguém alcança Nébula e Núbia fazem sua dança Criam melodias brilhantes Pra gente que vive distante Por isso tiveram a ideia De levar pra perto a matéria E encontraram a solução Aproximando o céu e o chão Puseram um prédio no ar Sem cordas pra se agarrar Balançando como um balão Que tremenda confusão No alto onde ninguém alcança Nébula e Núbia fazem sua dança Criam melodias brilhantes Pra gente que vive distante Puseram um prédio no ar Sem cordas pra se agarrar Puseram um prédio no ar Puseram um prédio no ar Que tremenda confusão Puseram um prédio no ar Sem cordas pra se agarrar Puseram um prédio no ar Puseram um prédio no ar Que tremenda confusão Nunca imaginei que o prédio pudesse voar Ainda bem que voltamos pro chão Eu tava pensando aqui E a gente podia registrar em um caderno Todas as criaturas que vêm dos livros São histórias tão incríveis É verdade Mas tomara que eu não venha Mas nenhuma criatura monstruosa Tomara mesmo É Poblo 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 Aê Quem é que jogou essa bolinha? Eu não fui Nem eu Outra? Servidor da casa da síndica Vamos falar com ela É, é melhor mesmo Porque do jeito que ela é É bem capaz dela falar Que a gente tá sujando o pátio dela Vamos É um absurdo o que a Dora Leocádea tá fazendo Além de estar sujando o pátio É um desperdício de papel Como síndica Ela deveria ser a primeira A dar exemplo É verdade Vamos Mas que fuso é esse aqui na minha porta? A senhora tá sujando o pátio É Uma bolinha dessa daqui caiu em mim Sem contar que é totalmente agi-ecológico, né? Me poupem que eu tenho mais o que fazer Estou ocupadíssima, preciso me concentrar fora daqui Senão eu transformo vocês três em bolinhas de papel Ei, o assunto é importante A gente só quer conversar A senhora podia ouvir pelo menos uma vez na vida Vocês querem conversar? Então eu tive uma ideia Vocês vão me ajudar Nós? Sim, estão contratados Pra quê? Para entrevistar os moradores no meu lugar Eu quero que vocês perguntem o que eles gostam no prédio E façam com que eles falem sobre essa maravilhosa síndica Mas por que a senhora quer saber disso? Para usar o depoimento deles no meu novo livro que estou escrevendo Agora vão Já que estamos contratados O que vamos receber como pagamento? Como pagamento? Vocês são voluntários Passa a bolinha pra cá Porque ela está confiscada Voltem com o trabalho feito Que eu devolvo a bolinha de vocês Chispa daqui agora! Maldonha, não pode! Galera, a gente precisa recuperar minha bola Então só nos resta uma coisa a fazer Vamos começar as entrevistas Esse gravador antigo é bem irado É mesmo? Vamos! Ô gente, como é que eu uso isso aqui? A minha mãe tem em casa, ó Você vai encaixar a fita aqui Tá bom, aqui, né? Sim Ah, e fecha? Sim, e apertar esse botão aqui Tá, os dois ao mesmo tempo Isso Severino, o que você tem a dizer Sobre o famoso prédio azul? Já está gravando? Sim É só a voz, vai Tá bom O que eu acho do prédio azul, né? Verdade verdadeira? Então, esse prédio azul me dá uma trabalheira danada É um entra e sai de gente Gente pra cá, gente pra lá É gente de tudo quanto é tipo Gente esquisita Vocês não fazem ideia da quantidade doideira Que acontece aqui nesse prédio Teve uma vez que até do chão o prédio saiu Ah, mas você deve ter lembranças boas também, né? Ô, sim, sim Tem muitas lembranças boas Aqui, ó Aqui, a prova aqui, ó Foi aqui que eu casei com a minha cigarrinha A paixão da minha vida E foi aqui que eu vi o meu capim A sol crescerem Eu tenho saudade de muita coisa boa aqui nesse prédio azul Que legal E você, Tia Cici? Ai, a gente já deu cada festão nesse prédio, né? Lembra do aniversário da nossa solzinha A festa estilo country que a gente fez Foi uma lindeza, sabe? Mas, escuta Essa entrevista, isso é pra quem? É coisa da escola, é? Não É um livro que a dona Leocádia tá escrevendo sobre o prédio O que vocês têm a dizer sobre ela? Ah, é pra dona Leocádia? Uhum Ó, eu vou dizer, hein? Essa síndica me estressa muito Ô, mulher difícil Nunca me deu uma folga Nem na nossa loja de meu, né, Cici? E qualquer probleminha É aquela gritaria Severino! Que que aguenta? Leve, pega leve, homem Essa gravação vai pra dona Leocádia, né? É verdade Mas é sempre bom, né? Falar a verdade Ah, isso é mesmo, Florzinha Você tá certa Mas a dona Leocádia, ela é assim, né? De lua Às vezes elogia as minhas massagens E pede ajuda Mas quando ela tá atacada Ela sai confiscando tudo que ela vê pela frente Ah, vem assim, Chico do céu Ela tá sempre irritada, né? Sempre Muito obrigada, Cici e CB Galera, vamos pras próximas entrevistas Vamos Mas peraí, ficou bom? Ficou bom? Mas vai muito rápido Aqui tá com muita coisa pra falar Só que é tantos anos, né? Ah, só a minha metade Só que é a sua Tu vê que tem que pintar todo mundo Pra ir pro trabalho Tá gravando, mãe? Ah, eu me amarro quando rola um som com a galera daqui, né? A vizinhança é super sonora A síndica é meio estressada, né? Assim, ela vive mandando eu diminuir o meu som Mas quando ela coloca as músicas dela O prédio inteiro escuta Assim, eu até me divirto Mas não é muito justo, né? A tia Leocádia, ela... Ela se acha a dona do pedaço, né? Nunca quer olhar as meninas pra mim Mas vive se metendo na educação delas Irritantemente bem... Bem intencionada, eu diria, claro Mas às vezes isso me tira do sério Ela devia se preocupar mais com esse prédio Que cá entre nós tá precisando de uma boa reforma Vivi momentos inesquecíveis aqui Ao lado da minha prometida A Leocádia é a mais encantadora De todas as bruxas rabugentas que eu já conheci Ela é uma flor Meio espinhenta Mas... delicada A tia Leomala vive implicando comigo Me chama de sopro de gente E tá sempre ameaçando me mandar pro colégio interno de Ondion Ai, você pode? Tô pra conhecer pessoa mais intransigente que a dona Leocádia Com ela não tem diálogo Ela praticamente nos obrigou a mudar pra um apartamento menor E outro dia proibiu as brincadeiras no pátio É um absurdo Eu acho que a maioria dos moradores desse prédio Tem a inveja da tia Leocádia Ela é uma síndica Muito poderosa E não se esqueçam de que ela é dona disso aqui tudo Ah... legal Mais alguma coisa? Não Tá bem Ela é mais fluida Galera Melhor a gente checar o som das gravações Antes de entregar a fita pra dona Leocádia É verdade Verdade, verdadeira? Então, esse prédio azul me dá uma trabalheira danada É um entra e sai de gente Gente pra cá, gente pra lá É gente de tudo quanto é tipo Gente esquisita Vocês não fazem ideia da quantidade doideira que acontece aqui nesse prédio Perfeito Mais alguém com fome? Eu Passa pro lanche Mas e minha bola? A gente vai rapidinho, Max É, mano Hum, tô sentindo um cheirinho de pão de queijo Eu adoro Bora lá? Bora Max Aqueles pães de queijo da sua mãe estavam mesmo uma delícia É mesmo Agora vamos levar as entrevistas lá pra dona Leocádia E recuperar minha bola É Vamos Hum, finalmente suas pulgas lentas Como combinado, as entrevistas Agora devolvo a minha bola Quanta demora Eu não vejo a hora de ouvir os depoimentos Primeiro A senhora Destransforma a bola do Max Tom Agora me dá Me dá Me dá Peraí Não tô ouvindo nada Me dá aqui, vai Que estranho A fita desapareceu Seus incompetentes me devolvam isso, seus mentirosos Mas dona Leocádia, a fita tava ali Nós entrevistamos todos os moradores do prédio Sem fita, sem bola Não espelta, dona Leocádia Tem alguma coisa fora da ordem Vamos pra... Vocês sabem Vamos Quem pode ter sumido com a fita? Alguém que não quer que a síndica ouça as gravações Ou alguém que falou mal da dona Leocádia e não quer que ela saiba Mas quem? No Severino, na Cici Quase todo mundo reclamou do temperamento difícil dela São muitos suspeitos Galera, precisamos descobrir quem pegou a fita Ou vou ficar sem meia bola E essa é mais uma missão para os imbatíveis Os imbatíveis Entrevistadores Detetives do Crega Azul E aí, Severino? Pois não? Severino, você viu alguém com a fita do gravador por aí? A fita do gravador? Bom, a última vez que eu vi essa fita... Ah, a última vez que eu vi essa fita do gravador Vocês estavam colocando no gravador para gravar E você por acaso se arrependeu do que falou? Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco encafifado Achando que ela pudesse não gostar do que eu falei, né? Mas quer saber? Ela tem mais é que eu vi umas verdades Como é que a senhora não melhora? Detetives, acho que não foi ele Vamos continuar a investigação Obrigada Boa sorte, Detetives Boa sorte Obrigada Epa Oi, crianças Mãe, temos uma pergunta para fazer Você por acaso pegou a fita do gravador que nós estávamos usando? Não, porque eu faria isso Você pode ter se arrependido das coisas que disse Ou ter usado a fita para gravar alguma música Imagina, eu não falei nada demais Além disso, eu tenho uma coleção de fita aqui Eu não uso mais para gravar hoje em dia porque tudo é digital Mas eu guardo porque tem cada coisa incrível Pode ver Olhem, Detetives As fitas dela são diferentes da que a gente usou Eu sabia que minha mãe era inocente Vambora, Detetives Obrigada, Laila Ué, já vão? Não querem ficar para curtir um som? Não Não Obrigada, mãe E então, qual é o próximo suspeito? Já que estamos no corredor, vamos falar com sua mãe, Lá Detetives, não tem como o tecido da Tina que pegou a fita A única hora que a gente ficou longe do gravador foi quando a gente estava aqui com ela, comendo pão de queijo A Flor tem toda a razão, minha mãe não tem nada a ver com isso Verdade Suspeita e liberada Vamos, vamos Estamos investigando o sumiço da fita com as entrevistas sobre a dona Leocádia Por acaso você sabe alguma coisa sobre isso? Eu? Uhum Eu achei até que eu fui muito dura na gravação A titia foi tão generosa nos acolhendo aqui Você acredita que eu fui lá embaixo para pedir desculpas? Mas quando ela me disse que a fita sumiu, achei melhor deixar quieto Muito suspeito Se a Rubia tivesse pego a fita, não precisaria se desculpar com a dona Leocádia Cedo assim Se a Berenice só elogiou a tia Só falta a Brisa Ela tá aí? A Brisa? Uhum Ela tá lá dentro Querem que eu chame? Por favor, Rubia Brisa, querida, seus coleguinhas querem falar com você Eu achei ela bem convincente Verdade, também acho O que vocês querem? Brisa, você tem alguma coisa a ver com o sumiço das entrevistas que fizemos sobre a dona Leocádia? Ih, a gente não esqueceu que você chamou ela de Leomaua Ih, escapuliu Mas dessa vez a culpa não foi minha, juro Aliás, se vocês encontrarem a fita, vocês podem apagar essa parte É, gente, eu acho que ela tá falando a verdade Vamos seguir investigando Vamos Tchau, Brisa Tchau, tchau Meu baldo, tá tudo bem? Nossa, que cheiro de espimado é esse? Ah, detetives, que surpresa, hein? O que aconteceu aqui? Não é nada Tá tudo ótimo Normal Ouvimos uma explosão quando estávamos no elevador Agora você tá aí, todo chamuscado Ah, ó, ossos do ofício Eu estava, eu estava mixando uma receita quando eu usi esse produto Detetives, olha isso Uma fita igual a que procuramos aqui no Caldeirão Foi você que pegou a nossa gravação? Vejam bem, detetives, eu só estava fazendo umas correções no som e assim, uma rápida transformação de falas Seu baldo, você adulterou as entrevistas Isso não é nada ético Mil desculpas, detetives, mil desculpas Eu só estava tentando evitar que a minha prometida sofresse com alguns comentários sinceros É, galera, as nossas entrevistas já eram E você vai ter que se explicar pra síndica, Teobal E recuperar a minha bola de basquete É Que ela confiscou Não, 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 pode deixar, pode deixar, eu resolvo Foi minha culpa prometida A fita caiu no Caldeirão Sabotador, seu tratante Eu não fiz por mal Por bem é que não fez, né, Teobaldo? Quer saber de uma coisa? Hoje você vai dormir lá no porão Olha, se você quiser, eu posso fazer todos os elogios que eu fiz quando os detetives estavam gravando Eu estou cansada das suas bajulações, Teobaldo Agora, eu nunca vou saber como os entrevistados exaltaram as minhas qualidades É, realmente, eu sinto muito, Prometida, sinto muito mesmo E quanto à bola do Max? Ah, toma, leva isso daqui Tá bom Mais um caso solucionado Esse Teobaldo A Ju, por amor, né, tá perdoado Ai, ai Só eles dois mesmo Figuras Tia Cícia, minha cabeça não tá coçando Eu sei, Florzinha Isso aqui é só uma expressão de rotina É pra prevenir que você tenha uma infestação de piolho, sabe? Eu sempre fazia isso na Sol Epa, tem piolho na área Expressiona bem isso aí, hein, Cícia? É, eu não quero pegar piolho de ninguém, hein? Nem eu Pois fiquem sabendo que todos serão examinados, hein? Venham já aqui Só de pensar em piolho minha cabeça já começa a coçar E me inclui Flor desse Venham aqui, venham já Seus medrosos Essa aqui é demais E aí, cê beleiro? Ô, beleirinha, beleza? Que perucas incríveis Posso experimentar? Melhor não, Flor Sabe sei lá em que cabeças elas andaram? Pode ficar tranquilo, Zeca Essas perucas aqui foi a tua mãe que deixou agorinha mesmo Elas são novinhas, nunca foram usadas Ela deve estar lá em casa com a Ceci agora pra pegar uns acessórios Pra pegar Se é assim... Vamos testar, vamos testar, vamos testar Olha como é que elas ficam Olha essa vermelha Vermelha Ó, o Zeca parece um punk E o Max, o Max parece o anjinho Verdade É o anjo do Max Olha a flor Ficou bem ruiva A menina do cabelo de fogo A menina de Marte, deixa eu ver Olha aqui Galera, vai ser irado usar aquelas perucas pro nosso próximo show É verdade Vocês sabem que esse pátio aqui pertence a todos os moradores do prédio, não sabem? Hã? Não, não Porque do jeito que vocês estão sempre aqui brincando, fazendo barulho Parece que esse pátio é exclusivo de vocês Tá tudo bem, Teobaldo? Tá tudo ótimo Eu só queria poder sentar no banco do prédio onde eu moro e ler E ler esse livro com calma Vocês estão sempre aqui, não dão uma folga? Uma folguinha? Não, não, não Não seja por isso, Teobaldo Pode ficar com o banco todinho pra você É, ó, todo seu Que dão nele? Teobaldo sempre foi tão legal com a gente Não aconteceu alguma coisa, Teobaldo? Hã? Você tá chateado com a gente? Eu não tô nem aí pra vocês Esse livro daí é bacana? Não Esse livro aqui é uma porcarinha É uma porcarinha Pode ficar pra você Obrigado Gente, vocês entenderam alguma coisa do que aconteceu? É, vai ver, ele tá num dia ruim, né? É verdade, as feites ciróficas estão insuportáveis Dona Leocáde Silêncio, galera! Eu tô tentando ler Onde você vai? Ó, Zaca! O que que é, ô peste? Melhor que seja importante, hein? É muito importante O Teobaldo tava falando sobre o uso do pátio Aí eu fiquei pensando Que esse prédio é muito mal administrado Tá precisando de umas regras Como é que é? Você perdeu a noção do perigo, atrevido? E a senhora é uma péssima síndica Que larga tudo nas costas do Severino Não cuida de nada Mas que abuso! Eu que não vou ficar aqui perdendo o meu tempo Mas eu ainda não terminei O que que foi isso? Eu não tô entendendo nada Tá tudo bem, Zaca? Não, nada bem Você acredita que a Dona Leocádea acabou de bater a porta na minha cara? Ela fez isso, é? De vez em quando ela faz Mas não liga não Eu tô até acostumado Não liga não Seca? O que foi aquilo? Nada, ué Só tava te dizendo umas verdades pra ela Assim? Do nada Tem minhóca em seu face Parecida que você pegou o mau humor do Teobaldo Vocês que não se posicionam Não brigam pelo que querem Peraí, peraí, peraí Agora eu fiquei com curiosidade O que que você falou pra Dona Leocádea, Zeca? Nada não, Severino Galera, é melhor a gente conversar em outro lugar Vamos pra... Vocês sabem onde Falou, Severino, Severino Cuida dele Zeca, você enlouqueceu Cutucar a Dona Leocádea assim? Você não ficou com medo do que ela podia fazer? É? Vocês acham que ela pode querer se vingar? Bom, com a síndica é sempre um risco Mas o que que deu em você? Eu não sei explicar De repente me deu uma coceira louca na cabeça Uma irritação, um mau humor E aí eu tive que botar pra fora umas coisas que estavam entaladas aqui Será que o mau humor é contagioso? Coceira na cabeça? Zeca, será que você tá com piolho? E aí? Tem alguma coisa? Nem sinal de piolho Tem certeza? Max, olha direito, eu tenho horror desse bicho Fica tranquilo, Zeca Sua cabeça tá limpa Mas tava goçando muito, galera Tem alguma coisa fora da ordem aqui Então, nós precisamos investigar Podemos começar pelas piucas da Laila Que experimentamos na portaria É verdade E essa é mais uma missão para os imbatíveis Os invencíveis Os despelhados Vem batidos do Plano Azul Mas de repente, nada parecia ter graça Carochildo bem que tentava Mas nada mais o agradava Severino, cadê aquelas perucas iretes da Laila? Ah, era só o que me faltava, né? Agora, antes de ficar de olho na portaria Eu tenho que ficar de olho nas coisas dos outros Eu, hein? Brincadeira, né? Calma, Severino Não precisa se estressar, não É só uma pergunta Bom, a dona Laila passou aqui E levou as perucas pra casa dela Satisfeitos? Galera Vocês perceberam que o Severino não para de coçar a cabeça? Uhum Tem zumbido nessa história Ô, Severino Que coça-coça é esse aí? Será que você tá com piolho? Ah, se você já catou tudo hoje direitinho mais cedo Não tem nada Na dica de nada Não tem nada Então você não vai se importar se a gente der uma olhada também, né? Ah, era só o que me faltava, né? Brincadeira Vai, deixa eu ver Tudo limpo por aqui, galera Ah, não falei, galerinha Piolho aqui não se cria Melhor a gente examinar as perucas Não custa nada Vamos Vamos Tchau, Severino Valeu Tchau, tchau Detetives, eu não vejo nada aqui Nem eu Eu falei que as perucas eram novas Será que as coceiras do Zeca e do Severino foram alguma reação alérgica? Eu acho que não É Senão as cabeças deles teriam alguma marca ou estariam vermelhas Mãe, você sentiu alguma coceira depois de experimentar as perucas? Não, nadinha Eu e a Flor também não Por que será que só você e o Severino sentiram? Tem mais uma coisa em comum entre o Zeca e o Severino O quê? Os dois estavam lendo aquele livro do Teobaldo e ficaram mal-humorados assim como ele Verdade Bela observação, detetive Flor Obrigada Precisamos falar com o Teobaldo Ah, olá, detetives Em que posso ajudar? Você tá melhor, Teobaldo? Eu? Mas eu não estava doente É, mas estava com um mau humor danado Ah, desculpem Eu não sei o que deu em mim Mas de repente eu comecei a sentir uma irritação sem fim E uma coceira na cabeça? Hum, como é que você sobe? Aconteceu comigo também A gente acha que é por causa daquele livro que você deixou lá no pátio Ele é seu? Não, eu peguei com a besta, mas o livro é da Brisa Vocês não acham que... Ela pegou na biblioteca banida É isso Da cachola do Caroxeldo Caroxeldo, eu sabia Eu sabia que eu conhecia essa história Você já leu? Sim, sim, sim Há muitos anos atrás É a história de um homem muito aventureiro Que viajava por diversos reinos Até que um dia Um dia Ele foi infestado por um resmungolho Um o quê? Resmungolho É um piolho mágico que altera o humor das pessoas Essa não Esse bicho andou na minha cabeça Que nojo Temos que devolver o mais rápido possível o livro para a biblioteca Eles saíram com vocês? Não, estava na portaria com o Severino Precisamos resolver isso logo Bem, vocês vão falar com o Severino E eu vou atrás da Brisa Essa minha filhada está passando dos limites Eu vou com você Vamos Então Delícia Ô, galerinha Conseguiram examinar lá as perucas da dona Laila? Examinamos sim Tudo lindo Ah, que beleza, minha santinha Ainda bem, porque tudo que a gente não precisa É de uma infestação de piolho aqui no prédio, não é não? É verdade Severino Onde está o livro que você estava lendo? A Brisa passou aqui e levou Ela disse que era dela E eu fiz mal? Não, Severino Está tudo tranquilo Seca, vamos lá em cima Tchau, Severino É, não quero É, não quero Mas sobra Ai, calma O que vocês querem aqui? Hein? O livro O que tem? Eu estou lendo Você precisa se afastar dele agora Ih, pirralho Está maluco? Você acha que pode chegar assim, me dando ordens? É sério, Berê Ouve o que o Max está dizendo? Ouve Esse livro aí tem um piolho mágico Um resmungolho Que deixa as pessoas mal-humoradas O quê? Brisa! Ai, que escândalo O que foi? Você me passou piolho? Sua irresponsável Olha só Eu vou te transformar numa lesma rastejante Calma, Berê Nós precisamos ter certeza Deixa eu examinar com a minha lanterna para seres mágicos Tá logo ali? Ai, Eka Vai, tira isso de mim agora Aqui Eu consegui Ele mora no livro do Caruxildo? Para ser mais exato Ele mora na cabeça do Caruxildo Berê Eu vou colocar e você fecha rapidinho Para ele não fugir E não deixe ele fugir Brisa Você não devia ter trazido esse livro para cá Desculpa, padrinho Vamos lá devolver o livro Max Você fica aqui Tá Brisa Está pronta? Prontíssima Berenice Você está pronta? Pronta Tio Baldo Você está pronto? É claro que eu estou Ali que padrinho O livro estava nessa prateleira Tá, tá Então coloca o livro lá Bem fechado Com muito cuidado Para o resmungolho não escapar Pode deixar Eu não sei mais o que fazer Vocês não me obedecem mais Desse jeito eu vou ter que contar para a Rúbia Para a mamãe não Por favor Eu duvido que elas parem de aprontar Temos que ficar de olho nelas Mas agora vamos nessa Porque hoje é dia de rock E minha mãe ficou de sair com a gente Um pulinho aqui Uma picadinha ali Plim Coceira pra todo lado Provocando não Humor Desespero E agonia Não passa nem com água cria Quando começa a cruzar Não adianta lavar Usa pente Ou água quente Um pulinho aqui Uma picadinha ali Plim Coceira pra todo lado Escondido no cabelo Desprezo qualquer apelo E da coceira alheia E só paro se a pança tá cheia Mas logo volto o nosso lugar E se alguém se aproximar Com um salto e já vou lá Pra outra cabeça infestar Um pulinho aqui Uma picadinha ali E plim Coceira pra todo lado Preparados? Vocês dois contra mim Começou! Oh! Essa não valeu A gente ainda não tinha começado Ah! Bem feito! Quem mandou trapacear? Cara, tem alguma coisa de errada Com esse chão Tá escorregadio Ah, tá Agora a culpa é do chão Vai vir a culpa é da bola Espetado Galera, é sério Tem zumbido nessa história Uhum, sei E aí, Brisa Quer jogar? Podemos formar duas equipes de dois É Não, valeu Ué, o que que aconteceu? Eu quebrei um pote de ingredientes Do seu patrinho sem querer Mas ele ficou furioso Não fica assim não Acidentes acontecem E a essa altura ele já deve até ter esquecido Eu tava segurando firme, juro Mas o pote escorregou da minha mão Ih, parece que tá tudo escorregadio por aqui hoje Ainda mais cedo O Max errou uma cesta E cupou o chão Eu escorreguei Sério mesmo Bom, eu acho melhor ir pra Cádia Vamos continuar Continuando Entra Ô, Melio Cádia Você virou que falou que a senhora caiu na portaria? Aham Como é que a senhora tá? Eu tô péssima Toda dolorida Acho que eu dei um jeito nas minhas costas Chegou a bater com a cabeça? Não Eu caí sentada Ai, meu traseiro Ai, foi Bom, aparentemente não quebrou nada Mas vão ficar alguns hematomas A senhora vai ter que usar gelo onde estiver doendo E ficar de repouso Mas aquele severino vai me pagar por cada mancha roxa onde já se viu Derramar óleo na portaria pra eu escorregar Mas ele não faria isso de propósito, dona Leucádia Sei, sei Ele é um lambão Isso é que ele é Ai, não vejo a hora de mandar aquele pateta pra fora do meu prédio Olha, pensa com calma Severino é trabalhador de confiança Arrumar outro como ele vai ficar difícil Por que eu vou querer arrumar um outro estrupício igual a ele? Se eu quiser, eu arrumo um melhor, não é não? Ai, que du... Amigos, vocês ouviram isso? Se o Severino perder o emprego, eu vou ter que me mudar daqui Calma, Flor Nós não vamos deixar que isso aconteça Mas como será que a síndica caiu? A dona Leucádia falou que escorregou em óleo E a Brisa falou de um pote escorregadinho, lembram? E eu caí mais cedo É verdade Tem minhoca nessa alface Vamos pra... Vocês sabiam Galera, eu sei que vocês não acreditaram Mas eu escorreguei de verdade lá no pátio A Brisa garante que deixou um pote cair no armazenho do teu baldo Porque tava escorregadinho E agora a dona Leucádia escorregou na portaria Muita coincidência pra um dia só Não acham? Precisamos descobrir o que tá acontecendo pra salvar o emprego do Severino E essa é mais uma missão para os imbatibus inensíveis Os sempre firmes detetives do prédio azul Aham, tá bom, tá bom Depois você me devolve Você me devolve, tá bom Severino, conta pra gente O que aconteceu com a síndica? Bom, o que aconteceu é que ela caiu aqui na portaria E cismou que eu derrubei o óleo de propósito pra ela cair É maior um negócio desse? Imagina se eu fazer uma maldade dessa, gente? Eu, hein? Por que ela acha isso? Ah, deve ser porque eu fui mais cedo no apartamento dela Colocar óleo nas portas do armário da cozinha Só pode ser E você colocou óleo em mais alguma coisa, Severino? Coloquei, coloquei Coloquei na porta do elevador Tava fazendo um nheco, nheco danado E onde a síndica caiu? Ela caiu mais ou menos aqui, ó Perto do abajur, da mesinha Por ali Aham A dona Eucádia tem razão Tem alguma coisa aqui, sim O que? O que que é? E pela textura Parece óleo Tem cheiro de óleo, sim Você não deixou pingado o frasco sem que você visse, Severino? Não, negativo, detetives Eu nem estive ali perto do sofá Eu peguei o óleo lá em cima Saí do elevador e ó Fui direto pra cá da dona Eucádia Nem passei por ali E onde está a embalagem agora? Podemos ver? Eu emprestei hoje mais cedo pra sua mãe, Max Minha mãe? É Vamos lá falar com ela Eu vou pegar um pano pra limpar isso aí Antes que mais alguém caia Deixa eu ir lá Tudo eu Tudo eu Detetives, olhem Tem mais óleo por aqui Oiê O que vocês estão fazendo? Estamos investigando sobre objetos e lugares escorregadinhos Por que, Brisa? Oba! Posso investigar com vocês? É melhor não, Brisa Isso é assunto pra... Profissionais Ah, é Eu posso transformar você em lupa, Zeca Pra me ajudar a encontrar as pistas mais facilmente Não, 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 não Tá, tá, tá Você pode vir com a gente, sim Agora sim nós vamos resolver Esse mistério escorregadinho Oi, crianças Oi, Tina Vocês querem entrar? Não, mãe, a gente está com pressa Tina, você pode mostrar o óleo que o Severino emprestou pra você? Claro, mas por que isso agora? Pode ser uma pista na nossa investigação É Hum, tá bom Peraí Aqui, ó Ah, a mãe já... Olhem, não tem nenhum vazamento Mãe, você mexeu nesse frasco? Não, meu filho, está do jeito que o Severino me entregou Eu nem tive tempo de mexer nele Tive que atender a dona Leocádia Estranho O frasco está vazio mesmo Como, gente? Quando eu peguei, estava cheio Muito suspeito Você não está escondendo nada da gente, Ruta Brisa Claro que não, Brisa Então, alguém que precisa muito de óleo passou por aqui Mas você está liberada, mãe, fica tranquila Ah, tá, muito obrigada Boa investigação pra vocês, tá? Obrigada Beijo Tchau Beijo Galera, olha Tem uma trilha de gotas de óleo em direção à casa do Zeca e outra em direção ao terceiro andar É melhor a gente se dividir Você e o Zeca falam com a Laila e eu e a Brisa investigamos lá em cima Tá bom E aí, crianças, em que eu posso ajudar vocês dessa vez? Mãe, por acaso você usou óleo lubrificante hoje? Eu? Eu acho que a gente nem tem isso aqui, tem? Não Faz muita sujeira É Ah, e você recebeu alguma visita ou notou algo de estranho por aqui hoje? Olha, agora que vocês falaram, a minha guitarra estava esquisitíssima Como se alguém tivesse derrubado alguma coisa, assim, oleosa ou melada, sabe? Podemos examinar? Claro, pode pegar Cuidado É óleo sim Suspeito liberado Obrigado, mãe Obrigada Obrigada, Laila Tchau, crianças Tchau Nosso suspeito passou por aqui Será que mais um personagem escapou da biblioteca e tá solto pelo prédio, hein, Brisa? Não olha pra mim, não Eu não voltei mais lá, juro Espera Com mil verrugas Você acha que ele pode estar na minha casa? É bem provável Quem são vocês? Não me furem, por favor Calma, a gente não vai fazer nada, não Quem é você? E o que você tá fazendo aqui? Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu O suspeito passou lá em casa e... e... Quem é esse? Meu nome é Aluminho Alumen Fui atingido quando peguei um atalho para levar uma mensagem do rei Do rei? Você conhece o rei de verdade? Conta tudo Sim, sou seu mensageiro, mas confiável Mas essa flecha fez um furo em mim E agora estou vazando óleo Preciso de ajuda Quem atingiu você? Tem mais alguém aqui no prédio? Não, eu consegui fugir e despistar o bandido. Ele ficou preso numa floresta lá da minha história. E o que você quer? Preciso de proteção e mais óleo ou vou ficar paralisado. Já rodei este lugar todo e só encontrei um frasco pequeno. Isso é pouco pra mim. Então foi você que esvaziou o frasco que tava com a minha mãe? Imagino que sim. Precisamos cheirar essa flecha e tapar esse furo. Brisa, você ajuda a gente? Deixem comigo. Isso é moleza. Tá. No 3. 1, 2, 3. Para esse homem muito ativo que surge um belo coração. O remendo ficou... Interessante. Pelo menos o vazamento parou. Olha, Brisa, sem querer criticar suas habilidades, mas eu acho que a gente vai precisar da ajuda de alguém com mais experiência, sabe? Tipo o Teobaldo. Por que não me disse antes? Eu nunca vou me acostumar com isso. Ah, tá pronta. Oi, Padrinha. Que susto, Brisa, que eu te falei sobre usar magia o tempo todo. Você precisa aprender a usar a porta. Desculpa, eu me empolguei. E quem é esse remendado aí? Esse é o... Ah, alumínio alumínio. Muito prazer. Ele veio de um livro da biblioteca. E agora tá vazando óleo pelo prédio. Eu não acredito. Mais um que atravessou o portal. Que perigo. E foi o vazamento dele que causou o acidente da dona Leucard na portaria. Bom, como é que é? A Cíntica, a minha prometida? Aonde? Como ela está? Não, não é nada grave, Teobaldo. Fica tranquilo. Minha mãe já examinou e tá tudo bem. Mas a Cíntica tá furiosa. Foi por causa do óleo também que eu derrubei o pote no chão. Não disse que tinha escorregado na minha mão. Viu? Não foi culpa minha. Tá bom, tá bom. Mas em que podemos ajudar? Precisamos que você conserte de vez a roupa do... Alumínio. É, do alumínio. Por que ele volte pra floresta de onde veio? Se não der trabalho, claro. Eu sinto muito, amigo, mas eu... Não podemos interferir na sua história. Você precisa voltar pro livro. Eu entendo. Tem certeza de padrinho? Não tem nada que a gente possa fazer. Ele é o mensageiro de um rei. Um cargo muito importante. Infelizmente, não. Não se preocupem. Eu vou ficar bem. É, ainda precisamos arrumar um jeito de evitar que a dona Leucádia demita o Sebelino. Ela acha que foi ele que derramou o óleo na portaria de propósito. Acho que posso ajudar. A poção que fizemos precisa descansar por algumas horas. Eu vou usar no portal mais tarde. Enquanto isso, Berê, você e a Brisa, levem o alumínio para a biblioteca. E eu, em cara da Leucádia. Pode deixar. Aqui. Eu passei por lá com uma lata de óleo furada sem perceber que estava pingando. Você me desculpa, minha prometida. Diz que sim, vai. Desculpa seu teu baldinho. Perdoa. Perdoa. Hoje você vai pagar por cada hematoma no meu corpo. Sai! Ai, 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 ai. Leucadinha. Hoje a vida é essa doeu, hein? Bem feito. Coitado do teu baldo. Bom, pelo menos o emprego do Severino está salvo, né? Mas aquele portal tem que ser fechado agora. Antes que entre alguém realmente perigoso aqui no prédio. O que está acontecendo? Segura! Gente, vocês sentiram esse abalo? Será que eu exagerei no volume do som? Não, mãe. Não foi esse o som, não. Galera, está acontecendo uma coisa muito estranha aqui no prédio. É melhor a gente dar uma olhada. Tá, mas tomem cuidado, crianças. Por favor. Vamos pela escada. É mais seguro. Tchau, mãe. Tchau. Severino! O quê? O quê? O quê? Chamou o chefinho. Severino, eu sei que você adora fugir do serviço. E aposto que você tem um baralho guardado aí. Não é? Que... Que isso, meu Carlos? Que isso? Eu levo muito a sério o meu trabalho. Não tenho tempo para jogar carta, não. Tem, não. Não, não. Me enrola, seu molenga-lenga. E passa esse baralho para cá. Anda. Bem, agora que a senhora falou, eu me lembrei que as crianças deixaram um baralho aqui na minha portaria mais cedo. As crianças? É, deixaram, deixaram. Minha santinha do céu! O quê? O que fizeram com as minhas? Quer dizer, com as cartas das crianças? O quê que é isso? O quê? O quê? O quê que é isso, Zul? Mas, Severino? Que palhaçada é essa? Eu juro que eu não sei, chefinha. Deve ter sido brincadeira de alguém. Bestes, picas, pirralhos. Aqueles melequentos me pagam. Eles estragam tudo no meu prédio. Severino? Pois não. Venha comigo porque você vai limpar carta por carta. Entendeu? Vem, manda. Santinha, peraí. Eu não entendo nada de gelatina. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Essa ideia da gelatina foi genial. Foi coisa sua, Zeca? Eu? Claro que não. Que nojo. Ué, mas tinha gelatina na sua casa. É. Ei! Vocês estão desconfiando de mim? Alguém gelatinou o baralho do Severino. É, mas não fui eu. Amigos, olhem. Esse vaso também tá coberto de gelatina. Que estranho. Quem será que fez isso? É o que nós precisamos descobrir. Vamos pra... Vocês sabem onde. Galera, tem algo muito estranho acontecendo por aqui. Primeiro, tudo tremeu. Depois, apareceu aquela gelatina amarela em volta das cartas e do vaso. Ah, e só pra constar, a que tinha lá na minha casa era vermelha. É verdade. Será que a gelatina tem alguma ligação com o tremor que rolou no prédio mais cedo? Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatidos. Os invencíveis. Os ágeis da investigação. Deve ativis no prédio azul. Pronto, chefinha. Pronto, pronto, pronto. Agora as cartas estão todas limpinhas. Limpinhas. Peraí pra um chantinho. Peraí pra conferir. Vamo, Severino. Passa isso pra cá. Que limpinha. Coisa nenhuma. Isso aqui tá o grude. Ai, mas eu vou reclamar com os pais daqueles pirralhos grudentos. Eu não acredito. O que é que foi? Olha isso. Severino. Olha isso. Não é possível. Mas aqueles pestinhas estão gelatinando tudo. Mas tem certeza que foram eles? Tem certeza. Será que foram eles? Cara, Severino? É claro que foram eles. Mas cedo eu vi aquele nojentinho do Zeca se lambuzando de gelatina. Ai. Mas eles me pagam. Severino vai até lá e traga os três aqui. Agora. É pra já. É pra já. Vai, 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 vai. Galera, ferrou. Precisamos resolver esse mistério. Tem minhoca nessa alface. Quem será que gelatinou geral? Eu não sei. Mas a gente precisa descobrir antes que a culpa recai sobre nós. É. Será que sumiu gelatina na sua casa, Zeca? Vamos falar com a sua mãe. Tá. Oi, amigues. E aí, tudo bem? Vocês conseguiram descobrir o que foi aquele tremor no prédio? Ainda não. Surgiu outro problema, mãe. Laila, a gente sabe que você fez gelatina de morango mais cedo. Mas por acaso você fez ou comprou algum outro sabor de gelatina também? Algum sabor amarelo ou verde? Não. Só morango mesmo. Mas eu achei a minha palheta favorita dentro dessa gelatina roxa. Olha isso. Eca. Que porcaria. Aliás, Max, a sua mãe também não tá nada satisfeita de ter encontrado o termômetro dela coberto de gelatina. Isso é arte de vocês? Não. Lá em casa também? Não, Odis, não tem nada a ver com isso, não. Mas precisamos dessa pista como evidência. Como alguém conseguiu gelatinar dentro da gaveta do Severino, na casa da síntica, na casa do Zeca e na minha sem ser visto por ninguém? Isso tá me cheirando a magia. E se não foi a dona Leocádia, só nos gesta. O Teobaldo e as irmãs feitas eróticas. E pra depois vocês não dizerem que eu sou implicante, vamos começar pelo Teobaldo. Bora. Não tá aqui. Onde será que eu guardei o meu baralho? Onde? Onde? Que nojo! Quem será que fez isso com o meu livro? Teobaldo, você gosta de gelatina? Não no meu livro. Foram vocês que fizeram isso? Eca. Atacaram o armazém também. Como assim? Tem gelatina no prédio todo. Pessoal, meu caldeirão tá limpo. Não foi ele. Mas é claro que não fui eu. Por que eu colocaria gelatina no meu próprio livrinho? Suspeito liberado. Vamos falar com as outras suspeitas. Tchau, Teobaldo. Ainda não foi ele. Já vai. Oi. Vocês por acaso fizeram algum feitiço hoje que deu errado? Nós? Bem... Tava falando do que, Pirralha? Estamos falando dos objetos que apareceram gelatinados no prédio, como a palheta da mãe do Zeca. Piraram na gelatina, foi? Podemos investigar? Não, 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 não. Aqui, ninguém vai bisbilhotar. Por que não, hein, Berenice? Está escondendo alguma coisa? Tá bom, tá bom. Nós descobriram, é. Fomos nós sim. Mas foi um acidente, nós já vamos resolver. Tá bom, nossa vez, tchau. Mas como é, Berenice? O que está acontecendo? Mas, Berenice, o que está acontecendo? Foi mal, tchau, Leocádia. Fomos fazer gelatina e exageramos na dose. Exageraram mesmo. Bizer, o seu camafel também sujou de gelatina. Mas nós já limpamos. Ai, vocês acharam o meu camafel? Ai, que bom. Ele deve ter caído quando o prédio tremeu. Tem alguma coisa fora da ordem. Esse tremor no prédio não ficou bem explicado. E hoje essas duas estão mais estranhas que o normal. É, tem zumbido nessa história. Galera, olha que irado o meu skate ficou com essas rodas novas. Ai, que legal. Eu posso experimentar? Cuidado, Flor. Primeiro precisa de capacete, joelheira e cotoveleira. Ah, Zeca, também não é assim, não. Se a Flor estivesse indo pra rua, que nem eu, aí tudo bem. Mas como ela vai testar aqui no pátio, bem devagarinho, não precisa de tanta proteção, não. Saca só. Ai, ó. Eu não avisei que era perigoso? Você deve estar meio sem prática. Deixa eu ver. Epa, o eixo tá solto. Que estranho. Eu andei nele hoje de manhã e tava perfeito. Severino! Você viu algum daqueles pestinhas deslizando por aí com a minha cadeira? Bom, na minha frente eu não vi, não. Por aqui eu só vi deslizar skate. Skate? Muito suspeito. Então, trate logo de consertar essa cadeira antes da minha aula de escrita criativa. Ah, peraí. É só... Ah, é só prender essa rodinha? Ah, é molezinha. Pode ficar tranquila, chefinha. Vou consertar isso aqui no piscar de olhos. É? É. É pra ir agora? Tá bom, eu vou agora, eu vou agora. Olha essa lichinha, tudo eu... Sai! Ai! Galera, vocês viram isso? Será que quem mexeu na cadeira da síntica também sabotou meu skate? Talvez. Parece que tem alguém soltando rodinhas por aqui hoje. Tem alguma coisa fora da ordem. E pra variar, a síntica suspeita da gente. Melhor eu ficar longe dela. Bom, agora sim. Você vê? Ô, galerinha. Agora que você consertou a cadeira da síntica, você pode colocar uns parafusos no skate do Max? Ih, vou ficar devendo essa, hein? Eu tive que usar a chave de fenda do seu Tobaldo porque eu não tô encontrando minha caixa de ferramenta. Sério? Que droga. Ih, não sei ficar com essas caras também, não. Ó, vocês me conseguiram os parafusos? Eu posso tentar dar um jeitinho com o meu canivete, ó. Não temos. Os parafusos sumiram. Ah, brincadeira, minha santinha. Parece que tem alguém roubando parafusos de todo mundo aqui hoje. Primeiro, sumiram os da cadeira da dona Leucaja. Depois, sumiram os da gaveta do seu Tobaldo. E agora, o do skate do Max. Como assim, Severino? No armazém também sumiu o parafuso? Sumiu, sumiu. Quando o seu Tobaldo foi puxar a gaveta, caiu bem no meu pé, rapaz. Olha aqui, ó. Caiu bem no dedão. O dedão ainda está todo doido, está todo inchado. Eu não deveria ter colocado sapato. Eu não sei por que eu coloquei sapato, mas eu acabei colocando. Ai, minha santinha, está doendo muito. Vocês estão vendo? Cadê? Caramba, meu negócio. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, galera. Eita, o que foi isso? Tá bamba. Uau. Alguém passou por aqui e tirou um parafuso do pé da mesa. Eu não gosto nem de pensar que alguém descobriu o nosso esconderijo. Tem muito parafuso solto nessa história. Precisamos resolver esse mistério. E essa é mais uma missão para o cima, time. Pois é, invencível. Usar parafusadíssimos. Detetimes do Pré-Tazul. Tchau, tchau. Pestes, bugas, pirralhos! Eu peguei vocês. Eu sabia que vocês estavam envolvidos nessa história, seus... seus sabotadores. Calma, dona Leocádia. A gente só está investigando. Olhem, está faltando um parafuso. Ué, como assim? Severino acabou de consertar. Ai, eu não estou achando um parafuso. Detetives, tem zumbido nessa história. Vamos falar com Severino. Oi. Vai levar. Ué, ei. Vou levar a cadeira. Obrigada, detetive Zeca. Como é que é? Vamos. Abusada. Tchau, tchau. Ô, galerinha. O que é que houve aí? Severino. Pois não. Você apertou bem os parafusos na cadeira da síndica? Ué, apertei. Apertei bem apertadinho. Por quê? O Zeca foi se apoiar nela e quase levou uns tabaco. Ih, rapaz. Nem brinca. É, deve ter soltado. Aqui, ó. Ai, ai. Eu posso apertar de novo. Me dá aqui. Não tem como. Os parafusos sumiram. Pessoal, eu acho que eu encontrei uma pista. Olha aqui. Olha, Max. Tem outro aqui. Vamos seguir em frente. Desistíveis, encontrei mais um. Olhem, tem outros ali. Mais dois. Olha, parece que alguém mexeu na campainha. Ai, crianças, que bom que vocês apareceram. Por acaso algum de vocês mexeu na minha guitarra? Porque, olha só, ela está toda desmontada. Não, mas encontramos esses parafusos aqui na porta. Que loucura. Como é que eles foram parar aí? Nós ainda estamos investigando. Você por acaso recebeu alguém que veio fazer um conserto? Conserto com S mesmo. Tipo, consertar uma televisão? Não, mas apareceu um sujeito bem esquisito por aqui perguntando se eu tinha uma escada pra lua. Aí eu disse que não, ele foi embora. Escada pra lua? Pois é. Esquisito mesmo. Não dá, né? Ai. Ah, são vocês. Brinice, por acaso vocês andaram perdendo parafusos por aí? Tá falando do que, ô, intrometido? É que tem muito parafuso solto no prédio hoje. E eu com isso? Bom, a sua maçaneta acabou de sair na minha mão. Essa não. Mas quem será que... Nossa, que cheiro de queimado. Por acaso você e a Brinice andaram fazendo poções? Bom, não que seja da sua conta, mas fizemos sim. E não tem nada a ver com parafusos. Tem certeza? Certezíssima. Mas me contem direito o que aconteceu. Vocês disseram que tem vários parafusos soltos. Mas como? Não sabemos. Vários objetos começaram a se soltar. E o que todos eles têm em comum é que estão sem parafusos. Mas do nada? Do nada. E uma trilha de parafusos soltos trouxe a gente até aqui. Precisamos de um plano para desvendar esse mistério. Tive uma ideia. Podemos atrair os parafusos soltos com esse imã. Boa, Max. Esperem. Eu acho que eu posso ajudar. Deixem eu potencializar esse imã. Agora sim. Valeu, Berê. Esperem. Eu vou com vocês. Tá. Ok. Quem será que é esse cara? Lua, já sinto o cheiro do seu perfume, sua luz, seu lume. É um maluco? Com certeza. Galera, esse deve ser o mesmo homem que foi na casa do Zeca e pediu uma escada para a lua. Max, pega o imã. Claro. Vamos ver o que esse lunático esconde. É um maluco. Ahá, ora, vejam só. Parece que nós encontramos o culpado pelo sumiço dos parafusos aqui no prédio. Então foi você que roubou os parafusos? Quem é você? E como você veio parar aqui? Oh, lua. Gente, pelo visto, ele não vai esclarecer nada. Deixem que eu dou um jeito nele. Vem comigo. Tem certeza? Ele parece bem maluco. Não tenho medinho, não. Vem por aqui. Essa história da belha e da brisa está muito mal contada, galera. É verdade. Tem minhoca nessa alface. Alguma coisa elas estão aprontando. Nesse caso, vai para o quadro. Não sabemos nem de onde veio, nem para onde foi o maluco dos parafusos. Pronto. Primeiro as gelatinas. Agora os parafusos. Precisamos observar essas duas de perto. Com certeza. Que bom que vocês vieram. Fala aí, Zeca, o que aconteceu? A síndica veio aqui em casa e acusou a minha mãe de ter roubado o jornal do prédio. E agora está ameaçando cobrar mais um jornal do condomínio. Foi algum de vocês que pegou? Não, os meus pais leem o jornal pelo celular. Aliás, por falar em papel, sumiu todo o papel da impressora lá de casa. Vocês acreditam? Isso é sério? Lá em casa também sumiu muito papel, mas foi o higiênico. Que estranho. Muitos sumidos de papel para um dia só. Tem zumbido nessa história, galera. E ralhos reunidos. Qual o motivo? Não me interessa. O que você quer, Berenice? Um pouco de farinha. Depois minha mãe devolve. Esquece. A farinha daqui de casa acabou. Nem sei como. Sério? Lá em casa a farinha também sumiu. Pra que você quer farinha, Berenice? Vai fazer biscoitos? Não interessa. E ralho. Fui. Poxa aí. Brincadeira. Achei que fosse sair o aumentinho pra porteira. Não saiu nada. Minha santinha do céu. O que fizeram com a minha mesa? Por que ela tá cheia de jornal colado? Até o telefone. Ah, minha santinha. Quem será que fez isso? Só pode ter sido as crianças. Só pode ter sido. Essa mulher cara tá variando cada vez mais. Agora a dona mulher cara já vai querer fritar eles que nem sardinha. E eu vou estar junto. Ah, minha santinha. Quem aqui aguenta? Ela vai querer fritar ele que nem sardinha. Brincadeira. Oi, 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 oi. Segura, minha santinha. Segura, segura. Ah, meu coraçãozinho valente. Segura. Ah. Coitado do Severino. Foram vocês? Eu não fiz nada. Muito menos eu. Isso tá muito esquisito. Vamos pra... Vocês sabem onde. Boa. 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 Coitado. Boa. Definitivamente tem alguma coisa fora da ordem. Primeiro, o sumiço geral de papéis. Depois, o sumiço da farinha. E pra completar, tudo coberto de papel na portaria. Pera. Papel com farinha da papel master. Vocês nunca fizeram isso na escola? Verdade. A receita leva farinha, água, vinagre e papel, certo? Certíssimo. Mas quem ia querer cobrir a portaria de papel machê? Ah, eu acho aquela gororoba tão nojenta. Nojenta é nada. É arte. E a gente precisa encontrar o arteiro. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imensíveis. Os empapelados. Betativos do prédio azul. Olhem! Tá coberto de papel machê. O arteiro, ou arteira que nós estamos procurando, certamente passou por aqui. Ahá, peguei vocês, seus fedelhos intrometidos. Vieram devolver o meu jornal. Não pegamos nada. Inclusive, estamos investigando o sumiço dele. Dele e de outros papéis também. Outros papéis? E acaba isso. Isso, que porcalhada é essa? Posta que foram vocês que vivem sujando tudo. Nós não. Essa arte deve ter sido feita por alguém que entrou no seu apartamento. Ou alguém que more nele. Ou pelos irmãs feitos horóviscas. Saiu sem querer. Aquelas destramelhadas, meninas. E vocês também. Tratem de achar logo o meu jornal e limpar essa lambança. Ou vai sobrar para todo mundo. Tem farelos no chão. Cuidado! Não toque nisso. Pode ser perigoso. E esse chão deve estar imundo. Relaxe. Pelo cheiro, só farinha de trigo. A Berenice pediu farinha. Lembram? Verdade. Muito suspeito. Amigos, tem minhoca nessa alface. Vamos falar com ela. Vamos. Espero que dessa vez funcione. É. E agora? Quem será? Me ajuda a esconder tudo. Rápido. Vai lá dentro e esconde o caldeirinho. Ai, você só sabe mandar. Agora, vai. Vai. Ei, ninguém convidou vocês. Nós estamos ocupadíssimas. Então, vai. Circulando fora. Nós estamos investigando o sumiço da farinha e do papel do prédio. Vocês, por acaso, andaram mexendo em papel machê? Não. Era só isso? Então, podem ir. Show? Não tenho sido. Vamos investigar, Max. Bora. Ei, tem uma mistura aqui. Eu não falei pra você dar um jeito nisso? Ai, falou. Mas você não quer que eu fique usando magia? Isso parece farinha. Farinha de milho. Ei, isso aqui é cola. E daí? Por que vocês fizeram essa cola roxa e super forte, hein, Brenice? É que a gente queria colar figurinhas. É, nós ganhamos um álbum novo. Ganhamos? Ah, sim. Um álbum incrível, com todos os bruxos juntos. Hum, isso aí. Eu posso ver? Eu adoro o álbum. Um dia, quem sabe? Agora chega. Ou colamos você no álbum. E você, Brisa. Trate já de arrumar essa bagunça. Vem, vem, Flor. Vem. Vai, circulando, circulando. Vem. Ei, para de ser enxerido. Então, tinha cola no caldeirinho, mas nenhum sinal de papel. Não acho que tenha sido elas que fizeram papel machê. Procurei blocos, papel de carta, papel gênico e nada. Parece que o apartamento também sofreu uma limpa de papéis. Que dançou é esse? É uma surpresa para a nossa mãe. Agora vão. Antes que eu colhe uns aos outros, para sempre. Nós vamos, porque temos que continuar investigando. Mas, voltaremos. Vocês duas estão muito estranhos. Não, não fui eu que fiz isso com você. Mas, por quê? Teu baldo, foi você que empurcalhou o elevador e o prédio todo com papel machê? Mas, é claro que não. Calma, Ferocatos. Eu já vou... Fica tranquilo, eu já vou limpar você. Calma. Alguém tem alguma ideia de quem possa ter feito isso com ele? Ainda não. Passamos em todos os apartamentos. Aparentemente, não foi nenhum morador. Se não foi nenhum morador, só pode ter sido alguém de fora. E se ele não está aqui e nem em nenhum outro lugar, ele só pode estar... Temos que correr. Ah, 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 onde? Mas é onde? Você é onde? Você é onde? Calma, eu já vou te limpar. Vem cá calminha. Que coisa é essa? Como você entrou aqui? Eu preciso de mais papel. Onde tem papel? Longe de mim. Ou eu corto você em pedacinhos. Calma, Zeca. Ela também está assustada. Ela deve ter pego todo o papel que subiu no prédio. Você quer mais papel? Sim. Muito papel. Muita farinha. Você tem? Mais? Então vem com a gente. A gente sabe onde tem mais. Confia. Está maluca, porra? Eu sei o que eu estou fazendo. Pois eu vou ficar bem longe desse. Dessa. Isso aí. Para, Zeca. Vem com a gente. Que nojo. Pode ir. Droga. Eu acho que não fechou. São vocês. De novo. Por acaso, foram vocês que fizeram essa boneca viva? A gente? Claro que... Sim, claro que sim. O nosso invento. Uau, hein? A investigação é com vocês mesmo. Obrigada, fofos. Espera aí. Vocês são as responsáveis por toda essa bagunça de papel machê que aconteceu no prédio? Sim, sim. Fomos nós. Isso aí também. Bom, agora vocês já sabem. Obrigada pela devolução e podem ir saindo. Não tão rápido. Vocês nos devem uma explicação. Não devemos nada. Eu, hein? Que tolice cobrar explicações da Berenice. Ô, ô, Brisa! Quando vocês estão nos dando uma volta no prédio? Manda. É pra já. Não, Brisa. Não, não, Brisa. Bebe Zilda, isso tudo é culpa sua. Você deve ter mexido num livro na biblioteca. E essa boneca saiu. Ai, agora nós temos que mandá-la de volta pra biblioteca. Mas como é essa bíblica? Vai, vamos lá. Eita! O que foi isso? O que será que elas fizeram com a boneca de papel? Eu preciso encontrar o Max e a Flor e contar o que aconteceu. Ai, eu não acredito que a Brisa fez isso com a gente. Ela abusa da magia. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. O quê? Fala, Zeca. Eu acabei de ver um clarão sinistro pelo buraco da fechadura 1-333. E depois disso, ficou tudo quieto. Nem Brisa, nem Berê. E nem boneca de papel. Só silêncio. Estão vendo isso? O que acham que é? Parece vela. Será? Que estranho, Zeca. Eu sonhei com vela essa noite. Maior pesadelo. Eu tava numa maratona num lugar escuro, cheio de velas. Sinistro. Que bizarro. Eu também tive um sonho muito ruim com vela essa noite. O espantalho lá da fazenda se transformava em uma pessoa de verdade. E corria atrás de mim com uma vela na mão. Que estranho. O meu sonho também teve vela. Tem alguma coisa fora da ordem. Olhem. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Parece ser eu também. Será que a dona Leocádia tá aprontando alguma pra... Pra assustar a gente? O que é que você tá fazendo, Leocádia? Confiscando as minhas próprias velas, vovó. A partir de hoje, velas estão proibidas no meu prédio. Mas por que uma atitude tão drástica assim, de repente? Vovó, eu tive um pesadelo horrível. Teu baldo derrubava velas, causava um incêndio horrível e me assava viva! Já pensou se aquele lagarto desastrado incedeia meu prédio? Mas isso foi só um sonho, Leocádia? Não, vovó. Foi um pesadelo ardido. E as velas estão abolidas do meu prédio. E tá decidido. A dona Leocádia também teve pesadelo. E com velas. Isso tá muito estranho. Vamos pra... Vocês sabem. Vamos embora. Galera, parece que todo mundo teve pesadelos nesse prédio hoje. E todos os pesadelos tinham velas. Será que ontem à noite faltou luz e alguém saiu com velas pelo prédio? Muito estranho. Todo mundo sonhando com velas. Precisamos descobrir se os pesadelos e as marcas de cera estão ligados. Pode ter dedo de magia. E não podemos esquecer que as irmãs feitceróscicas estão cheias de mistérios. Sem contar o clarão que eu vi no apartamento delas outro dia. Quando a brisa teletransportou vocês. Verdade. Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis e vencíveis. Os acordadíssimos detetives do Prédio Azul! A Cisca parece estar em uma grande cruzada contra as velas. Dessa vez eu estou do lado dela. Detetives, olhem. Tem marcas de cera na porta do elevador. Vamos seguir essa pista. Vamos. Eu não sei, Ferrocatos. Eu só sei que o sonho foi muito inquisito. Era um corredor de velas assim, interminável! Você também sonhou com velas? Teobaldo, você e o Ferrocatos não foram os únicos. Todos nós também sonhamos com velas essa noite. Sério? Seríssimo. E além disso, tem marcas de cera de vela pelo prédio todo. Olhe! Parece que alguém também andou com vela acesa por aqui. Aqui também! Olha! Teobaldo, alguma vela sua foi roubada? Não, não. As minhas velas estão todas aqui. Então o que você estava procurando? Eu estava procurando o meu livro de magia, que também sumiu, desapareceu. Eu não acho ele em lugar nenhum. Vamos continuar seguindo as pistas, galera. O pior perigo é aquele que a gente não vê. Tchau, Teobaldo. Tchau. Obrigada. Valeu. Ah, minha santinha, essa dona Leocard é doida. Doida não, ela é muito doida. Muito doida não, ela é totalmente amareada. E além do mais empurralhar a minha mesa com cera de vela. Quem será que fez isso? É exatamente o que queremos descobrir, senhorino. Você viu se alguém entrou ou saiu pela portaria hoje? Ó, entrar não entrou ninguém. Saí, saíram as minhas velas, porque a síndica confiscou, né? É, está me sabendo. Por acaso sumiu algum outro objeto seu? Não, 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 não. Está tudo no lugar. Tudo no lugar. E sabe se faltou luz essa noite, Severino? Eu acho que não. Porque quando falta luz, o meu despertador perde a hora. E hoje ele tocou direitinho. Só mais uma pergunta. Ó. Sonho com velas, você deve? Sonho não. Pesadelo. Daqueles. Vai, vai lá enquanto eu escondo. O que houve? O que houve? Nós ouvimos os gritos de vocês na nevadora. É? Vocês também viram a... Shhh. Vimos quem? Olin, esse quadro também dá com marcas de cera. Não mencione isso. Está tentando esconder o quê, hein, Berenice? Eu vou. Não! Então foi daqui que saiu um clarão que eu vi outro dia? Olin, tem alguma coisa do outro lado. É uma biblioteca empoeirada. Mas vocês não podem contar nada para a tia Delcágen, por favor. Brisa! A gente já está resolvendo. Olin, o livro de magia. O teu balu está louco atrás dele. A gente pegou emprestado para tentar fechar o novo portal. Antes que os personagens da biblioteca arrumem mais confusão aqui no prédio. Hã? Brisa! Eu vou zippar você, sua tagarela. Vocês podem parar de brigar. Nós temos preocupações maiores. A gente precisa saber quem ou o quê está por trás das marcas de cera e dos pesadelos. Ufa! Foi um acidente. Encontramos essa biblioteca sem querer. E os personagens dos livros parecem estar vivos. Personagens vivos? Como assim? Eles andam por aí como se fossem reais. E parece que agora escapou uma personagem que cria pesadelos. Então as coisas malucas que andam acontecendo no prédio azul. Tem a ver com esse portal? Até agora, sim. Vocês têm que nos ajudar a capturar a bruxa dos pesadelos. Nós temos que mandá-la de volta para o livro dela. Entenderam agora? Que ruído forte. Melhor a gente se dividir. Flor, você e a Brisa descem as escadas, procurando pistas pelo prédio. Boa. Eu, você e o Zeca vamos pelo elevador direto para o pátio. Nós vimos quando ela pulou pela janela. Dessa altura toda? Nós temos que agir rápido. Mas antes, só uma coisinha. E eu também estou roxa. Ou melhor, relaxe para brincar de detetive. Brincar. O quê? O que a Brisa idealiza, a Brisa realiza. Caramba, parece cena de um filme de terror. E é? Olhos pesados. Vocês! E os pensamentos enfadonhos, vamos, pouco a pouco, entrando no reino dos sonhos. Quem vai ser o próximo? Eireia, não dorme. A gente precisa mandá-la de volta, lembra? Ai, caramba. Que sono. E agora? Como a gente vai mandar essa figura estranha embora? A gente precisa mandar essa bruxa de volta para o portal. Mas ela vai tentar fazer a gente adormecer para criar mais... Meus amigos. Fica acordado, fica acordado. Não dorme, não dorme. Tive uma ideia, tive uma ideia. Então, fala rápido. Porque eu não sei quanto tempo eu consigo resistir à acordada. Peraí. Flor, está na escuta? Entendido, detetive Max. Eu tenho o aparelho perfeito para ajudar. Câmbio, desligo. Você acha mesmo que esse som de ronco vai atrair a bruxa dos pesadelos? Com certeza. Parece que ela adora invadir o sonho dos outros e transformar em terríveis pesadelos. Vamos nessa. Espera que dê certo. Agora, vai entrar o sonho. Não, não, não. Acho que é o outro para o meu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Já pode. Ainda tem alguém dormindo pesado. Adoro! São os melhores risadelos. Ah! Te encontrei! Preparado para ter o pior pesadelo da sua vida? O que é isso? Brunça dos pesadelos, meu bem-deus, assim, meu bem. Chega de confusão e volte para o lugar de onde veio. Uau! Estrondoso! A gente precisa conhecer essa biblioteca. Tá maluca? A gente precisa dar um jeito de fechar essa passagem antes que aconteça um desastre. Desastre vai acontecer se vocês contarem sobre esse portal para alguém. Ouviram? Não, pode deixar. Quer uma ajudinha, mami? Boa! Valeu! Vai, Flo! Vai, Flo! Assim! Ai, meu Deus! Onde foi isso? Quase! Titel? Que padrinho! Brisa! Por onde você entrou? E que fuligem é essa no seu rosto? Andou fazendo magia, né? É, andei. Coisa simples, mas não deu muito certo. Eu acho que eu preciso conversar com vocês. Claro, claro! Estão fazendo fofoca, é? Que foi o sopro de gente? O que você e sua irmã aprontaram agora? Nada não, tia vó. Eu só queria alguém que me contasse umas histórias de magia, sabe? Ah, claro! Eu vou te dar uma aula de história bruxesca. Então, por que não começam agora lá no seu armazém e me deixem quieta? Preciso voltar a escrever o meu romance policial. Anda. Vamos, Brisa. Você já ouviu falar do Mago Merlin? Já. Vou contar um monte de histórias bacanas pra você. Vamos. Será que a Brisa vai pedir ajuda pro teu baldo pra fechar o portal? Tomara. Vamos ficar de olho nela. Vamos. Então, Brisa, foi só no ano 5000 antes de Merlin que os livros de magia começaram a ser escritos. Jutel, nesses livros tem alguma magia pra fechar portões, esconderijos? Tipo, abra-te sésamo e fecha-te sésamo? É! Eu queria um pouco de aula prática. Aula prática? Então, você pode começar experimentando abrir e fechar todas as minhas gavetas. E como eu faço isso? Basta você consultar o meu livro de magia, mas ele sumiu. Mas olha, por sorte, eu acho que eu ainda sei de cor. Então, me ensina, me ensina, vai. Ah, vamos tentar. Solta, desprende, destranca, desatravanca. Abre tudo. Feito a alavanca. Alfararuca, alfararranca. Linda, linda. Agora fecha tudo. Fechar? Uhum. Eu tenho que me concentrar. Então, vamos lá. Tranca, retranca, trava. Destrava. Fecha tudo com uma só palavra. Para, Luca, lava! Bom, parece que ela tá tentando aprender a abrir e fechar as coisas. Mas ela ainda não contou pro teu balde sobre o acidente. É. Ah, vai ver. Ela tá tentando achar uma solução pro problema. Vamos dar mais uma chance pra ela. Vamos. Já que ela tá aqui, vamos tentar ouvir alguma coisa. E melhor a gente esperar pela fechadura. O que vocês estão fazendo aqui? Viram a Berê por aí? Não. Por aqui ela não passou, não. Gente, minha irmã sumiu. Eu acho que a culpa é minha. Calma, a gente vai te ajudar. É. Quando foi a última vez que você viu a Berê? Foi no quarto. Aí a gente brigou e eu... Desejei que ela ficasse invisível. Será que eu sumi com a minha irmã? Você jogou um feitiço nela? Não. Bom, acho que não. É que às vezes eu não consigo controlar meus pensamentos. Eles podem virar pensamentos mágicos acontecerem realmente. Fica tranquila. Você tá diante de detetives profissionais. Brisa, você fica tomando conta do portal. Detetives, vamos pra... Vocês sabem onde. Vamos. Tchau. Amigos, será que mais uma criatura esquisita saiu do portal? E engoliu a Berenice. Oh, ela sumiu mesmo com o feitiço da brisa. Calma, galera. Antes de mais nada, a gente precisa saber se a Berenice realmente desapareceu. Vai ver ou se tá aprontando alguma? Tomara. Porque esse novo portal tá fazendo coisas bizarras acontecerem. Precisamos procurar a Berenice. E essa é mais uma missão para os imensíveis. Os imensíveis. Os caça-feitos aeróbicos cães. Detetivos do Prédio Azul. Doce Ai, quem! Quem aqui nesse prédio, além de mim, tem talentos artísticos? Quem, quem? Sim. Bom, pelo visto, na casa da dona Leocardia está tudo normal. Ninguém sumiu. Ainda bem. Só o papel que desapareceu, né? Quanto desperdício. Será que ela sabe quantas árvores foram sacrificadas para essas resmas irem para o lixo? Vamos seguir investigando, galera. Hum, tá gostando, Cici? Puxa direito esse esmalte aí, Severino. Não vai deixar dar bolinha. Não, não. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu estou caprichando. Eu aprendi direitinho. Oi, Cici. Tia Cici. Oi, galerinha. Vocês viram a Berenice por aí hoje? Não, hoje não. Eu não vi a Berenice passar por aqui. E sumiu alguma coisa? Sumiu. Sumiu foi meu dinheiro, né? Cadê o Leocardia e pediu para comprar aquelas lesmas? Quer dizer, aquelas resmas lá de... Aquele bando de papel para ela escrever. E quem teve que pagar fui eu. Brincadeira um negócio desse, né? Quem aguenta? Amigos, nenhuma pista por aqui. Vamos em frente. Tchau, Severino. Tchau. Tchau, tchau. É, galera. Já vasculhamos o prédio inteiro. Sem gosmas nem pegadas. Dessa vez não entrou nenhum personagem novo no prédio. Será que a Brisa estava certa? Foi ela que fez a Berenice desaparecer? Ou ela também está me pregando uma peça em todo mundo. Ela adora perguntar. É, galera. Falta de pista também é pista. Amigos, vamos ao local do desaparecimento. Vamos. 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 Valeu, Zeca. Valeu. Ainda bem que vocês chegaram. Acharam minha irmã? Não. Nem sinal da Berenice. Mas também não vimos nenhum ser estranho pelo prédio. Será que ela foi para outro lado do portal? É possível. Ela disse que ia dar um jeito de fechar essa passagem, mas... Eu estou aqui de olho e tudo continua igual. Brisa, a gente precisa ir até o outro lado. Alguma coisa pode ter acontecido com a Berenice. Está maluca? Atravessar o portal? Isso pode ser risco de vida. Mas alguém tem que procurar pistas na biblioteca. E a Brisa não tem experiência como detetive. Eu vou com ela. Tem certeza, Flor? Absoluta. E vocês, procurem mais pistas de sumiço da Berenice aqui no apartamento. Tá, mas amarra essa corda na sua cintura. Se você estiver em perigo, você dá um puxão que a gente te traz de volta. Boa ideia, Max. Zeca, me ajuda aqui. Uhum. Tchau, amigos. Tchau. 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 A gente imagina. Mas quando chega no mundo mágico, se impressiona. Que lugar incrível. É, um lugarzinho, sim. Então, aqui é o famoso reino de Undiun? Não sei. Como a gente abriu um novo portal, não dá pra ter certeza. Agora vamos. A gente precisa ver se minha irmã tá dentro de algum livro. É verdade. Berenice! 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 Olha, Max. Eu achei esse livro caído no chão e esse copo do lado. Deixa eu ver o copo. Será que é gosmo de algum personagem maluco? Isso aqui tem cheiro de suco de uva. Zeca, minha bola tá captando um som. É a voz da Berenice. Ela tá por perto. Berenice! 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 Você ouviu isso? Ouvi. Tá, não tem nenhuma pista da Berenice por aqui. Vamos embora. Vamos. Vocês estão bem? Estamos. Eu ouvi a voz da Berenice por aqui. Detetives, a biblioteca é incrível. E um pouco assustadora. Vocês precisam conhecer. Você disse que a Berenice é por aqui? Sim, eu vi a voz dela perto desse livro. Eu achei esse livro caído no chão e esse copo do lado. Ou seja, ela tava lendo quando sumiu. Eu já vi esse livro antes. É. E se esse livro tiver alguma coisa a ver com o sumiço da Berenice? Ele pode ser da biblioteca? Pode. Me dá aqui. Toma. Toma. História dentro, história fora. Saia daí sem demora. O que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Vem no melhor da história. Ai, Berenice, você voltou. Eu tava tão preocupada. Não achava você em lugar nenhum. Desculpa. Eu não queria fazer você desaparecer. E eu não te odeio. É que eu fiquei brava. Não, não foi você. Então, como você foi parar dentro do livro? O livro devorou você? Não, gente. Eu que quis entrar nele. Pra conhecer... Viver a história. E por acaso esse livro veio da biblioteca? Não. É meu. Já tenho faz tempo. Berenice, aprendi umas palavras mágicas com o Tutel que podem me ajudar a fechar o portal. Vamos experimentar? Tranca, retranca. Trava, retrava. Fecha tudo com uma só palavra. Pá. 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 Como era mesmo? Brisa! Oi, pessoal. Meninas, eu... Eu preciso da ajuda de vocês. Tirem esses chifres aqui, rápido. Tirem! Mas... Mas que buraco é esse? Mas o que está acontecendo aqui? Tá bom. Um beijo. Ô, lindeza. Acabei de falar com a Jana. Ai, bateu uma saudade da minha irmã. A fazenda. E da solzinha. Ah, nem me fala, minha cigarrinha. Nem me fala. É muita saudade mesmo. Liga pra ela, Ceci. Liga? Eu vou ligar. Mas é que antes eu queria falar com a minha sobrinha. Você viu a Maria Flor por aí? É que eu tenho uma novidade pra ela. Qual novidade? A cabra de Ertrudes teve filhotinho. Bom, a Maria Flor... Eu não vi, não. Ela deve estar ali se eu brincando com os meninos, Ceci. Será? Dá uma interfonada pra dona Laila, vai. Tá bom, tá bom. Alô? Oi, dona Laila. Fala, Severino. A Flor, você está por aí? Não, por enquanto a Flor não passou aqui, não. Mas ela deve estar chegando, porque a gente marcou o ensaio. Max e o Zeca estão até a final dos instrumentos. Tá bom, tá bom. Beijo. Por que você vai ter que não querer, amor? Ele estava procurando a Flor. Ué, ela não costuma se atrasar para os ensaios. É. Tecnicamente, ela só está atrasada dois minutos. Vamos continuar afinando. Isso, boa. Nossa, tem cada planta linda nessas ilustrações. Uma mais diferente que a outra. Nossa, que legal. De quando essas plantas incríveis devem ser essas sementes. Só tem um jeito de descobrir. Nossa, que incrível. Eu adorei essas sementes mágicas. Flor! 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 Ai, cadê o Severino? Que pena é essa? Diferente, né? Esquisita. É roxa. Max, Zeca, vocês viram a flor por aí? Eu estou o dia todo para cima e para baixo procurando ela feito doida. A gente estava esperando ela para o ensaio, mas ela não apareceu. É. Não estou gostando nada disso. Eu já revirei esse prédio inteiro. Onde será que essa menina se meteu? Calma-se, se a gente vai achar a nossa amiga. Vamos, Max, vamos. Ai, será? Será? Ai, ai, ai. Flor! Ué, essa pena não é igualzinha que vimos na portaria? Verdade. Igualzinha. Essa planta exótica. Estranho. Ela não estava aqui ontem. Vamos examiná-la. Não! Cuidado, Max. O pior perigo é aquele que a gente não vê. Tem razão. Melhor a gente checar se a flor não está no clubinho. É. Bora. Bora. Vem. Vem, Max. É. Aqui ela também não está. Tem alguma coisa fora da ordem, Max? Primeiro, o sumiço da flor. Depois, aquela planta louca que dá penas roxas. Será que entrou mais um personagem maluco aqui no prédio? Tudo é possível. Precisamos achar a flor o quanto antes. E essa é mais uma missão para os imensíveis. Os imensíveis. Os amicíssimos. Mediativos do prédio azul. Olha, Zeca. Tem um livro ali. Ciclopédia da Fora Encantada de Ondion. Como será que esse livro veio parar aqui? Será que ele veio da biblioteca? Eu não sei. Vamos falar com a Brisa e com a Berê. Rápido. Vamos. Flor! Flor! Ai, Severino. Já rodei todos os prédios da vizinhança e nada dessa menina. Justo hoje que eu precisava desse homem para me ajudar? Cadê o Severino? Nada, Severino. Mas eu ouvi alguém espirrando. Você também ouviu? Uhum. Olha ali. Tem um ovo roxo. Aqui também tem um. Muito suspeito. Vamos levar essas pistas. Vamos. Toma. Vamos. Valeu. Olha, a porta está aberta. Berê, Brisa, vocês estão aí? Será que elas também desapareceram? Ou estão lá dentro? Cuidado, Max. Esse lugar é perigoso. Verdade, Zeca. Vamos examinar as pistas. Vamos. Uma planta que solta apenas, ela só pode ser mágica. Max! Uma ótima peruco de cristal, sal do ar. Parem tudo o que vocês estão fazendo. Parem. Olha. Faltou o gosmo de lá. Ah, ela esquece! Nós temos menos de uma hora para fazer um antídoto. Ou então a minha prometida. Ela estará perdida para sempre. Como isso aconteceu? Vocês trouxeram sementes do portal? Eu não. Nem eu. Será que alguém entrou lá? Viram só? Que perigo! Eu preciso de asas de morcego raivoso e penas de coruja albina. Rápido. Ai, que bom que eu encontrei vocês. Um desses ovos é o Max. E talvez os outros sejam a Flor e o Severino. Essa não. Nós precisamos trazer todos de volta o mais rápido possível. Antes que seja tarde demais. Prestem atenção. Depois que aplicarmos o antídoto, precisamos descobrir como é que essa planta veio parar aqui. Olha, eu achei esse livro no pátio. Ai, essa não. Será que a flor atravessou o portal sem falar com a gente? Ai, que ousadia. Não é melhor a gente chegar ao portal enquanto isso? Tem razão, Brisa. Tem razão. Mas vamos antes que a Leucádia se destransforme e comece a fazer perguntas. Perenice, você fica aqui e aplica o antídoto. Eu? Mas eu posso... Não, fica aqui. Bom, eu acho que... Eu vou também. Então, Brisa, vamos. Que ruído forte. O que aconteceu? Eu dormi? Peraí, peraí. O que eu estou fazendo aqui? Ai, gente, cadê a florzinha? Será que eu desmaiei? Ai, essa não. Será que a pirralha voltou à biblioteca? Max, vem comigo. Rápido. Na escuta, detetive Zeca. Max, que bom ouvir sua voz. Eu estava com medo que o antídoto não fizesse efeito. A flor está aí com você? Os outros ovos serão a dona Leucádia, a Cici e o Severino. Nem sinal da flor. Entendido, Max. A flor só pode estar lá dentro. Vou dar um pulo lá pra ver. Não, não, não. Nada disso. Eu vou sozinho. Ninguém sabe o que pode haver do outro lado. Ah, é só um monte de livros empoeirados e barulhos estranhos. O que é? Vocês atravessaram o portal sem falar comigo? Calma, tio padrinho. Não vimos nada perigoso. Parece uma biblioteca abandonada, cheia de poeira e livros velhos. É, só que com personagens bem vivos, né, Brisa? Com personagens vivos? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Explica, explica. É que alguns deles andaram aparecendo aqui pelo prédio azul. Que perigo! Será que um deles pegou a flor? Brisa, não há tempo a perder. Vamos! Vamos! Eu acho melhor eu ficar aqui. Não vejo nem sinal da flor por aqui. Será que ela foi devorada? Espera, 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 espera. Eu, eu... Inacreditava, mas... Eu tô reconhecendo. Essa é a biblioteca banida de Ondion. Biblioteca banida? Muitas décadas atrás, essa era a biblioteca pública de Ondion. Assim, com esse acervo fantástico. Um dia, o antigo bibliotecário, ele resolveu dar vida aos personagens dos livros. Uau, fascinante. Arrepiante. Esquerda os pirralhos, vai. Continua, tio Téu. Então, quando um aluno da escola de magia de Ibigon frequentador assíduo da biblioteca, desapareceu, o conselho de sábios de Ondion ficou muito assustado. Desapareceu? Assim do nada. A sério? Sumiu! O aluno evaporou. Achavam que ele tinha sido engolido por um dos personagens dos livros. O bibliotecário foi considerado culpado. Mas, antes de ser preso, ele desapareceu. E ninguém nunca mais soube dele? Nunca. Chamava-se Sussuaruno. É um homem cultíssimo. Muito animado. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sempre desconfiei que ele tivesse se escondido na biblioteca que ele tanto amava. Uau! Talvez ele ainda esteja por aqui. Quem sabe pode nos ajudar. Mas, espadeirinho, não vimos nenhum porquê. Como ele era? Idoso. Muito idoso. E tinha uma barba branca. Estou um idoso. Mas precisamos encontrar a flor. Hã? Será que tem alguma pista aqui? Cuidado, Max. Não toque em nada. Deixa comigo. Essa não. Mais um ovo. E agora pode ser a flor. Não toque em nenhuma dessas penas. Vamos levar o ovo rapidamente pro armazém. Não temos tempo a perder. Vamos? Vamos. Só sobraram umas gotinhas. Rápido. Rápido, Zeca. Ela não tem muito tempo. Rápido. Mas o que será que a flor foi fazer naquele lugar? Vamos saber assim que ela voltar. Uhum. O que aconteceu? Onde eu tô? No armazém do Teobaldo. Nós encontramos você na biblioteca. Transformada em ovo roxo. Eu posso saber o que a senhorita estava fazendo por lá sozinha? Eu tive que voltar naquele lugar. São tantos livros incríveis. Tá maluca, flor? E lá sozinha? Aquele lugar é sinistro. Você tem noção do perigo que você correu? Hã? Uma ordinária entrando assim sozinha no mundo mágico? Mas o que aconteceu lá? Eu encontrei um livro falado. Fantástico. E dentro dele tinha algumas sementes. E eu precisei plantar pra ver o que nascia. Ah, aquela planta que dá penas lá no pátio? Isso aí mesmo. Eu achei elas tão lindas que eu precisei levar um vasinho lá pra biblioteca. E depois disso eu não me lembro de mais nada. Você deve ter tocado numa pena das chocadeiras e se transformado em ovo roxo. É, e espalhou penas roxas pelo prédio todo, transformando outras pessoas também. Isso é sério? Desculpa, pessoal. Mas já tá tudo bem, né? Tudo bem nada. Agora temos um problemão pra resolver. Eu preciso da Brisa e da Berê pra me ajudar a fechar o acesso à biblioteca banida o quanto antes. Biblioteca banida? Vem, Flor. Vamos chamar as feiticeiroviscas pra ajudar o Teobaldo e no caminho a gente te explica tudo. É. Ok. Tchau, Teobaldo. Desculpa, Teobaldo. Vai chamar quem? Feitice... Feitice o quê? Eucádia. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Como eu fui parar no seu armazém? Hein, lagarto mafundo? Eu posso saber? Eu tentei fazer uma surpresa criando pra você um jardim no pátio. Mas aí eu troquei as sementes e acabei fazendo você virar um ovo roxo. Foi mal, me perdoe. É por isso que eu não saio do capítulo 1. Que isso não se repita, mago trapalhão. Agora sai, que eu preciso me concentrar. Desculpe, meu amor, desculpe. Ufa, achei que ele fosse contar. Mas não contou. Ele tá do nosso lado. Ainda bem. Precisamos da ajuda dele pra fechar o portal. E vocês? Jura um segredo? No que depender de nós, ninguém mais vai ficar sabendo. Pode confiar. E você, nada de entrar lá de novo ou te transforma em lagartixa. Entendeu, Flor? Tá, eu entendi. Pode deixar. Como é possível que... Ô, Brisa, vai pra sua posição, vai. Isso, obrigada. Vamos começar, pessoal. Eu vou falar a minha fala primeiro, tá? Então, como é possível que a felicidade possa reinar em tal desigualdade? Ah, encontrei os larápios. Foram vocês, não foram? Nós o quê? E roubaram a minha pena de estimação, a pena que eu uso para escrever as minhas peças. Alto lá! Não pegamos nada. Ah, mas alguém pegou. Ah, e pegou justamente na hora que eu estava terminando uma nova peça. Olha, a gente escreve pelo computador. Ó. Computador. Será que estão falando a verdade? Sim, é que todo mundo é amigo. Ninguém roubou nada de ninguém. É. Isso. E vocês sabem muito bem que um indivíduo pode sorrir. Sorrir. E ser um vilão. Galera, será que ele é mais um personagem que veio da biblioteca? Se for, mando ele de volta. Agora mesmo. Venha comigo. Mas, mas, mas... Venha. Vai lá, confia nela. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ela sabe. Ah, mas por que se você esqueceu de me dar a minha bola? Ah, já é. Tem alguma coisa fora da ordem. Vamos para... Deve ser mais um personagem que fugiu da biblioteca. Vocês não acham? Detetives do Prédio Azul. Detetives do Prédio Azul. Galera. 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 Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. acabei de ouvir. O quê? Sabe o cara da pena? Sim. Ele não veio pelo portal. Não? E veio de onde, então? Ele falou que veio de Stratford, Upper Naval. Onde será que fica isso? Deixa eu ver aqui. Pelo que diz aqui, fica na Inglaterra. Como será que esse cara veio parar aqui? Eu não sei, mas eu acho melhor a gente achar a pena de imaginação dele o quanto antes. É verdade. Não precisamos de mais nenhum estranho rondando o prédio. Melhor a gente achar essa pena logo. Vamos lá. Ai, minha santinha, será que eu consigo? Vamos lá. Sim, eu aceito a sua palavra. É, 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 ô, ô, galerinha. Severino, que pingos são esses no chão? Que pingos? Ah, olha aí, minha santinha, olha aí. E por calhar a minha portaria, olha aí. Quem será que fez isso? Isso parece tinta preta. Aí. Max tem razão. Tem um cheiro muito forte de nanquim. E o papel que o Severino tá lendo tem um borrão preto também. Que papel é esse, Severino? Que papel é esse? Isso aqui é a maluquice da síndica que cismou que eu e a Cici temos que atuar na peça de teatro que ela escreveu. Eu tô tentando decorar. Tá puxado, viu? Vê se tá ficando bom. Escuta aí, escuta aí. Vê aí, ó. Sim, eu aceito a sua palavra. Olha, olha aí. Ó, ó. É, eu gosto. Não, tá bom, não. Tá, Severino, mas voltando ao que interessa. Foi a dona Leucard que escreveu nesse papel? Sim, sim. O texto é dela, foi ela que escreveu. É dela isso aqui. E onde ela tá agora? Ela saiu pra comprar tinta pra tinteiro. Tinteiro? É. Que coisa mais antiga. Muito suspeito. Galera, agora é uma ótima chance de investigarmos a casa da dona Leucard. Vamos. Boa sorte lá dentro, tio. Boa sorte. E cuidado, muito cuidado, hein. Vamos continuar. Sim, eu aceito a sua palavra. Ainda bem que a dona Leucard deixou a porta aberta. Parece que é a síndica que andou escrevendo com tinta por aqui. E ela usou o caldeirão. Achei! Olhem isso! Uma pena de escrever. Antigona. Não vai se empolgando, não, que tem dono. Olhe as iniciais. WS. É claro! Como eu não pensei nisso antes? Cadê o livro da nossa peça? Tá aqui. WS. William Shakespeare. O dramaturgo que nasceu em Stratford, up on Aden. No Reino Unido. Verdade. Mas o que é isso? Largue agora essa pena seus... Seus... Seus delinquentes ladrões de histórias! Pode confessar, dona Leucardia. A senhora usou magia pra trazer a pena do grande William Shakespeare. É que eu queria um pouco de inspiração emprestada. Vocês precisam ver a adaptação que eu fiz da peça dele. É uma obra-prima. Imagino. Galera, precisamos devolver a pena ao seu verdadeiro dono. Vamos lá. Mas o amigo estava dizendo que veio da Inglaterra? Sim, Teobaldo. E preciso voltar o quanto antes. Eu tenho trabalhos a fazer. Senhor Shakespeare, encontramos sua pena. Descobriram o larápio. Onde está o usurpador? Leve-me até ele. No caso, usurpadora. Estava com a dona Leucardia, a síndica aqui do Prédio Azul. É, não leve a mal. Ela queria uma inspiração pra escrever uma peça também. E acabou se empolgando. É, mas isso é imperdoável. É imperdoável. Ah, caro William, não importa quão boa seja uma pessoa. Ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. É uma boa frase. É minha, não é? De um verdadeiro mestre. Verdade. Bom, já que o problema foi resolvido, eu preciso voltar. Detetives, obrigado. Com licença. William, volte sempre. Adoramos a sua visita. Tchau. O que vejo daqui? Um frasco com veneno? Na mão do meu amado? Não! Um beijo meu irá salvá-lo. O que é isso? Não está dormindo? O quê? O que foi? Oh, oh, oh! Oh, minha amada... Julieta, Julieta, Julieta. Julieta. Oh, meu amado Jomeu. Finalmente poderemos ficar juntos... Para sempre. Para sempre. Sim, eternamente. E vivíssimos. Eu te amo, Julieta. Eu também te amo, Jomeu. Uh, um, um... Uh, um... Não. Ah, já acabou. Ah, 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 ah. Com ânimo, gente. Uma cirânia. Ué, mas no Romeo e Julieta de Shakespeare, o final é bem diferente. É, verdade. O casal morre junto, né, dona Leucade? Exatamente, não é um absurdo isso? Eu odeio finais tristes Eu não falei que eu ia melhorar a peça do bar do inglês? Ah, essa dona Leocádia Gostaram, gostaram? Vocês, da Rosada Que bom, vocês gostaram Eu tava ótimo Parabéns Quando eu crescer, eu quero ser poderosa, que nem a tia Teodora Já eu, quero fazer magias muito mais grandiosas Do que essas arrumaçõezinhas triviais Desde que vocês não façam mal a ninguém, tá tudo bem Uma vez, o Tito me contou Que a Berê tentou colocar asa de passarinho numa xícara E ficou com um rabinho de cachorro Acidentes acontecem Brisa e Berenice Venham já pra cá O que será que a tia leu mal aqui agora? Melhor não contrariar Vamos Tchau Tchau Boa sorte Obrigada Ô meninas Ô galerinha Puxa, esse pacho tá bonito, hein? Vem cá Vocês não viram a xícara por aí, não? Não Desde que ela mandou dobrar todas aquelas roupas ali Ai, minha santinha Onde será que ela se meteu? Parece que ela tomou um chá de sumiço, gente Como assim, Sabelina? Eu já fui querendo o prédio inteiro Eu já fui em todos os andares Em todas as portas E ela não tá em lugar nenhum Agora eu tô começando a ficar preocupado Tá, meu Severino A gente vai te ajudar a chá de a Cici Tá bom, tá bom Qualquer coisa me avisem, tá bom? Deixa eu procurar Tem alguma coisa fora da ordem? Esse sumiço da Cici tá muito estranho Galera, melhor a gente ir pra... Vocês sabem onde Galera, o que será que aconteceu com a Tia Cici? Será que mais um personagem escapou da biblioteca? É uma possibilidade Essa Teodora também, né? Chegou fazendo magia por todo lado E esse caso tem uma grande chance de ser bruxesco Nós precisamos investigar e encontrar a Tia Cici o quanto antes E essa é mais uma missão para os imbatidos Os invencíveis Os nada ordinários Detetives do Black Azul Onde se meteu minha cigarrinha, minha santinha? E aí, Severino Boa, galerinha Quando foi a última vez que você viu a Cici? Ah, foi muito mais cedo Ela disse que ia nos apartamentos para oferecer serviço Depois sumiu Desapareceu Escafedeu-se Você já checou com todos os moradores? Chequei, chequei com todo mundo aqui, ó Na porta de todo mundo E ninguém viu nada E quem foi a última pessoa que viu a Tia Cici? Foi o Sr. Teobaldo Ele disse que ela passou lá na síndica E que depois ia lá no 333 para oferecer ajuda Bom, já temos um ponto de partida Vamos É boa sorte, desistíveis Boa sorte Traga notícias boas Olha, Santinha Brisa, Berenice Vocês viram a Cici? Não, ela não está aqui E na casa de vocês? O Severino disse que ela ia passar lá para oferecer ajuda Mas não passou Deve ter desistido porque arrumamos tudo, magicamente Né, Berenice? Vamos seguir em beijo E fora Que doidas A barra está limpa, galera Sim, sim Valeu Detetives Parece que o portal está fechado E eu não estou vendo nenhum sinal de visitantes por aqui Que estranho A Brisa e a Berenice disseram que arrumaram um apartamento todo só com magia Por que será que elas precisaram dessa tábua de passar roupa? Galera, estou capando um som O que houve, Max? A tábua de passar roupa está chorando Tem minhoca nesse alface Detetives O fogo dessa tábua de passar roupa Tem a mesma estampa da blusa que a Tessice estava usando mais cedo Será? Vocês acham que... Só pode ser Melhor a gente levar essa tábua para o Teobaldo Com certeza Ah, sim, menina Valeu, flor Valeu, flor Seu Baldo Nós precisamos da sua ajuda Mas o que aconteceu? Estamos desconfiados de que essa tábua de passar roupa possa ser assíssima Mas como isso aconteceu? Não sabemos, mas eu capitei um choro vindo daí E eu conheço esse tecido Por todos os magos do universo Detetives, afastem-se Volta, volta, sem revolta O que é isso? O que eu tô fazendo aqui, hein? É Nossa, seu Teobaldo O senhor tá precisando de ajuda na limpeza, é? Ah, Cice, obrigado Mas pode deixar que da limpeza aqui do armazém cuido eu É mais seguro A última Oh, fiquem tranquilas, meninas Se o Teobaldo vai cuidar de vocês Só que comigo Nada de magia Eu quero todo mundo me ajudando a cortar a cebola Vamos? Cortar a cebola? Não Eu só entendi agora Suas pragas vão insistir nessa risadinha irritante Estão rindo por quê? Só porque eu caí da vassoura quando eu era pequena? É isso? Ei, a gente não sabe nada sobre tombo de vassoura, tá? Anedotas pra ler na escola? Era disso aqui que vocês estavam rindo, é? Sim E o meu livro de memórias? Onde vocês esconderam? A gente não escondeu nada Levou o nosso livro É Vai Mas o seu livro, dona Leocard Como ele era? Igualzinho esse aí Encadernado com a capa transparente e escrito à máquina E era a minha única cópia Se o meu livro de memórias não aparecer até o fim do dia Eu transformo vocês três em instantes Que? Vocês estão ouvindo essa risadinha bizarra? Qual de vocês fez esse som? Não fui eu Nem eu Sério? Estranho Mas e agora? O que a gente faz? É melhor a gente encontrar o livro da dona Leocard Uhum Mas e o nosso? Cadê? Ué, você deixou aqui Que estranho Será que a Brisa tá fazendo escola por aqui? E a dona Leocard confiscou nosso livro magicamente? Vamos lá atrás dela Vamos Abram 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 Suas pirralhas atrevidas Incontroláveis Ah, que cheia Leocardia Quer me sujar de tinta inteira? Será que foi aquele lagarto metido a mago Que pegou meu livro de memórias Pra descobrir meus segredos? Se a Brisa diz que ela e a Berê não saíram de casa Quem pode ter pego o livro da dona Leocardia? E o nosso? Vamos pra... Vocês sabem onde Rato Vamos Vem Galera, eu tava pensando aqui e... Será que a pessoa que pegou o nosso livro Pensou que fosse uma cópia das memórias da síndica? Bem pensado Elas disse que as capas eram iguais Mas quem ia querer roubar as memórias da dona Leocardia? Eu aposto que tem histórias engraçadíssimas Será que um personagem fofoqueiro fugiu da biblioteca e invadiu o prédio? Não sei Mas esse bíblio bandido tem que aparecer E essa é mais uma missão para os imbatim Poder em si Os bibliófilos Detetimes do Prédio Azul Pois é, dona Laila Tava eu sentada aqui na minha portaria Os olhos bem abertos Atentos como sempre Porque a senhora sabe, né? Quando eu fui ver O meu livro tinha sumido É mole Quem é que aguenta? Pois é, você sabe que a minha biografia do Raul Seixas também sumiu? Sério? Severino É por favor Por acaso você viu alguém passando por aqui carregando livros? Ou mais uma vez você estava dormindo no serviço? O que é isso, Leocardia? O que é isso? Eu não durmo em serviço nunca Mas ó, me parece que tem gente sim Tem gente pegando livros de todo mundo aqui no prédio hoje Quanta incompetência, hein, feminino? Espere Os livros de vocês também sumiram? Aham E nenhum dos dois viu ninguém ou algo diferente no prédio hoje? Por quê? Você está desconfiando de alguém, teu baldo? Não, não, ainda não É que um dos meus livros mais valiosos desapareceu E o meu livro de memórias também Será que tem algum ladrão à solta aqui pelo prédio? Será? Galera, vocês ouviram? Tem alguma coisa fora da ordem O caso é muito mais sério do que nós imaginávamos Detetives, precisamos ampliar nossa investigação É, sabemos que quem roubou os livros passou pela casa da dona Leocardia Pelo armazém e por aqui, pelo pátio E lembrando que o ladrão também passou lá na minha casa E pelo visto, na portaria também Ô, galerinha, beleza? Estamos investigando o sumiço dos livros daqui do prédio Conta pra gente Onde você estava quando o seu livro sumiu? Bom, eu estava lá na minha portaria Sentado na minha mevinha Exercindo a minha função Atento como sempre Aí, de repente, eu escutei uma risadinha Só que era uma risadinha sinistra Aí eu levantei pra ver de onde é que estava vindo essa risadinha Aí quando eu voltei, o livro tinha sumido É mole? Risadinha Detetives, vocês se lembram que quando o nosso livro sumiu Nós também escutamos uma risadinha bem estranha Verdade, tem ruído nessa história Vamos falar com as outras vítimas Boa sorte Boa sorte, detetives, boa sorte Obrigada, CP Olha, marcador de livros Ei, isso pode ser uma pista Deixa que eu pego Vamos Vamos O que você está fazendo, teu baldo? Eu estava tentando fazer uma poção para trazer o meu livro de volta Mas sem ele, assim de memória Eu não estou conseguindo Você reconhece esse marcador de livros? Mas é claro Eu usei para marcar a página da poção que eu estava fazendo quando o meu livro sumiu Mas onde foi que vocês o encontraram? No corredor da síndica Teobaldo Quando foi que você percebeu que o seu livro tinha sumido? Bem, eu estava aqui fazendo uma poção Quando, de repente, eu ouvi alguém rindo Eu fui ver quem tinha chegado Mas não havia ninguém E quando eu voltei para... Quem? Alguém rindo? Oh Uma risadinha assim, engraçadinha Repa Essa risadinha está muito suspeita Está me cheirando a magia Magia? Vocês acham? Será que o efeito da poção de proteção que eu coloquei no novo portal passou? Não, era uma solução provisória Mas eu achei que fosse durar mais tempo O prédio pode estar correndo perigo Detetives Diante da gravidade da situação Eu... Eu... Desembucha, Teobaldo Eu vou me juntar a vocês na investigação É Então É que assim Eu não sei não É que nem todo mundo tem É... Jeito Para detetives, sabe? É Pois saibam vocês Que para ser um bom mago É preciso ter uma boa capacidade de dedução E isso eu tenho Hum... Será? O que vocês acham? Você pode ajudar Mas por um período de experiência Você aceita? Ih, uma Ih, tipo de clave que eu aceito Oba, 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 oba Oba, oba Detetive e teu palco se apresentando É Precisamos interrogar a dona Leocádia e a Laila Para saber se elas também escutaram essa risadinha Quando os livros delas sumiram Já sei Vamos nos dividir Eu e o teu balto falamos com minha mãe E vocês falam com a pro... Com a dona Leocádia Combinado Aí a gente se encontra no terceiro andar Muito bem Tomem cuidado quando falarem com a Leocádia Para não levantarem suspeitas Eu não quero nem pensar nos gritos Que ela daria se descobrisse esse novo portal Pode deixar com a gente Vamos Vamos O que vocês querem, pestes? Vieram devolver o meu livro? Ainda não, mas estamos trabalhando nisso Então eu acho melhor serem rápidos Se não quiserem começar a acumular poeira Leocádia, seus detetives Pergunta pra eles se eles viram o meu livro por aí O livro da dona Berta também sumiu? Sumiu Mas o meu é mais importante Muito mais importante É a prioridade máxima, entenderam? Vocês também ouviram uma risada Quando os livros sumiram? Ouvir, estranhíssima Parecia alguém de deboche Mas o que isso tem a ver com o sumiço do meu livro? Isso é exatamente o que nós estamos investigando Será? Vocês acham Que aquela sobrinho de gente... Por enquanto, não achamos nada Como diz o nosso amigo Zeca Antes de acusar, precisamos de provas precisas Então deixem de blá 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 E vão descobrir quem pegou o meu livro e o da vovó É, mas dona Leocádia, a gente... Dona Leocádia, a gente... Na escuta, detetive Zeca Pode falar, detetive Max A dona Leocádia acabou de confirmar Que ela também ouviu uma risadinha Quando o livro dela sumiu Câmbio Minha mãe falou a mesma coisa Melhor nos encontrarmos no apartamento das feites heróviscas Câmbio e desligo Vamos lá, vamos Brisa, por acaso você ou a sua irmã pegar o meu livro de magia de novo? Não, de padrinho, nem saí hoje E a Berê tá trancada lá no quarto a horas Acho que dormiu E não pegou livro nenhum? Nem da sua tia, do Severino, nem da Laila? Não Olhem, mais marcadores Ei, aquele ali é o nosso Tem um em forma de guitarra Aposto que é da sua mãe Zeca Com certeza Afinal, Brisa Como será que esses marcadores vieram parar aqui? Não sei Alguém deve ter deixado cair por aí Brisa Chega de brincadeira Diga logo o que está acontecendo Tá, tá bom Eu tentei fazer uma magia nova pra fechar o portal Mas não deu muito certo Brisa Isso que você fez foi muito perigoso Mas que ousadia E como você retirou o feitiço que eu tinha colocado no portal? Ah, foi fácil Já tava enfraquecendo mesmo Alguém vai ter que entrar lá na biblioteca pra ver o que está acontecendo Eu é que não vou Eu vou Não, não, de jeito nenhum Pelo menos não sozinha Aliás, eu não quero ninguém entrando nessa biblioteca sem estar comigo Eu pensei que eu tivesse deixado isso bem claro Desculpa, padrinho Vamos precisar de reforços Melhor chamar sua irmã Mas o que está acontecendo aqui? Mas que risadinha mais sinistra é essa? É a mesma que eu escutei no armazém? A mesma? Olhem Aqui o meu é É um olho? Roca Incrível Espere Esse Esse é o livro dos livros Eu já ouvi essa história antes Espertinho Eu aposto que ele engoliu todos os outros Mas como? Ele tem propriedades mágicas Ele sai pelos arredores Invisível Olha tudo em volta Na procura de livros que ainda não conheça E pega todos os que encontra pra ele Mas como isso aconteceu? Provavelmente Ele foi ativado quando a Brisa fez o feitiço Olha o que você fez, hein? Bebe Silda Foi mal Eu só estava tentando ajudar Ainda bem que ele só engole livros Me ajudem a virar a aula de cabeça pra baixo Vamos Preparada? Dois, três e vai Opa! Vai, segura Sacode Sacode Tá caindo tudo Olha que maravilha Devolve, meninão Devolve Vai, sacode Isso Quem será? É melhor não abrir a porta Essa não Encontramos o meu livro E você, Brisa Não me apronte outra dessas Ouviu bem? Desculpa, de bateria Essa garota é indomável Tome o livro da Leocádia Precisamos devolver Antes que ela descubra o portal E venha aqui Abram! Abram logo! Eu sei que vocês estão aí Abram logo isso! Galera Não vai dar pra segurar a fera Por muito tempo Não pode descobrir Pronto, conseguimos Bem na hora Adivinha quem tá esmurrando a porta Se não abrirem a porta agora Eu vou ter que derrubar Deixem ela comigo E vocês cuidem disso É pra prêmio Não é? Olha, Leocádia O livro é Como é que eu vou dizer? Ousado Você não acha Que algumas pessoas Podem se sentir Incomodadas Com Que mais coisas Que você cita aqui delas? Por quê? Hum Complô Pra você perder O concurso de Miss Juventude Mágica É Sabotagem Na sua primeira prova De voo de vassoura É E se alguém Que você acusa aqui No livro Resolve te processar Por calúnia Pensa bem Esse tipo de processo Pode custar um dinheirão É? Passa-se pra cá Pensando bem Tem muita gente invejosa Nesse mundo É? O que será que tinha nesse livro? A gente bem que podia ler Deixem comigo Pestes, pulgas Me ralhos Fora daqui Seus meus pilopeiros Vai, vai, vai 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 Vai